confirmada, essa história de que Urna não completou todo o processo de votação de presidente. Enfim, tem algumas irregularidades aí que colocam sob suspeição o processo eleitoral, porque já vinha uma história anterior. Isso é que eu gostaria de colocar aí para a gente comentar, que isso não é bom. Não é bom, porque eu sou do século passado, eu lembro das apurações em cédulas de papel, e eram presa fácil de fraude, de todo tipo de manipulação, e desde o início, a tecnologia envolvida na questão da urna eletrônica era justamente para ter uma apuração rápida, porque quanto mais lenta a apuração, mais facilidade você dá para ter a fraude. Então, quando você faz uma apuração quase que instantânea, o processo de fraude fica inviável. E por ser um processo eletrônico, é rastreável. Então, eu não corroboro essa suspeição. O processo eleitoral, eu não vejo por que ser alvo de tanta suspeição. Claro que tem que ser fiscalizado, claro que tem que ser visto com muito cuidado, mas, evidentemente, esse tipo de nervosismo gerado em torno da urna eletrônica não é uma boa ideia, gera instabilidade no processo. E eu acho que boa parte da população se sente à vontade de ter que um sucesso o processo eleitoral nas urnas eletrônicas. O grande momento de questionamento que a gente teve durante a campanha foi uma entrevista do candidato Jair Bolsonaro, em que ele afirmou textualmente que não aceitaria o resultado, se o resultado não mostrasse a sua vitória, que se isso não acontecesse, seria fraude nas urnas. Acabou dois dias depois tendo que refazer a declaração, disse que não era bem assim, mas, enfim. E esse questionamento das urnas também a gente tem que remontar há quatro anos atrás, quando a S. Neves, no dia seguinte, após perder as eleições para Dilma Rousseff, também lançou essa suspeita. Acho que, diante de tudo isso, nós estamos vendo... Uma coisa que já era passado, né? Eu me lembro exatamente da sensação de ouvir essa declaração e no dia seguinte entrou, o PSDB realmente entrou com o questionamento no TSE e ficou uma sensação mesmo. Tipo, há quanto tempo que a gente não tinha esse nível de suspeição? Aquilo era uma coisa nova, né? E depois veio o Congresso votando na mini-reforma. O Supremo é que deteve. Sim, o Supremo deteve a partir de uma manifestação do próprio Ministério Público Federal, que considerava que impressão de voto seria um risco para a segurança da privacidade do voto. Nós já temos a boca de urna de Minas, governo de Minas, não é isso, Heitor? Dado importantíssimo que chega para a gente nesse momento, a boca de urna, então, a eleição para o governo do Estado, vamos colocar aqui na tela, já está aí. Romeu Zema, do Partido Novo, aparecendo aí em primeiro lugar, uma surpresa aí nessa boca de urna, 41%. Antônio Anastasia, ficando com a segunda posição nesse levantamento, com 29%. Fernando Pimentel, do PT, 22%. A próxima tela, Dirlene Marques, do PSOL, 3%. Adal Kleber Lopes, do MDB, também com 3%. Jordano Metalúrgico, do PSTU, 1%. João Batista, Marisguia da Rede, Alexandre Flack e Claudinei do Lim, não pontuaram aí na pesquisa da boca de urna. Isso é que é, assim, surpreendente. Existia aí uma expectativa de que Romeu Zema pudesse ir para o segundo turno com Antônio Anastasia. Agora, em primeiro lugar, e com esta vantagem, não é? É, e pela boca de urna, a diferença que o Anastasia tem sobre o Pimentel, lhe garante a segunda posição. Então, assim, é um dado absolutamente surpreendente, porque você tem o terceiro lugar, que estava disputando com o segundo lugar. Então, o resultado que poderia se esperar era o Anastasia e o Zema. Só que o Zema está em primeiro, com quase o dobro, não é quase o dobro, mas bem mais que o Anastasia. E o Pimentel, ele realmente, ou seja, houve uma queda pelas pesquisas eleitorais de véspera. O Anastasia perdeu um pouco de eleitor para o Zema e houve uma grande convergência de vós. A se confirmar, não é? É, a se confirmar. Isso é uma boca de urna e não é um resultado definitivo. É boca de urna. É uma pesquisa feita hoje, né, com os eleitores. E a pesquisa aqui, as pesquisas que saíram ontem são muito diferentes desse resultado, apesar de que existia um viés de alta dele acelerado e isso era perceptível já na pesquisa de ontem. Se se confirmar é bastante expressivo, porque o Romeu Zema, o Adriano estava comentando, ele não dobra a Anastasia, mas praticamente dobra a intenção de voto de Fernando Pimentel nesse levantamento. Gente, se esse resultado realmente se confirmar da boca de urna ao longo das apurações, é algo absolutamente histórico para as eleições. Um candidato sem tempo de TV, com a campanha inteira praticamente em redes sociais e no corpo a corpo com eleitores pelo Estado, chegar a 41% dos votos. Era uma arrancada que se deu praticamente só na última semana da eleição. Ele abriu essa semana com 10% de intenções de voto nas pesquisas. Chegaria a 41%, quer dizer, um crescimento de 300% em uma semana. E a chamada onda laranja, como os seus eleitores estavam pregando nas redes sociais, parece que foi realmente avassaladora para os adversários. E tem um dado importante que eu imagino que um partido como novo, emergente, ele esteve no Tamirano principalmente em bancadas estaduais e federais. A se confirmar essa votação do Zema, é de se imaginar que a bancada estadual e federal do partido novo vai ser expressiva. Tem que se confirmar se houve de fato essa colagem, votar tudo no partido. E é um indicativo de que pode ter uma reviravolta também no Senado. Porque a eleição ainda ficou absolutamente indefinida a partir dessa boca de urna. Porque vai ficar muito feita em doping, esse resultado não se confirmar. E boca de urna pode dar algumas diferenças, mas quando você tem 41%, o que indica que o Romeu Zema está em primeiro, a Nassazin em segundo e a Nassazin em terceiro. Lembrando que a maior aposta de Romeu Zema nessa reta final também foi a vinculação à campanha de Jair Bolsonaro para a presidência da República. Exatamente. Acho que é interessante até explicar um pouco da sistemática também da boca de urna, que é feita no dia de hoje, né, André? É, se quiser eu posso falar um pouquinho, né, a boca de urna, a diferença de decisão de voto, ela não mede em quem você vai votar, é em quem você votou. E você pega o eleitor após o processo de votação. Então, o erro, para ver, é porque foi um erro de campo e de metodologia, que geralmente é difícil. Nós temos a boca de urna, que não está ali na tela do Heitor Peixoto, mas eu tenho aqui os números do Senado, Minas. também uma grande surpresa. Rodrigo Pacheco, do DEM, aparece com 22% na liderança. Carlos, jornalista Carlos Viana, com 21%, colado nele. Diniz Pinheiro, com 18%. Diniz e Rodrigo Pacheco fazem parte da mesma aliança, estão na mesma chapa. Então, Rodrigo Pacheco, 22%, Viana, 21%, Diniz, 18% e Dilma Rousseff, 15%. Dilma que apareceu todo esse tempo nas pesquisas, não só de um instituto, mas de todos, com a diferença para os demais candidatos de, no mínimo, 10 pontos, né? Agora, no finalzinho, talvez 8, 9 pontos. Mas, ou tem alguma coisa errada, ou erraram os institutos, ou errou a boca de urna. Mas, é um dado que realmente surpreende bastante, Vivian, mas a gente já levantava que, no programa de ontem, que a gente fez aqui ao vivo, a quantidade de eleitores indecisos que havia para o Senado, tanto na primeira vaga, quanto na segunda, e que aquilo ali podia fazer a diferença. E será que em poucas horas, assim, será que inverteu o jogo dessa forma? Eu estava afirmando, ao longo desse primeiro turno, que a liderança da Dilma não era uma liderança, assim, garantida, porque ela estava tendo, então, de 27% do total do eleitorado. E você tinha um número aí de 40% de indecisos, né? Mas não sabe e tal. Mas, no final, já era bem menor, não é? Pois é, mas, de qualquer forma, nunca um... Esses são os votos válidos. Esse percentual dela não garantia para ela uma posição. E, claro que houve essa reviravolta, né, das urnas, que tudo indica que aconteceu aqui em Minas, porque já é um outro... Não é só um Senado governador, mas um Senado também... Você tem três candidatos, quatro candidaturas que estavam atrás da Dilma que superaram, né, pelo que apareceu na boca de urna. Então, eu acho que as pesquisas deveriam estar certas. O que mudou é esse momento do voto. E aí, as redes sociais estão colocando um problema para as pesquisas de véspera. O eleitorado pode estar mudando rapidamente a intenção de voto, que uma pesquisa feita anteriormente, se não será muito polarizado, talvez não consiga captar. Agora, só uma informação, que as votações continuam. Sim, sim. Há muitos locais de votações, eu não sei se muitos, mas alguns locais de votações que estão... a coisa continua acontecendo, não é? Esse ano, a coisa está incerta. É, a eleição de mês, para mim, é mais emocionante, assim, e está se configurando. Bom, vem as outras, porque a gente vai nos outros estados. Mas essa eleição, assim, é absolutamente estonteante, ninguém esperava isso. É uma reviravolta completa nesse cenário da disputa para o Senado, e que indica também que houve, provavelmente, se os dados estiverem corretos tanto para o governo quanto para o Senado, o antipetismo bateu forte em Minas Gerais e estaria se manifestando nas urnas. Está parecendo que não foi só em Minas, não. A gente já tem dados da Boca de Urna do Rio de Janeiro, não é, Vivi? Vamos colocar aqui na tela? Vamos para o telespectador acompanhar aqui, então, os dados. Vamos aqui, para governador, Rio de Janeiro, olha esse cenário. Wilson Witzel, do PSC, aparece com 39%, uma completa surpresa, e nada apareceu nesse sentido durante essa campanha. Eduardo Paes, do Democratas, com 21% na segunda posição, e Tarcísio Mota, do PSOL, 15%. Mesmo o Tarcísio Mota, ele não aparecia, quem aparecia com 20%... O terceiro Romário, né? Era o Romário. Era o Romário, o Romário e o segundo, o Romário e o segundo, com 20%. O Romário estava só na segunda página, o índice que estava em terceiro, exatamente. O Romário aparece em quarto, Podemos aí com 9%, Marcia Tiburi, do PT, 4%, Marcelo Trindade, do Partido Novo, 1%. A gente não tem aqui, mas o Índio da Costa apareceu com 6% aqui, entre o Romário e a Marcia Tiburi. Vamos ver ele aqui próximo. E que aí tem candidatos que não pontuaram nessa pesquisa, mas também, então, dentro disso que vocês estavam comentando, uma completa surpresa que pode ser consequência dessa onda. As pesquisas de vésperas estão sendo contrariadas, assim, abruptamente. Então, os estudos vão ter que explicar isso. O Rio é que eu acho mais difícil, eu não sei dizer qual era o movimento que o Wilson Witzel estava fazendo, mas para não aparecer de jeito nenhum entre os primeiros colocados, pelo menos os três primeiros colocados, e agora com essa vantagem, os institutos vão ter que explicar. Nós temos também os números que estão comigo aqui, não estarão na tela, mas vou cantar de São Paulo, votos válidos, claro, a boca de urna. Dória, 31%, Skaf, 21% e França, Márcio França, que é do PSB, 21%. Também são números que não apareciam com essa... Dória e Skaf apareceram o tempo todo, cabeça a cabeça, com uma diferença mínima. Mas me parece que na véspera já estava o Dória e tinha dado uma escapadinha. Desculpa? Os resultados de São Paulo estão de acordo com o script. São Paulo não é uma reviravolta. São Paulo não é uma reviravolta tão abrupta como ocorreu em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Mas os números são bastante diferentes de qualquer maneira. Sim, com certeza. É, nós estamos curiosos. Agora sim, temos... Já temos dados aqui, Viviane, dados de apuração, não mais de boca de urna, a eleição lá em Tocantins, 14% das urnas apuradas. A gente tem aí Mauro Carlesse, do PHS, liderando com ampla vantagem, 61%. Carlos Amasta, do PSB, com 27% dos votos neste momento. Marlon Reis, da Rede, 7%. César Simoni, do PSL, 4%. Bernadette Aparecida, do PSOL, não pontuou por enquanto nessa apuração. Brancos e nulos até o momento, 17%. Eleição do Tocantins, então, que já tem 14% das urnas apuradas. Lidera o governador que venceu as eleições extemporâneas para o governo do Tocantins que ocorreram no primeiro semestre desse ano. Já temos dados mínimos aqui também de Minas Gerais, ainda nem apareceu aqui a porcentagem de urnas apuradas, que é um dado bem inicial, mas mostra aí o que a boca de urna também já estava mostrando, Romeu Zema, o Partido Novo, exatamente 37%, Antônio Anastasia, 34%, está muito próximo, mas acabou de começar essa apuração. É muito pouquinho, é 0,05%, estão me avisando. Então, ainda é um... Mas mostra a tendência que a boca de urna já estava revelando, né? Inclusive, na primeira urna que retiraram o boletim, tinha o mesmo indicativo. Ele estava com mais votado. Ele tinha uma vantagem significativa, ele tinha 180 e tantos votos contra 100 e poucos do Anastasia. O Tocantins está bastante acelerado lá, de agora já virou para 27% de urnas apuradas, então, continua aí a liderança do Carlesse, com 58%, Carlos Amasta, do PSB, 30%. Aí os dois principais colocados no Tocantins. A eleição ocorreu em junho, né? É praticamente quase um referendo da eleição para o atual governador. Agora, essa movimentação, quer dizer, esse resultado diferente, a boca de urna está sendo feita pelo Ibope. O Ibope ainda não fez nenhuma... Ainda não deu nenhuma informação, nenhuma consideração sobre a diferença dos números, né? Até agora não apareceu nada. Por enquanto não apareceu nada. Provavelmente, na hora que a gente for passar a bola para o nosso estúdio web, deve ser um dos assuntos mais quentes aí das redes sociais. E nós, assim, diz o Instituto de Versílio, começamos a falar que a pesquisa de ontem apurou as tendências de ontem do eleitorado. E que hoje mudou alguma coisa. Evidentemente, o que eu acho que, arriscando uma explicação para o lado deles, é que as eleições ficaram tão polarizadas em torno de um eixo, que talvez até algumas escolhas já tivessem sido feitas, mas não eram ainda declaradas. Ainda não estava num ponto de maturação por parte do respondente. Só na hora de votar que ele expressou aquela vontade. Mas eu, assim, dava para desconfiar que haveria alguma reviravolta, né? Mas não dessa forma tão abrupta, né? E tão sem condições de ser previsto. Por que foi tão silencioso, pelo menos do ponto de vista das pesquisas, a emergência de Romeu Zema? Com certeza. Isso é tão surpreendente, né? Será que isso tem jeito de ser explicado como um fenômeno de reta final de 24 horas? Eu ainda estou em dúvida sobre essa questão, né? O que ficou claro nos últimos dias era uma percepção de que muitos eleitores de Antônio Anastasia estavam avaliando uma mudança de voto em Romeu Zema com o objetivo de derrotar antecipadamente o PT. E isso circulou muito em redes sociais, né? Em alguns discursos também que foram feitos, né? Pela própria, por gente ligada à campanha do Zema, que fazia apelos aos eleitores de Anastasia para que trocassem o voto com esse argumento. Então, isso apareceu de forma significativa nos últimos dias. Não se imaginava, talvez, que fosse forte a esse ponto de colocá-lo na liderança folgada ao fim desse primeiro ponto. Fato concreto que o melhor resultado dele foi 22% a menos de 24 horas, né? 22%. Para ele chegar em 41, se a boca de urna estiver correta, teria um salto aí de 19 pontos. É muita coisa? Não é pouca coisa, né? Não é uma... Mas é mais uma evidência de como que as redes sociais, esse poderoso instrumento que quase todo mundo tem, que é o smartphone, ele está mobilizando tanto o eleitorado. A gente falou agora há pouco das fake news, que infelizmente pegaram, porque as pessoas estão com isso aqui na mão, vão votar com isso, ficam uma hora na fila e estão lá trocando notícia, né? Trocando informação, conversando sobre política. Então, a conversa com amigos e parentes é um dos grandes informadores de opinião junto ao eleitorado. E boa parte dessas conversas hoje estão convergindo no WhatsApp, nas redes sociais. Então, isso é mais um fator que eu acho que está colocando essa imprevisibilidade. Nós temos resultados iniciais aí também do Distrito Federal. Temos aqui na tela já... 11% de apuração. Vamos ver aqui o Distrito Federal, a situação nesse momento, 11% das urnas apuradas. O Ibanez confirmando aí a ascensão nos últimos dias, né? Do MDB aparecendo aí com ampla liderança também, 43%. Rodrigo Hollenberg, do PSB, vem em segundo com 14% dos votos nesse momento. Rogério Rosso, do PSD, 11%. General Chagas, do PRP, 7%. Eliana Pedrosa, do PROS, também 7%. Alberto Fraga, do Democrata, 6%. Fátima Souza, do Pessoal, 4%. E Júlio Miragaia, do PT, 4%. Na próxima tela aqui, a gente tem Alexandre Guerra do Novo, com 4%. E Guilhem, do PSTU, não pontuando aí nessa pesquisa. O Ibanez foi outro caso de uma arrancada ao longo da campanha. Não foi uma arrancada de reta final, mas foi uma arrancada consistente ao longo de toda a campanha. Ele largou na quarta colocação e chega na liderança com bastante folga. É uma novidade na política do Distrito Federal. Era o presidente da sessão regional da OAB, do Distrito Federal, disputando sua primeira eleição. Distrito Federal, que tem um quadro bem atípico em relação a outros estados, porque os três últimos governadores foram presos. O atual governador Rodrigo Hollenberg, que está ganhando uma sobrevida, até agora, na apuração, chegando ao segundo turno, mas apenas com 14% dos votos válidos e com o governo desaprovado por 60% da população do DF, segundo pesquisas. E as pesquisas, no caso do Distrito Federal, como o São Paulo também funcionaram nesse caso, conseguiram prever esse movimento, talvez, porque já estava acontecendo. Então, quando é um movimento abrupto, a pesquisa realmente tem dificuldade de captar. Pode captar uma tendência, mas não a numeração. Agora ficou muito clara, igual você estava dizendo, porque no início desse processo eleitoral, existia uma dúvida, se as redes sociais teriam esse protagonismo mesmo, ou se valeria o velho arranjo da TV, do tempo de propaganda, mas isso agora parece que está ficando bem consolidado. Falando em protagonismo de redes sociais, vamos chamar a nossa central, a nossa central web, que tem informações para nós, inclusive sobre aquilo que a gente vinha discutindo aqui, que é uma das evidências da força das redes, que é a evidência da fake news nessas eleições. Priscila Cunha. Estamos de volta aqui no central web. Marcos Marinho, queria comentar alguma coisa sobre fake news mais cedo? Então, eu estava observando um comentário vindo do estúdio sobre a crescente de fake news e como é difícil o monitoramento pelas mídias digitais, principalmente no caso do WhatsApp. E eu acho importante adicionar um ponto também, que nessa eleição, acho que de uma maneira bem mais explícita, a gente viu um grande trabalho de desconstrução das referências mais tradicionais. Então, a gente percebeu que muita gente começou a se pautar, de fato, pelo que recebia através do mensageiro eletrônico, independente da fonte, se estava no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo do trabalho, a pessoa tendia mais a acreditar, em relação a não acreditar em jornais que são mais consolidados, em revistas, em noticiários, ou seja, a gente percebe que houve uma desconstrução das fontes referenciais mais tradicionais e um crescimento desse tipo de comunicação intragrupo, ao qual a gente não tem nenhum tipo de controle ou nenhum tipo de mensuração da veracidade do que é divulgado por ali. Então, a gente percebe que é um processo muito mais amplo que está impactando essa eleição do que simplesmente a dinâmica e velocidade de comunicação, na minha perspectiva. Ana Carolina, a gente estava falando aqui do WhatsApp, como principal divulgador das notícias falsas. Nós temos aqui, diretor, uma arte que fala sobre isso. Vê se você consegue colocar na tela para a pessoa de casa. Nós temos aqui, Ana, 51% avisa para a pessoa que aquela informação é falsa. 26% não toma nenhuma atitude, 2% sai do grupo, 4% silencia o grupo e 17% compartilha conteúdo verdadeiro relacionado ao assunto. Quer dizer, a gente tem aí um grande percentual de pessoas que percebe que a informação é falsa, mas não tenta rebater, não é isso? Sim, agora, tem uma discussão recente também nas redes que é sobre o potencial da pessoa em acreditar na verdade. Então, surge um termo aí da auto-verdade. E aí, é comum as pessoas relatarem, sobretudo nos grupos de amigos, de família, você recebe uma fake news, você apresenta o contraponto, apresenta uma outra fonte e a outra pessoa simplesmente ignora. Então, essa pesquisa, ela é bastante interessante para a gente avaliar o comportamento, mas é bom também a gente levar em consideração esses outros aspectos, né? Que é uma discussão recente dessa auto-verdade, de como as pessoas simplesmente preferem acreditar. Tá certo? Eu vou passar a bola, devolver para o estúdio principal, porque as pessoas querem ver resultados e é aí que eles chegam. Com você, Vivian Menezes. O presidente, que tem muita gente ansiosa, esperando, nós vamos ter que esperar mais. Agora são 20 para 6, esse resultado só é liberado às 7 horas da noite por causa do Acre, que tem um fuso de diferença de duas horas. Então, vamos ter que esperar um pouco mais. Mas, de qualquer maneira, temos aí, vamos repassar, Heitor, Tocantins, Distrito Federal e Santa Catarina, que são os números, os mais avançados. Na verdade, nós temos um processo um pouco lento de apuração, tudo indica, está aparecendo, não é? Vou começar com Santa Catarina, que é um dado que a gente ainda não apresentou, também parece que tem surpresa aí. 5% das urnas apuradas, comandante Moisés, do PSL, o mesmo partido de Bolsonaro, liderando a disputa com 30%, Gelson Merizio, do PSD, em segundo, com 24%. Mauro Mariani, do MDB, 19, Décio Lima, do PT, 16, Camazão, do PSOL, com 8%. Porta Nova, da Rede, 2%, Ingrid Assis, do PSTU, 1, e Jesse Pereira, do Patriota, também 1%. Votos brancos e nulos, neste momento, 18%. Vamos passar aqui para o... Vocês querem comentar alguma coisa, Marco, desse cenário? É, outro cenário que surpreende, porque o candidato do PSL, ele não aparecia, pontuando a ponto de chegar ao segundo turno, nas pesquisas que foram divulgadas previamente em Santa Catarina, e parece ser mais um indício aí de um crescimento atrelado a Jair Bolsonaro nessa reta final. É, tudo indica que Bolsonaro gerou uma onda que está pegando, né, candidatos para Senado, para governador, impulsionando para cima, né, é um indicador. Só lembrando, antes de você passar para o próximo, Minas Gerais continua parada a apuração em 0,05%. Nós já mostramos aqui os primeiros números, dando vantagem para Romeu Zema, à frente, e seguido de Antônio Anastasia, daqui a pouco a gente volta nesse número para as pessoas que não viram terem a oportunidade de conferir. Vivi, é só 5.400 votos apurados em Minas ainda, é muito pouco. É, 0,05% é isso, né? Exatamente, 5.400 votos, mais ou menos, é bem pouco, e talvez tenha a ver com esse problema do atraso que a gente teve aqui, né, o segundo colégio eleitoral do país, com problemas aí, né, na identificação da biometria, então isso aí certamente está interferindo. A biometria, ela está em quatro cidades importantes e muito populosas do Estado, que são Antágio, Uberlândia, Uberaba e Betim, se não me engano, me corrigo se eu estiver errada, não é, quer dizer, se tem problemas, isso certamente atrasa. É, agora mesmo em cidades em que não é obrigatório ainda, como Belo Horizonte, quem já tinha feito o recadastramento foi identificado pela biometria, foi o meu caso, né, uma experiência própria, até que não teve dificuldade, na minha sessão, pelo menos na parte da manhã, eu estava bem tranquila. Agora, 15 para 6, as pessoas continuam votando em contagem. Vamos passar, vamos repassar o Distrito Federal, então, para o telespectador que chegou agora, 25% das urnas apuradas, e banners do MDB aparecem primeiro com 42%, Rodrigo Hollenberg, do PSB, 14%, os dois aí estão liderando essa disputa. e o Tocantins também, para quem chegou agora, Mauro Carlense, do PHS, 58%, Carlos Amarça, do PSB, 30%, números até o momento, 49% das urnas apuradas. Tocantins está bem adiantado, acelerado aí o processo. Ao contrário do resto. Nós temos, parece que Pará já, já entrou com 4%, é isso mesmo, produção? Vamos ver aqui na tela, já passou para 7, viu? 7% das urnas apuradas, Hélder Barbalho, do MDB, 46%, e Márcio Miranda, do Democratas, 31%. Os dois liderando a disputa. Na página seguinte, vemos aí o candidato do PT, Paulo Rocha, com 17%, Fernando Carneiro, do PSOL, 5%, Kleber Rabelo, do PSTU, não pontuando aí por enquanto, e votos brancos e nulos, 13%, com 7% das urnas apuradas, lá no Pará. A liderança do Hélder Barbalho, parece que não se confirma, que já vinha sendo esperado. Isso já vinha batendo com as pesquisas, ele, numa condição tranquila de chegar ao segundo turno, havia uma expectativa até dele, eventualmente, terminar a eleição em primeiro turno, vamos ver como é que evolui a apuração. E o Jader Barbalho, parece que está favorito no Senado. No Senado, o pai dele também, lidera a pesquisa para o Senado, Jader Barbalho, um veteraníssimo da política nacional. Nós ainda temos Rio Grande do Sul, é isso. Vamos ver aqui, Rio Grande do Sul, qual é a situação nesse momento. Já tem dados, 4% das urnas apuradas, o José Ivo Sartori, do MDB, o atual governador, 37%, Eduardo Leite, do PSDB, vem em segundo, 34%. Por enquanto, a disputa aqui está bem apertada, está quase empatada. Miguel Rosseto, do PT, vem na sequência, com 16%, Jair Jorge, do PDT, 9%, Matheus Bandeira, do Partido Novo, 4 pontos. Roberto Robaina, do PSOL, e Júlio Flores, do PSTU, por enquanto, não tiveram votos computados, brancos e nulos, nesse momento, 13% lá no Rio Grande do Sul. Eu queria retomar aquela conversa com você, sobre a possibilidade de oscilação, em menos de 24 horas, eu acho que, como eu, deve estar todo mundo muito surpreso com essa, com esses resultados, que não são só de Minas, mas resultados que apareceram aí, que contrariam muito as pesquisas. Você, que é um especialista da área, que trabalha com pesquisa, você acha possível, em menos de 24 horas, ter uma reviravolta, desse jeito, como houve aqui, vamos ao caso de Minas, que é mais evidente. Sim, em condições muito específicas, como foi aqui em Minas, eu acho que foi possível. Sem considerar, claro que eu estou perguntando isso, sem considerar que pode ter havido erro, numa apuração ou noutra. Sim, mas no meu caso, você tinha candidaturas muito tradicionais, muito conhecidas, e você tinha aí um número de 30, às vezes 40% de indecisos, em relação a governador de Estado. O começo da campanha em Minas estava assim. Então, você via nitidamente que tinha um espaço do eleitorado aí, que variava de 30%, 40%, insatisfeito com as opções colocadas. Não houve uma renovação, digamos assim. E o modo como foram construídas as campanhas foi no sentido de antecipar uma polarização já no primeiro turno. Então, forçaram a barra para ser ou um ou outro. E isso foi colocando o eleitorado numa situação assim. Então, tá. Então, tá. Eu não sei. Eu vou votar em branco, vou votar nulo. Na última hora, eu vou ver em quem eu vou votar. Eu acredito que aqui em Minas aconteceu essa situação muito específica de uma polarização forçada no eleitorado que estava sinalizando que queria alguma mudança e que encontrou no candidato que estava em terceiro lugar essa opção para o caso de governo. Você descarta erro de avaliação? Eu descarto porque são vários institutos que andaram fazendo pesquisa aqui. E esse link está todos muito errados. E a mesma metodologia está funcionando em outros estados. O que eu acho que os institutos foram, talvez aí é um desafio metodológico para eles, é por que eles não conseguiram captar essa insatisfação. Eu identificava, vendo os números, pelo alto índice de brancos, nulos, não sei, tendo um atual senador que já foi governador de Minas contra o atual governador de Minas. Então você via que tinha um grupo de 30%, talvez um pouco mais, não escolheu nenhum dos dois. E que começou a conduir para o terceiro lugar quando viram que ele estava ficando viável. E cresceu. Talvez um indicativo fosse, desde o início, que havia uma alta rejeição tanto de Fernando Pimentel quanto de Anastasia. Eles pontuavam bem nas pesquisas, mas ambos tinham rejeição alta. Era, inclusive, a grande aposta de Márcio Lacerda como pré-candidato que tentou até o limite consolidar a sua candidatura porque era a terceira via que parecia mais viável naquele momento. Houve o movimento de Fernando Pimentel com o PSB nacional para retirá-lo da disputa. Do outro lado, Anastasia também forçou a retirada da candidatura de Rodrigo Pacheco, trazendo ele para ser candidato ao Senado, mas o eleitorado mineiro dava pistas de que a terceira via poderia emplacar. O que não se esperava é que ela iria emplacar de uma forma surpreendente por um candidato sem tempo de TV, com uma novidade absoluta na política, uma campanha que nasceu com a expectativa de formar bancadas. Mas aí a gente poderia associar a insatisfação com a polarização tradicional às evidências que surgiram via redes sociais. A penetração que se trabalhou nelas e também o histórico dele, que é uma pessoa que, como empresário, tem um nome bastante disseminado, uma penetração pelo Estado que muitas vezes muitos políticos não conseguem. Circulou essa semana a notícia de que no debate da Rede Globo quando o Zema de certa forma surpreendeu pedindo voto a Jair Bolsonaro no final do debate que ele teria sido repreendido pela direção do Partido Novo. Acho que eles devem estar arrependidos se o resultado se confirmar nas urnas. Caso isso seja verdade. E fica o recado dado aqui em Minas a se confirmar esses números para os partidos. quando a população tem um sentimento de renovação os partidos tem que saber captar isso fazendo a renovação dentro deles. Se eles voltam as costas para esse sentimento e acham que tem condições de trabalhar com candidaturas tradicionais literalmente perdem o controle. E o que talvez o ministro está mostrando é isso. O eleitorado arruma alguém como significado de renovação. Então, para os partidos tradicionais fica sempre esse desafio vamos renovar. Se a população quer renovar vamos tentar pegar essa renovação nos renovando. Porque se a gente manter na linha tradicional literalmente perde tudo. O Vivi a gente tem os dados aqui do Distrito Federal eu estava elogiando aqui Tocantins que estava com a corporação bastante avançada o Distrito Federal parece que está liderando essa corrida aqui. Vamos ver os dados na tela do Distrito Federal 59% das urnas já apuradas o Ibanez permanece na frente do MDB com 42% e o Rodrigo Rollenberg do PSB com 14% a situação que está bem mantendo uma tendência de segunda turno entre os dois Rodrigo Rollenberg terá mais 20 dias para tentar reverter toda a avaliação negativa que o governo dele teve junto à população do Distrito Federal uma missão difícil. E é interessante no caso do Distrito Federal recuperando o que acabei de falar você vê um partido tradicional o MDB com uma candidatura diferente nova. Agora com esse percentual a garantia de segundo turno? Se for válido. Sim, porque são votos válidos. Ah, sim. Ah, esse está certo. Esse resultado já são votos válidos não aparece mais não tem mais a apuração dos demais candidatos. E temos aqui dados também que a gente não apresentou dados do Piauí esses aqui parece que estão confirmando a tendência que já mostrava na pesquisa 6% das urnas apuradas. Wellington Dias do PT aparece aí com ampla vantagem 58%. Doutor Pessoa do Solidariedade em segundo com 19%. Próxima tela Luciano candidato do PSDB 16%. Fábio Servio do PSL 4%. Eumano trabalhador do Podemos 1%. E aqui os candidatos seguintes aqui professora Sueli do PSOL Walter Alencar do PSC com 1%. Luciane Santos do PSTU não tem voto por enquanto assim como Lourdes Melo do PCO e Romualdo Seno da Democracia Cristã. Os votos brancos e nulos até o momento são 15% lá no Piauí com 6% das urnas já apuradas aí parece que não houve surpresa. Não houve surpresa o Elton Dias liderava todas as pesquisas já com indicativo de que venceria no primeiro turno. Só voltando rapidamente ao caso de Santa Catarina onde o comandante Moisés candidato do PSL aparece por enquanto na liderança das apurações em pesquisa e BOP realizada no final de setembro ele aparecia com apenas 4% das intenções de voto. Você vê o salto na reta final. É a onda Bolsonaro. Brasília a apuração está muito avançada 70%. A gente acabou de mostrar 59% já pulou para 70% e banners do MDB com 42%. Rodrigo Olemberg do PSB é o mesmo dado de antes mas com mais urnas apuradas neste momento. Brasília está cumprindo a tradição os demais nem tanto. Espírito Santo. Vamos ver aqui Espírito Santo aqui em cima na tela para a gente ver já com 29% das urnas apuradas Renato Casagrande do PSB com bastante vantagem na frente 56%. Manato do PSL 27%. Manato não tinha essa votação não, né Marco? Não e acho que Renato Casagrande também não era claro de que ele venceria em primeiro turno pelas pesquisas. Aí já não significa nada em relação a Jair Bolsonaro só o segundo colocado aí porque Renato Casagrande é o governador do PSB que está caminhando para a reeleição e apoiava Ciro Gomes para a presidência da república. Vamos ver as próximas páginas aqui dessa pesquisa Jaqueline Rocha do PT tem 6% Rose de Freitas do Podemos também 6% Professor Aridelmo do PTB 3% e André Moreira do PSOL aparece aí com 1% votos brancos e nulos são 15% lá no Espírito Santo com 29% das urnas já apuradas. Olha a votação Brasil já tem 5% das urnas apuradas e nenhum número foi divulgado como nós dissemos há pouco só será a partir de 7 horas da noite quando acaba lá a votação no Acre que tem uma diferença de fuso de 2 horas. Então nós falávamos dessas diferenças parece que onde realmente aparecem as diferenças mais gritantes até agora se bem me lembro Minas Gerais Rio de Janeiro vamos voltar com a tela do Rio vamos colocar aqui na tela então Rio de Janeiro nós ainda não tivemos é muito muito pouquinho 1% mas nós tínhamos a boca de urna que dava um resultado bastante diferente do que os institutos vinham mostrando temos aí Wilson Witzel do PSC com 47% Eduardo Paes do Democratas 20% dos votos com apenas 1% das unas apuradas é bem pouco como você falou vamos ver a próxima tela aqui Romário do Podemos aparece com 9% Tarcísio Mota do PSOL também 9% Índio da Costa do PSD 5% a sequência é a candidata do PT Márcia Tiburi do PT com 5% Pedro Fernandes do PDT 4% Marcelo Trindade do Novo tem 1% aqui os candidatos que não pontuaram André Monteiro do PRTB e Deise Oliveira do PSTU vamos ver aqui votos brancos e nulos nesse momento são 20% apenas 1% das unas apuradas esse número anulados que aparece aqui é de candidatura que está subjúdice que está sendo discutida votos de Antônio Garotinho exatamente votos de Antônio Garotinho que está sendo discutido ainda então a justiça eleitoral ela apresenta para a gente por enquanto como votos anulados até que se define essa situação enfim mas aí eu estava justamente levantando essas discrepâncias mas parece que você tem razão no sentido de que ela não é generalizada ela está situada em alguns casos que poderia indicar então esse movimento para o Bolsonaro era nessa conversa que nós estávamos me parece que sim seria interessante ver os estados onde você tem uma candidatura com forte identificação com o Bolsonaro se é onde está acontecendo essa discrepância em relação aos resultados das pesquisas de véspera grosso modo pelo que eu observei aqui hoje parece que sim como se fosse uma tendência uma onda que para o Bolsonaro já existia claro então talvez não tenha tanta surpresa sim ele pode ter crescido mas não dobrado mas para que os candidatos que foram identificados e foram nessa onda aí você tem esse efeito de dobrar a intenção de voto enfim mas tudo indica que houve esse atrelamento em relação a essa onda circulou nas redes sociais nos últimos dias estimulado pela campanha de Jair Bolsonaro uma lista de todos os candidatos que estariam fechados com ele em cada estado isso foi divulgado massivamente em redes sociais nos últimos dias pode estar tendo efeito Adriano Serqueiro queria agradecer muito pela presença aqui conosco nessa cobertura especial das eleições de 2018 essa reta final aqui do primeiro turno cheio de surpresas nós ainda pelo jeito teremos uma longa noite acompanhando os números e os resultados a sua participação foi muito importante para nós eu que agradeço parabenizar vocês por esse trabalho que é fantástico e sempre puder estaria presente muito obrigado daqui a pouco daqui a pouco a gente volta com outro cientista político que vai nos ajudar aqui a acompanhar a apuração e fazer análise de resultados o Bruno Reis e a TV Assembleia nas eleições com todas as vozes e vocês vão e vocês vão agora então para a Central Web Obrigada Vivian Menetes mais cedo o Heitor disse que nós teríamos muito o que falar sobre o Zema comentando aí o resultado da pesquisa Boca Diurna nós e toda a internet o Twitter veio abaixo Zema já é o assunto mais comentado aqui em Belo Horizonte são 20.500 tweets agora neste momento Ana o que dizer dessa surpreendente crescida do Zema nessa reta final de ontem para hoje exatamente ele a gente observa inclusive que nas pesquisas do Google ele houve um pico de pesquisas pelo nome dele entre entre o dia 30 de setembro e 6 de outubro com o pico se aproximando com o pico ontem então a gente percebe que foi realmente pelo menos olhando esses indícios de redes sociais que houve realmente uma virada da campanha dele e o interessante que olhando até o último Twitter que ele deu um Twitter que ele deu a 19 horas ou seja ontem além de traz essa questão do novo e também o discurso de tirar o PT aí como uma forma de mobilizar o eleitor para que vote nele é bastante interessante mesmo e depois a gente tem os dados e ele não vinha com esse desempenho porque de acordo com aquela pesquisa ele não está ele era o terceiro candidato ao governo de Minas mais citado ali pelos eleitores nas redes sociais e não estava em primeiro lugar quer dizer o Zema surpreende aí nas pesquisas de intenção de voto mas se a gente for olhar o volume de busca as pesquisas que as pessoas fizeram sobre o candidato nas redes sociais isso já não causa grande surpresa de ontem para hoje já era apontado um crescimento do candidato muito grande nós temos aqui diretor se quiser colocar a curva para quem está em casa acompanhar estamos acompanhando via Google Trends a gente vê que Zema é esse pico de menções aqui de pesquisas perdão na internet surpreende com relação às pesquisas de intenção de voto obrigada diretor é que o candidato tinha seis segundos de tempo de TV toda a campanha foi feita com base nas redes sociais ele fazia lives frequentes no Facebook toda segunda-feira em que ele podia contar falar diretamente com o eleitorado talvez isso tenha feito alguma diferença o que você acha Marinho? É importante perceber que há hoje em dia uma tentativa de diminuir o papel das mídias tradicionais e amplificar o papel da web porém na minha leitura a web ela tem sim um papel muito importante mas para além da disseminação de conteúdo o que ela de fato faz diferença em relação a mídia tradicional é o engajamento e a mobilização dessa militância que vai reverberar esse conteúdo que vai dar corpo para essa campanha então você consegue às vezes não precisar tanto assim do espaço televisivo desde que você consiga ter feito um trabalho mais amplificado para gerar base porque diferente da mídia tradicional na web você não tem audiência consolidada você tem que gerar a sua audiência você tem que criar os seus grupos se o candidato fez isso com tempo satisfatório para ter volume de pessoas o acompanhando e essas pessoas organicamente trabalhando a sua imagem repercutindo o seu conteúdo excelente ele consegue ter menos sofrer menos impacto com curto espaço de visibilidade na mídia tradicional agora se ele não fez isso simplesmente jogar conteúdo na web não resolve você pode ter muito conteúdo e ninguém para te assistir então a gente tem que entender muito bem qual foi a dinâmica do Zema antes da campanha eleitoral e como a militância comprou a campanha ficou claro para mim que essa eleição ela se marca pela capacidade de grupos sociais comprarem de fato a ideia de um candidato em específico e trabalhar em prol dessa campanha de maneira orgânica uma coisa que há tempos atrás a gente percebia muito mais fortemente as militâncias de rua hoje as militâncias talvez não estejam tanto nas ruas mas vão para a web agora é bom perceber também que eles não se limitam a web a gente tem essa maneira de falar foi na internet foi na internet mas ninguém está dentro da internet as pessoas reverberam da internet mas pegam aquele conteúdo e vão para os grupos sociais que elas participam fora da internet para disseminar também para consolidar também e aí entra a TV entra a rádio entra as mídias tradicionais para confirmar a veracidade de alguns conteúdos ou não então é sempre uma multiplataforma que vai dar mais visibilidade e mais propensão de voto para o candidato quem tenta explicar um pouco dessa surpresa também para nós é o próprio Romeu Zema nós temos aqui um tweet dele de ontem às 23 horas e 30 minutos se quiser pode colocar na tela diretor por favor ele diz o seguinte de um lado os mesmos políticos de sempre é o que a Ana falou uma tentativa de tentar lutar contra a velha política e colocar o novo com esse posicionamento de outro uma proposta totalmente nova visitei mais de 200 cidades mineiras ao longo desta campanha quer dizer esse contato também das ruas ainda é importante Marinha ainda faz diferença? faz demais diferença eu falo muito para os candidatos que às vezes eu tenho mais proximidade até chegou a assessorar que candidato só virtual ele tem muita dificuldade principalmente dependendo do cargo que está concorrendo de conquistar voto as pessoas ainda precisam dessa materialização do contato se relacionar com a pessoa então se você não tem essa proximidade com o seu candidato fica mais difícil você comprar a ideia de que essa pessoa te representa de fato principalmente nessa época que o descrédito está estampado na cara de todo mundo a pessoa por se nominar política candidata ela já cai na vala dos que não são tão confiáveis assim se ela nem se apresenta se ela não se aproxima se não ao contato é mais difícil do eleitor comprar essa ideia é óbvio que campanhas presidenciais já há uma certa condescendência porque a pessoa entende que é mais difícil ela ter proximidade com o candidato a presidente mas campanhas mais regionais há essa demanda quanto mais você puder materializar o conteúdo que você disseminou através dos vários canais nessa aproximação mais consolidada fica a sua imagem e mais facilmente você fideliza aquele eleitor agora interessante aqui Priscila desculpa só um dado novo que chegou agora é que essa questão do Romeu Zema ela é realmente uma surpresa não só em Minas Romeu Zema é o sétimo assunto no Twitter do Brasil no momento para você ver que realmente há um interesse e uma surpresa com esse resultado aqui em Minas Gerais vale lembrar que são resultados da pesquisa do grupo de urna ainda serem validados ou não pelas urnas estamos aqui acompanhando a apuração pode ser que seja o candidato do novo mais bem colocado no país agora você está pegando um pouco esse gancho Priscila é interessante percebermos também que essa eleição é uma eleição das pautas morais as pautas técnicas políticas elas ficaram completamente relegadas a um último plano as pessoas querem saber quem é em defesa da família quem é contra aquelas coisas que elas são contra ou quem é diferente daquilo que elas acreditam que é o status quo então a gente percebe claramente que os candidatos que estão conseguindo ter mais espaço conquistando mais espaço eles se ausentaram muito do debate propositivo e passaram a defender pautas que estão aí na boca das pessoas e que talvez até então não tinham encontrado eco dentro do contexto eleitoral que é uma grande diferença de alguns candidatos que ao invés de criar um discurso e tentar convencer as pessoas do seu discurso o que eles fizeram ouviram as demandas de bastidor foram lá embaixo mesmo no problema se relacionaram e ouviram as angústias de cada eleitor e passaram a ecoar esse discurso que é uma maneira muito mais inteligente e fácil de você cooptar a atenção e cooptar o voto nesse momento que é tão importante a pessoa ela tem curto espaço para refletir um monte de conteúdo para analisar e muitas vezes pouco referencial para fazer essa valoração então é muito mais provável que ela se deixe levar pela emoção na crença daquilo que ela já tem predisposição a acreditar do que de fato tentar entender se há viabilidade ou não naquele projeto de construir creche que o candidato está falando eleição por mais que a gente queira que seja um momento de ponderação de análise de propostas não é né gente a gente sabe que vai pela emoção vai pela crença prévia e por aquela pessoa que de fato reverbera o que eu espero o que eu acredito nós temos aqui algumas informações sobre as conversas sobre o pleito aqui em minas citações dos candidatos ao governo de estado do estado aqui nas redes sociais pode colocar na tela por favor diretor nós temos Fernando Pimentel foi o campeão das menções no twitter com 53,7% perdão não só no twitter nas redes sociais como um todo Antônio Anastasia do PSDB com 26,3% Romeu Zema do novo figurava em terceiro com 15,7% João Batista Maris Guia da Rede com 2,7% Dirlene e Jordano Metalúrgico com menos de 1% sobre as áreas que as pessoas mais conversaram educação esteve em 52% das preocupações dos mineiros saúde com 21,8% segurança 16,3% e outras 9,9% a maioria das pessoas que falaram sobre as eleições aqui em Minas era do sexo masculino são dados aí da Torabit agora tem uma questão importante para se falar obrigada diretor sobre o Zema que é a questão do debate no último debate dos presidenciáveis aqui em Minas ele se colocou a favor do Jair Bolsonaro algumas pessoas acreditam que essa subida de popularidade rápida do Zema nesses últimos dias tenha se dado por isso o que você acha Marinho faz sentido? faz sentido a gente percebe que o Brasil hoje está polarizado Bolsonaro de um lado Haddad do outro PT do outro e o sentimento de revolta antipetista tomando conta de muita gente quando eu coaduno com uma perspectiva conservadora que a mim me parece capaz de mudar aquilo que me desagrada pode ser assim que tem muita gente pegando carona no discurso conservador de Bolsonaro e porque eles perceberam que a militância de Bolsonaro sempre foi muito aguerrida às vezes até chegando aos extremos do embate eleitoral então pode acontecer sim de candidatos do Brasil inteiro pegarem carona no discurso de Bolsonaro o que não quer dizer nenhum minuto que vão depois fazer algum tipo de legislação ou algum tipo de governo pró-Bolsonaro também a ideia ali é você se aproveitar daquilo que dá mais potencial de cooperação de voto tá certo nós vamos agora voltar ao estúdio principal com Vivian Menezes porque daqui a pouco temos mais resultados já das urnas apuradas Vivian é com você obrigada Priscila nós estamos aqui no estúdio já com Bruno Reis o cientista político Bruno Reis que é vice-diretor da Fafiche na UFMG obrigada Bruno por ter vindo continuam aqui no estúdio comigo Heitor e Marco Antônio essa conversa que nós escutávamos da Central Web sobre o efeito Bolsonaro nas candidaturas você concorda com esse raciocínio que pode a manifestação do Zema teria sido capaz de alavancá-lo dessa forma na reta final? Sim provavelmente sim claro que a gente vai levar tempo para saber o que houve mas é plausível se você tem um cara que está sinalizando dando como garantido que vai para o segundo turno ou talvez de maneira mais remota mas possível ganhando no primeiro turno liderando a eleição presidencial e aí você tem um candidato a governador que diferente dos dois que lideram alinha com ele é de se esperar que ele seja içado de alguma maneira com isso a velocidade a enfim a rapidez o teto até que ponto ele vai isso aí cada caso incide milhões de fatores mas faz sentido sim a ideia de que ele perfila com alguém que está liderando presidencial e isso é um vácuo nem Anastasia nem Pimentel Pimentel naturalmente a do PT estava com Haddad Anastasia com Alckmin realmente tem alguém liderando pesquisa presidencial esse cara vai eventualmente arrastar uma terceira via com ele lembrando que o vice de Antônio Anastasia ele deputado federal Marcos Montes ele chegou a tentar antecipar na semana anterior em evento no interior essa vinculação de Anastasia a Bolsonaro e acabou sendo desautorizado publicamente por Antônio Anastasia o vácuo ficou e aí Romeu Zeme identificou o vácuo e aproveitou-se dele de qualquer maneira são números surpreendentes porque pelo que nós vimos ontem você acompanhou os números você viu a diferença por ontem por alto quer dizer ontem apareceu a notícia de que olha está chegando no Pimentel e hoje na boca de urna já está lá para o lugar disparado na frente enfim tem uma circunstância assim eleição pós-internet é uma coisa mais volátil e mais sujeito a surpresas do que eleição pré-internet eu lembro por exemplo o caso clássico 89 Lula e Brizola passaram três longos meses ali com Brizola tinha cinco pontos a mais que o Lula e o Lula cada mês tirava um pontinho e ficou ali por meio quando você não tinha flutuações drásticas ainda mais em eleição nacional quanto maior também menos drásticas as flutuações a gente espera é mais viável acontecer grandes viradas em eleições municipais depois estaduais e por fim as nacionais é claro porque você tem que movimentar muito mais gente agora de fato depois da internet algumas oscilações rápidas mais ou menos surpreendentes começaram a acontecer até em nacionais até porque as campanhas são mais subterrâneas é mais difícil de todo mundo identificar as mesmas coisas sobre todos os candidatos cada vez mais hoje se fala muito no que acontece ou não no whatsapp isso não é terreno mapeado ninguém sabe como quantificar como metrificar isso em 2010 teve algo de surpreendente numa movimentação da marina pró-marina nos últimos dias quando de repente ela fechou com 20% ganhou em Belo Horizonte ninguém estava contando com isso em 2014 houve também uma subida nos últimos momentos do primeiro turno de Aécio Neves ultrapassando Marina Silva ultrapassando bastante inclusive algo que as pesquisas também não captaram corretamente já podia ter influência dessas novas mídias mas ali do Aécio mesmo que se erra na magnitude de alguma maneira o fato de que tinha uma ultrapassagem de curso apareceu dessa vez enfim o Zema apareceu ontem embora em magnitude menor e ainda na terceira colocação não foi para chegar mas ali passando dois pontos atrás acho no caso do Ibope agora do Rio eu não soube pelo menos mas eu tenho a impressão que não foi captado de véspera nada parecido com o que apareceu na boca de urna agora Bruno a ciência política ela vai ser eu queria te fazer uma pergunta se a ciência política ela vai ter que lidar no Brasil daqui para frente com a conclusão de que o sistema político de forma mais tradicional de organização de alianças e de tempo de TV como uma variável decisiva para as disputas eleitorais isso está ruindo aparentemente os sinais são esses sim o chão está se movendo eu acho desde 2013 o chão sai do lugar ali em 2013 ainda não parou de mexer a posição da ciência política como tal é sempre mais confortável que a gente pega alguma coisa acontece e depois faz estudos cinco anos depois conta olha lá cinco anos atrás mudou alguma coisa entendeu a gente está sempre desde que você faça escrupulosamente a análise com base no conhecimento que você tem e depois quando as coisas mudam você acumula estudos e vai voltando é a nossa função nossa função não é exatamente dizer quem ganha ou como ganhar eleições isso é de quem trabalha em campanha o nosso caso é respeitar os dados respeitar a informação e trabalhar seriamente o que acontece ali eu tenho a impressão que sim tem algo quanto a a mídia quanto a comunicação no mundo pós internet sobretudo internet whatsapp etc com esse nível de personalização que a gente tem que aprender a a medir né e a mapear a gente não sabe do ponto de vista não tem um cânone na ciência política sobre como é que você estima o que está se passando nesse plano porque você pode até estar processando mais ou menos o que está digamos na mídia na web pública nas páginas nos perfis de cada um o que acontece no whatsapp não tem como você operar isso por enquanto a gente não aprendeu a a greve dos caminhoneiros deu uma pista de que acontece muita coisa ela foi movida por whatsapp o próprio potencial eleitoral de jair bolsonaro na largada da disputa presidencial era alvo de divergências na ciência política eu mesmo sempre fui incético do mazeral porque ele é um caso extremo de um cara que está longe do em tese do eleitor mediano mas é claro que você não está em condições normais de temperatura e pressão e as pessoas estão irritadas meio topando qualquer parada e não fazendo muita pergunta sobre quem é o cara desde que seja alguém que eu nunca ouvi falar o que naturalmente aumenta enormemente a imprevisibilidade do que se passa quanto a tempo de tv tem um tempo já que eu ando me batendo em torno disso tem uma certa correlação histórica de novo em condições normais entre tempo de tv e voto mas eu duvido que o tempo de tv cause voto acho que ambas tanto tempo de tv quanto voto são causadas pela mesma coisa tempo de tv é sintoma de poder político é o que eu costumo dizer se o Alckmin tem metade do tempo de tv é porque ele tem o apoio dos partidos de metade dos deputados federais e isso normalmente significa capacidade de operação capilarizada no interior apesar que no caso dele houve dissidências desde o início dissidências evidentes desde o início eu acho que o caso dele na verdade corrobora a minha impressão porque o que aconteceu a retaguarda partidária do Alckmin em nível municipal não entregou não operou para ele e aí o tempo de tv não funciona o que esperar do congresso vamos dar um passo adiante o que esperar da relação executivo legislativo levando-se em conta uma perspectiva de vitória de Jair Bolsonaro que tem uma aliança do PSL que é um pequeno partido com outro pequeno partido que deu a ele o vice o general Mourão que é o PRTB e que isso não configura as forças esses dois partidos não configuram as forças expressadas no congresso nem sequer o baixo clero todos os partidos do baixo clero que tem dado sido muito atuante durante agora o governo de Temer foram também durante o governo Dilma o que esperar tem que esperar naturalmente primeiro ainda mais depois da movimentação das últimas horas do que está saindo de diferente na boca de urna o que vem por aí principalmente no Senado porque eu tenho divulgado circulado entre amigos a impressão de que enfim para esse ano o tempo todo eu estou esperando que venha uma Câmara dos Deputados mais fragmentada que a atual e mais à direita que a atual por causa da eleição de 2016 municipal quando o PT perde 60% das suas prefeituras e a fragmentação partidária das prefeituras aumenta em relação a 2012 então eu espero uma Câmara mais fragmentada dali a dois anos por quê? porque essa dobradinha é importante na eleição de deputado federal você tem o deputado federal entrega verba e o prefeito entrega voto você tem essa acoplagem isso está começando a ser mapeado tem alguns estudos em torno disso e até onde a gente consegue estimar é difícil estimar voto para deputado e vereador no Brasil mas parece haver uma relação razoável entre o resultado da eleição municipal de dois anos atrás e a estadual seguinte a recíproca não é verdadeira o resultado da estadual a correlação de forças de deputados não produz voto para prefeito mas prefeito produz voto para deputado então já estava esperando a câmara indo numa direção mais à direita digamos no esquema espacial e o mesmo talvez se repita em Minas Gerais na Assembleia Legislativa muito provavelmente esse crescimento de Romeu Zema vai implicar em alguma mudança de perfil nas bancadas aqui na casa a gente ainda vai ter que ver esses dados de apuração quando eles começarem a ser divulgados mas é uma tendência histórica a candidatura majoritária geralmente puxa boas eleições parlamentares normalmente isso é feito no arrasto de uma candidatura que vai puxando na campanha esses deputados vai articulando-se assim um movimento tão rápido assim talvez induzido em WhatsApp tem que ver ainda qual o efeito que tem sobre se ela está mexendo na marmitinha das pessoas que fizeram seu voto estadual e federal eventualmente pensando na política local um trabalho para ser feito depois eu acho que isso não é problema vai ser dificuldade as bancadas estão aí nesse sentido a mecânica tende a ser a mesma as pessoas vão querer aderir eu acho que a incógnita desse ano é o Senado porque do ponto de vista partidário com o Lula liderando e sinalizando transferência grande para o Haddad nas pesquisas ao longo da campanha tinha um monte de gente pela esquerda inclusive Dilma que parecia entrar tem que ver o que vai acontecer com isso nessa movimentação que está dando agora das últimas 24 horas porque estava entrando Paulo Paim um monte de gente estava na guarda do PT Eduardo Suplicy Zeca do PT Eduardo Suplicy começou a perder fôlego em São Paulo também na reta final então todo mundo estava indo então tinha um pêndulo em que a Câmara ia para a direita e o Senado sugerindo que talvez fosse mais para a esquerda com essa movimentação agora numa direção oposta mais para a direita nas últimas 24 horas no que tem de movimentação súbita PSC no Rio Novo em Minas etc se isso tiver feito arrasto no Senado e o caso de Minas sugere que sim porque Dilma parece estar lá embaixo na boca de urna aí você tem o Congresso todo em uma direção mais à direita conservadora eu não vejo nenhuma dificuldade para o Bolsonaro governar se ele topar governar como um presidente normal como se ele topasse um Sarney se ele topasse um Sarney ou o Temer só interromper o raciocínio aqui um pouquinho se nós vamos continuar nele mas tem algumas informações aqui quem está ansioso por resultado todos estão claro mas Minas Gerais está com a votação parada por quê? só uma cidade concluiu as votações a apuração Maripá de Minas as votações atrasaram e a apuração naturalmente atrasa também então até agora em Minas Gerais foram só 5.495 votos apurados e no Brasil nós temos 16% dos votos apurados e não foram divulgados por conta do fuso horário e da votação no Acre só a partir de 7 horas ainda demora um tempinho temos aí novidades alguns números novos do Tocantins temos Tocantins já está com o segundo turno definido vamos colocar aqui na tela para a gente ver vamos aqui dados de governador aqui vamos aqui no Tocantins Mauro Carlesse do PHS então 57% dos votos Carlos Amasta do PSB com 31% dos votos neste momento 88% das urnas apuradas na verdade ele está com mais de 50% é um resultado matemático praticamente consolidado consolidado faltam 2% então ele está eleito no dia de setor isso são os votos válidos e na verdade reeleito Mauro Carlesse ele venceu as eleições extemporâneas para o governo do Tocantins que ocorreram no primeiro semestre e agora a população confirma mais um mandato a ele agora que também que está bastante adiantado a gente já vinha falando isso é o centro-oeste vamos aqui para os dados do Distrito Federal 94% das urnas já apuradas o Ibanez do MDB aparece liderando com 42% Rodrigo Hollenberg do PSB 14% e aqui os dados de Goiás também na tela Ronaldo Caiado do Democratas com 25% das urnas apuradas aparece primeiro com ampla vantagem também 63% Daniel Vilela do MDB 14% tem de elevar no primeiro turno Ronaldo Caiado se transformaria com esse resultado na maior liderança nacional do Democratas o único governador nesse momento do partido que estaria se elegendo e passa então a ser a principal referência nacional desse partido do Democratas o Ronaldo Caiado e o Carlese são lideranças que se alinharam com o Ronaldo Caiado o quadro de Goiás ele está na aliança com o Alckmin o quadro de Goiás tem uma peculiaridade porque Ronaldo Caiado lá é um adversário histórico do PSDB goiano de Marconi Perillo que é o ex-governador que é candidato ao Senado e do atual governador que era o vice de Marconi Perillo e tentou se reeleger e não está aparecendo nem na segunda colocação então é um quadro bem específico onde PSDB e Democratas que tem uma proximidade nacional de décadas lá são adversários regionais e Caiado agora chega com esse discurso mas o que a gente pode talvez associar é que Caiado tem um discurso antipetista bastante enraizado ao longo da sua trajetória e aí nessa onda que parece ter ocorrido do antipetismo nessa eleição ajudou a ele a construir esse resultado parece que pegou mesmo viu Marco essa onda porque as pesquisas mais recentes que a gente tinha da reta final da campanha davam em Ronaldo Caiado liderando sim mas com 47% a vantagem que ele teve aqui é muito superior a isso e na segunda posição na verdade era um empate técnico aparecia o Zé Eliton do PSDB e o Daniel com 12% Daniel ele está ficando aí na frente Zé Eliton que é o atual governador que era apoiado por Marconi Perillo nós temos um resultado também de Pernambuco que ainda é 16% se não me engano vamos ver aqui na tela Pernambuco 16% de fato das unhas apuradas aí não tem surpresa Paulo Câmara do PSB com 50% dos votos por enquanto e Armando Monteiro do PTB aparecendo em segundo com 37% Paulo Câmara está ali no limite para tentar finalizar a eleição em primeiro turno ele que foi diretamente beneficiado pelo acordo nacional feito entre PT e PSB que resultou na retirada da candidatura da vereadora Marília Reis vereadora do Recife que era candidata a governadora pelo Partido dos Trabalhadores retirou sua candidatura para Paulo Câmara funcionou a estratégia a estratégia do acordo nacional para Fernando Pimentel parece que não deu certo aqui enfim tem condições objetivas para essa coisa a avaliação do governo em si incide nas perspectivas de reeleição com ou sem acordos você não entrega sem mais o Pimentel tinha uma proporção de ruim e péssimo que estava acima do que autorizaria o otimismo com relação a reeleição independentemente de apoios então foi o que acabou se verificando a esperança da turma em torno do Pimentel era aquela coisa de levar para o segundo turno e tentar se beneficiar de um alinhamento Bolsonaro-Haddad que em tese seria favorável ao Pimentel mas isso parecia mais plausível até uma semana atrás quando o Haddad estava subindo e Bolsonaro parecia parado aí a última semana começou a abrir de novo inverteu eu também acho que houve um certo hiperdimensionamento disso num princípio de pânico na turma que achava que a coisa do Haddad estava muito tranquila eu acho que também não é assim o Bolsonaro subiu um pouco talvez a coisa do a não ser que venha alguma novidade hoje tem que ser hoje hoje está valendo de ter a turma tudo pode acontecer quanto mais ampla a escala da eleição menos a gente espera surpresa normalmente mas enfim o Bolsonaro subiu um pouquinho o Haddad parou e ali eles estão e não apareceu nada até ontem que indicava mudança em relação a esse cenário nós temos aí um Pernambuco Pernambuco é esse que a gente mostrou agora a gente tem Paraíba Paraíba para colocar na tela aqui Paraíba isso aí 13% das urnas já apuradas lá na Paraíba a gente tem João Azevedo do PSB com 60% com também muita dianteira e Lucélio Cartacho do PV aparecendo em segundo com 20% esses são os dois principais colocados aí é o atual governador da Paraíba João do PSB ele herdou o governo de Ricardo Coutinho que era o governador também do PSB e foi uma campanha que começou atrás nas pesquisas mas que foi se consolidando aos poucos o projeto de governo deles lá já é de 8 anos e acabou crescendo ao longo da campanha Maranhão temos Maranhão vamos aqui ver Maranhão na tela para o telespectador acompanhar já tem dados 9% de urnas apuradas o Flávio Dino confirmando aí o que já se previa liderança com 61% muito folgada a liderança Oseana Sarney do MDB em segundo com 28% próxima tela Maura Jorge do PSL 9% Roberto Rocha do PSDB com 2% e o Odívio Neto do pessoal por enquanto não aparece pontuando aqui na pesquisa vamos ver aqui dados de brancos e nulos 14% lá no Maranhão pelos resultados do Nordeste parece que o PT e partidos e candidatos apoiados pelo partido vão continuar predominando na força política regional não tem um dado aí que está conflitando com pesquisas que vinham aparecendo isso está aparecendo aqui no Sudeste é verdade o resto está confirmando parece que nós temos mais um Rio de Janeiro nós temos já um avanço nas apurações vamos atualizar aqui então para o telespectador Rio de Janeiro 6% das minhas apuradas ainda é modesta apuração no Rio mas confirma aquela surpresa que a gente já vinha falando Wilson Witzel do PSC com 42% e Eduardo Paes do Democratas 19% um cenário bem surpreendente como vocês estavam dizendo o Sudeste tendo essa surpresa nessa reta nesse dia de eleições de votação Tarcísio Mota do PSOL é o terceiro com 12% Romário do Podemos caiu aí para quarto com 8% Márcio Timuri do PT com 6% próxima tela Pedro Fernandes do PDT 5% também Índio da Costa do PSD mesmo percentual Marcelo Trindade do Novo 2% só para a gente citar um dado para ilustrar essa arrancada do candidato do PSC na pesquisa e bloco para o governo do Rio divulgada em 3 de outubro no meio dessa semana o candidato do PSC aparecia com 7% das intenções de voto em quarto lugar com apenas 7% das intenções de voto Wilson Ritz é uma diferença Rio de Janeiro talvez seja o mais impressionante a discrepância seja mais impressionante no caso do Rio tem um Romário parece em quarto tem um detalhe no Rio que o Rio vai ter os chamados votos invalidados que Antônio Garotinho permaneceu na urna apesar de estar com a candidatura indeferida na justiça eleitoral porque a programação das urnas já estava feita e a gente não sabe qual foi a efetiva votação dele mas vamos ter que olhar isso depois nós tivemos um dado que era boca de urna boca de urna não era próprio resultado que aparecia 2% de votos invalidados tem aqui vamos ver que é o Rio de Janeiro nós tínhamos esse dado aí a gente tem aqui votos anulares agora está em 1% então parece que é residual não vai influenciar nada no cenário agora nós temos mais um mais um estado qual é o estado que nós temos ainda Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte 21% das urnas já apuradas Fátima Bezerra do PT liderando a disputa com 43% Carlos Eduardo do PDT tem 36% Robinson Faria do PSD aparece com 11% Breno Queiroga do Solidariedade com 6% professor Carlos do PSOL 2% Próxima tela Freitas Júnior da Rede com 1% e os demais candidatos aí não pontuaram pelo menos por enquanto Heró Bezerra do PRTB Dário Barbosa do PSTU votos brancos e nulos lá no Rio Grande do Norte 19% por enquanto Mais um estado do Nordeste né Bruno com a centro-esquerda ainda mostrando está forte lá Rio Grande do Sul parece que teve um avanço nos resultados Vamos colocar Rio Grande do Sul aqui então para ver 48% das urnas já apuradas Eduardo Leite do PSDB aí está virando o jogo né por enquanto 35% o atual governador José Ivo Sartori está bem próximo está com 33% na próxima página aqui vamos ver vamos passar aqui opa agora deu Miguel Rosseto do PT 17% Jairo Jorge do PDT tem 11% Matheus Bandeira do Novo 4% na sequência Roberto Robaina do PSOL com 1% e Júlio Flores do PSTU por enquanto ainda não pontuou brancos e nulos lá no Rio Grande do Sul nesse momento 13% esses não o Sartori não estava numa posição muito confortável mas as pesquisas já indicavam um segundo turno entre os dois mesmo parece que é essa a tendência da apuração mesmo que o Sartori estivesse aparecendo na frente o destaque acho no Rio Grande do Sul o perfil do candidato Eduardo Leite do PSDB é jovem 33 anos um ex-prefeito da cidade de Pelotas então vem aí com o perfil de renovação política como é que você entende esses resultados que chamava atenção especialmente aqui no Sudeste São Paulo se tem a mesma ordem que vinha aparecendo e existe uma discrepância grande em relação a posição do Skaff o Skaff aparecia muito próximo ao Dória o Rio de Janeiro nós estamos vendo uma diferença enorme inclusive dos atores que estão não só que estão na frente mas a pontuação deles e Belo Horizonte que também é surpreendente a inversão aí a posição de Zema nós podemos acreditar que houve erro nas pesquisas dos institutos ou foi mesmo uma surpresa um cenário a gente tem que aprender a estimar essas oscilações abruptas erro é quando você tem algum viés numa direção mas erra por cinco pontos por seis pontos mas sempre sistemáticamente em uma certa direção está mal calibrado está feito errado quando alguma coisa dá 40 pontos de diferença em relação ao que tinha três dias atrás algo aconteceu nesses três dias e aí não era captável três dias antes porque não tinha acontecido o Rio é o estado natal de Jair Bolsonaro a gente tem que lembrar disso ele tem a base parlamentar a base dele histórica como parlamentar é o Rio de Janeiro é curioso como parece ter uma certa ativação embora o Bolsonaro estivesse na frente o tempo todo ele tinha a liderança relativamente obscurecida pelo fato que quem aparecia em primeiro era Lula então ele era segundo então enquanto a Dada não põe o bloco na rua você não tinha certeza se ele ficaria em primeiro ou não parece a sensação que dá é que foi nessa última semana ironicamente depois de grande movimentação contrária a Bolsonaro na semana anterior é que é como se o movimento bolsonarista eleitoral mostrasse a cara fosse para a rua e em alguma medida parece ter procurado estuário desaguadoros desse alinhamento com o Bolsonaro nas eleições locais e escolheu algumas pessoas como isso se deu a gente vai levar um tempo para descobrir é possível que a própria campanha do Bolsonaro tenha canalizado eu comentei aqui mais cedo que foi perceptível nesses últimos dias em redes sociais difundido pela campanha de Bolsonaro uma lista de candidatos por estado que estariam alinhados com eles foi divulgado massivamente em redes sociais e não só deputados mas governadores senadores governadores enfim em Minas era Zema no Rio era Witz aqui apareceu o Diniz Pinheiro candidato ao Senado nessa reta final vinculando sua campanha de Bolsonaro tentando inferir algumas coisas aí Minas Gerais sempre é colocada como um estado referência do que vai acontecer no resto do Brasil o que nós estamos vendo apesar de dos números serem muito incipientes mas nós temos uma boca de urna tanto para o Senado quanto para o governo do estado que colocam o PT e o petismo numa situação muito delicada né se a se confirmar confirmarem os resultados nós teremos nós teremos o PT fora do Senado de uma forma surpreendente nós teremos o governo nós teremos o PT fora do governo do estado e aí isso pode afetar enfim as lideranças do PT como um todo o que o que está acontecendo nesses resultados no resto do país a gente pode supor que o Brasil tem chance de reproduzir o que está acontecendo aqui como é que pode o PT que é um partido que tem 25% de preferência do eleitorado ao contrário dos outros partidos que não são nem reconhecidos a maioria não é nem reconhecida pelo eleitor o que pode acontecer só lembrando também Bruno que Minas historicamente sempre reproduzem o resultado da eleição presidencial mas naturalmente quando você tem um terremoto desse no dia da eleição não é de se esperar o terremoto no país todo e de fato não é o que está acontecendo no Nordeste e tal o mapa o que está montado para a eleição presidencial esse ano desde o início do ponto de vista dos tucanos eles tinham a cidadela em São Paulo o PT tinha a cidadela no Nordeste o antipetismo permaneceu dominante em São Paulo mas agora não mais com Alckmin embora talvez o Dória ganhe o Estado para o PSDB e o petismo parece manter sua cidadela no Nordeste esse é o ponto quanto a Minas enfim tipicamente exprime tem parte do Estado que parece Sul tem parte que parece Nordeste etc mas um fenômeno dessa magnitude a menos que você pudesse generalizar ele para o país todo não há razão para esperar que ele vá se pagar quanto ao lugar do PT nessa campanha tudo depende do que acontece na presidencial eu acho que tendo em vista tudo que o PT passou nos últimos quatro anos garantir o lugar dele no segundo turno já é um feito importante e mantém ele posicionado como postulante permanente ao Planalto mesmo perdendo e é um feito organizacionalmente relevante não estar no segundo turno quer dizer nem PT nem PSDB era uma sinalização de desmanche do sistema partidário não o PT não está lá aparentemente salvo surpresas na boca de uma nacional o que o comportamento no Nordeste não aponta esse é um ponto importante por enquanto agora Minas é um pouco isso a única vez que o PT ganha claro que você ficar fora do segundo turno no Estado você tem um governo é péssima notícia para a sessão estadual do partido e é muito ruim para a campanha do Haddad ter num Estado como Minas dois adversários disputando num Estado como Rio e o Idem agora tem que ver o que Eduardo Paes vai fazer é mais difícil se ainda tiver o segundo turno presidencial e os resultados apontados pela boca de urna se confirmarem aqui em Minas Haddad ficaria sem palanque totalmente sem palanque porque poderia haver hipoteticamente uma derrota de Fernando Pimentel mas Dilma Rousseff eleita e aí Dilma passaria a ser a referência da campanha dele aqui o Barão não ia estar fazendo campanha né então de qualquer maneira é isso falta um chão no Sudeste sim mas o Sudeste não é a cidadela petista tem que ver só lembrando que daqui a pouco são 20 para 7 daqui a pouquinho entram os resultados o Nordeste ainda vem reproduzindo aparentemente um comportamento de eleitorado mais próximo entre a esquerda pelo menos na disputa para os governos do Estado não sei se isso vai se repetir na disputa presidencial mas vai depender também o resultado nacional muito do que for apurado nos três maiores colégios eleitorais é Minas São Paulo e Rio de Janeiro o Rio de Janeiro para o PT é um péssimo prognóstico na verdade o PT no Rio está em palcos de aranha há muito tempo na coisa a incapacidade dele entrar de maneira mais orgânica em certos setores populares nos morros sindicatos etc candidaturas do PT parecem vir do nada o pessoal é mais forte que o PT no Rio pois é o pessoal tampouco tem entrada na periferia acaba sendo mais votado como pessoal brinque laranjeiras São Paulo a gente não tem dado novo na verdade a gente tem aqui o dado do Distrito Federal que praticamente aqui já definitivo bem adiantado em 94% das urnas apuradas o IBANES do MDB permanece aí na frente com 42% e o Rodrigo Hollenberg do PSB 14% é quase essa situação aqui já é quase definida para segundo turno entre os dois praticamente falta 6% porque na sequência aqui a gente tem o Rogério Rosso ainda com chance de alcançá-lo e se ele conseguir todos os votos ainda que faltam é uma situação hipotética mas enfim nós já comentamos aqui mais cedo comentamos aqui mais cedo que o Rodrigo Hollenberg atual governador vai ter uma missão muito difícil 20 dias para tentar reverter esse resultado e com um governo que vinha sendo bastante reprovado pela população acaba de chegar aqui na verdade acabou de definir o Distrito Federal então o segundo turno já está já está definido entre os dois vamos lá para a Bahia agora Nordeste aqui chegou o resultado resultado 7% das Unas Emporadas por enquanto aí não tem surpresa também Rui Costa do PT com a liderança em 75% das Unas Emporadas talvez a surpresa seja até para mais porque ele já vinha com uma crescente Zé Ronaldo do Democratas 23% na próxima página a gente tem Marcos Mendes do PSOL com 1 João Santana do MDB também e João Carneiro do PRTB 1% os candidatos aqui Célia Sacramento da Rede e Orlando Andrade do PCO não pontuaram até o momento nessa apuração brancos e nulos por enquanto aí um dado alto 22% neste momento ajuda a entender porque que o prefeito de Salvador ACM Neto desistiu da disputa e o Democratas acho que ele já enxergava que o cenário não seria muito favorável aquilo foi uma sinalização clara era fatura liquidada só voltando essa questão da Bahia esse número o Haddad foi encerrar a campanha dele lá o que faz todo sentido a Bahia pode com o resultado desse pode ajudá-lo pode uma votação mais ou menos nesse nível natural que a votação do Haddad na Bahia deve ser inferior à do Rui Costa mas uma votação dessa ordem de grandeza na Bahia já é sozinha perto de 5% nacional só para só para dimensionar Bahia ou 4 colégios eleitorais o eleitorado da Bahia para ser um dado preciso porque saiu eu vi esse dado essa semana 7,1% do eleitorado 70% lá está perto de 5% nacional nós vamos chamar o Estúdio Web não, ainda não me disseram que ainda não enfim o que nós temos aí de mais atualizado além da Bahia temos dados para senador Amapá Amapá estão dizendo que nós já temos números Amapá que nós não mostramos ainda Amapá aí sim 37% das urnas apuradas Valdez Góes do PDT liderando a disputa com 47% Davi Alcolumbe do Democratas 37% próxima página Cirilo Fernandes do PSL 14 e Jean Franco do PSTU 2% Brancos e Nulos 54% temos que aguardar isso aí tem uma proporção em relação aos 37% mesmo assim das urnas apuradas mesmo assim nunca vi nada parecido muito alto vamos ver governador de Minas vamos ver dado mais recente aqui agora tem uma virada aí no Amapá por favor vamos voltar em relação às pesquisas está bem diferente também porque Capiberib que chegou a liderar algumas pesquisas pelo menos até ali a última semana de setembro e agora não aparece nem na segunda colocação e esses dois candidatos Valdez que é um ex-governador que tenta retornar ao poder será que ele foi apelado também como garotinho porque ele sumiu ele não aparece ele parece que houve uma decisão ele deve aparecer na urna mas aparecem votos invalidados será que isso é Brancos e Nulos que eles estão totalizando como Brancos e Nulos pode ser porque eles estão não devem aparecer anulados mas eles devem só pode ser porque é muito alto é muito alto porque essa decisão só saiu hoje sobre o Cape Beribe foi só hoje então essa explicação para o cenário que a gente está vendo é um processo antigo do Cape Beribe que rolava na justiça que já estava nas cortes mais altas e a decisão estranhamente fica para sair no dia da eleição vamos ver Minas Gerais o cenário de Minas 49% das urnas já apuradas então Romeu Zema e confirmando a pesquisa da Boca Diurna 44% Antônio Anastasia na sequência 30% dos votos vamos ver na próxima página Fernando Pimentel do PT 21% Adal Clever Lopes do MDB com 2% Dirlene Marques do PSOL também 2% João Batista Maris Guia da Rede tem 1% Claudinei do Lindo Avante Jordano Metalúrgico não pontuaram até o momento Brancos e Nulos 24% cenário de Minas Gerais com quase metade dos votos já apurados Bruno na sua avaliação o que explica principalmente esse fenômeno Romeu Zema Bolsonaro um palpite que a gente pode arriscar a essa altura Bolsonaro e a fluidez dessa coisa propiciada pela internet de maneira não captada bem ou mal o caso do Zema aparece nos últimos dias mas ontem ele apareceu quase vertical colando bastante ascendente no Pimentel não dava para projetar uma ultrapassagem sobre a Anastasia ele abriu a semana na segunda-feira dessa semana com 10% de intenções de voto dobrou o Pimentel já está com o dobro de Pimentel mais para o dobro mas é um crescimento diurna de 300% em relação ao início da semana nós já temos dados do Senado atualizados vamos lá Senado Minas Gerais 49% Rodrigo Pacheco do Democratas 22% Carlos Viana do PHS praticamente empatado com 21% Palmeiras na sequência Diniz Pinheiro do Solidariedade aparece com 18% a Dilma Rousseff do PT 14% e Rodrigo Paiva do Partido Novo 8% Miguel Correia do PT tem 7% Fábio Scheren do PDT 5% Duda Salaberti do PSOL 2% na sequência Coronel Lacerda do PPL 2% Túlio Lopes do PCB 1% e os demais candidatos aqui não aparecem pontuando Cacá Menezes da Rede Vanessa Portugal do PSTU Bispo da Marcena do PPL Edson André do Avante também sem votação neste momento brancos e nulos o número também por enquanto ainda alto 35% neste momento a eleição de senador em Minas Gerais No caso do Senado não houve nenhuma sinalização das pesquisas porque no governo ainda havia o viés de alta de Romeu Zeno mas no Senado não é um forte viés o que pode acontecer eu tenho impressão que essas pesquisas para o Senado quando tem dois votos a chance de errar é muito grande as pessoas duvidam que as pesquisas persigam essa questão se vai votar em dois qual o segundo etc de maneira que aumenta o espaço para movimentação surpreendente no final nesse caso tendo visto o viés de movimentação em favor do Zema é de se esperar que alguém que fosse percebido como aliado dessa candidatura Bolsonaro e tal tivesse ali também mas isso não está muito claramente discernível no padrão parece ter uma dispersão grande que acaba prejudicando a Dilma mas tem algumas oscilações surpreendentes também Fábio Xerém parecia ter uma votação melhor parecia estar embolado ali perto de Rodrigo Pacheco Carlos Viana e tal agora está lá junto da Duda Sala Aberta e tal então que parecia traço nós já temos aí a primeira a primeira lista os primeiros resultados da lista de deputados estaduais deputados estaduais então por enquanto vamos ver como é que está a votação neste momento por enquanto é só a lista de votos totais a gente ainda não tem divisão por partido nem por coligação campeão de votos no momento Mauro Tramonte do PRB com 202 mil votos Bruno Engler do PSL segundo colocado por enquanto 50 mil votos Sargento Rodrigues do PTB depois Noraldino Júnior do PSC Antônio Carlos Arantes do PSDB e Beatriz Serqueira do PT também aí integrando aí os seis primeiros os seis mais votados neste momento dos seis primeiros só um comentário rápido os cinco primeiros candidatos de perfil conservador todos eles vamos para a próxima página para ver mais nomes aqui Carlos Soares declarados apoiadores de Bolsonaro sétimo mais votado Carlos Soares atual deputado do PSD Carlos Henrique do PRB também aparece aqui na lista doutor Jean Freire do PT Cleitinho do PPS Dalmo Ribeiro do PSDB Léo Portela do PR aí os doze mais bem votados aí vamos para a próxima página João Vitor Xavier do Avante do Avante do Avante do PSD delegada Sheila do PSL Cristiano Silveira do PT André Quintão também do PT e Alencar Silveira Júnior do PDT nós podemos ver os eleitos por coligação enquanto a gente ainda não aparece o dado aqui para a gente acho que está rodando essa lista já finalizou vamos ver aqui vamos ver se já aparece aqui o dado agora sim agora apareceu temos a lista e temos aqui por coligação coligação juntos por Minas mas aquela aquela encerrou fechou a gente tem toda uma sequência mas assim os principais os mais bem votados nesse momento são esses que a gente mostrou nós vamos ver os eleitos por coligações e depois a gente volta naquela a partir do 30 para a gente ver o restante perfeito vamos lá então coligação juntos por Minas PDT PSB PRB PV MDB Podemos 18 nomes por enquanto aí Mauro Tramonte do PRB Carlos Henrique também do PRB Mário Henrique Caixa do PV Sávio Souza Cruz do MDB Agostinho Patrus do PV vamos para a próxima lista aqui doutor Elitar Queen do PV Alencar Civeira Júnior do PDT Tadeuzinho do MDB Charles Santos do PRB e Neilando Pimenta do Podemos próxima página Rosângela Reis do Podemos Celise Laviola do MDB Marcos Oncologista do Podemos Ivair Nogueira do MDB e Nozinho do PDT e aqui a última página de eleitos por enquanto Irã Barbosa do MDB Gleicon Franco do PV e Leonidio Bolsas do MDB chama atenção por enquanto que é um resultado descolado do resultado da eleição para governador porque a candidatura majoritária dessa coligação era de Adalclever Lopes presidente da Assembleia de Minas que não pontuou conseguiu pontuar bem nas pesquisas e que continua nesse padrão na apuração mas está fazendo essa coligação maior número de deputados por enquanto aqui na sequência a gente tem os nomes dos eventuais suplentes dessa coligação pelo menos de momento Isauro Calais do MDB Vanderlei Miranda também do MDB Tiago Cota do mesmo partido Inácio Franco do PV Enes Cândido do MDB e João Magalhães também MDB Só lembrando que 44% das urnas apuradas não é definitivo não é definitivo essa colocação vários deputados atuais não entrando nas vagas não conseguindo a reeleição e Isauro e Leonidio estão por 100 votos a próxima coligação aqui vamos clicar aqui na tela coligação juntos para reconstruir Minas tem PSDB PPS Democratas PP e PSD por enquanto fazendo 15 cadeiras aqui na Assembleia vamos lá vamos à lista completa depois a gente vai comentando Antônio Carlos Arantes do PSDB Cássio Soares do PSD Cleitinho do PPS Dalmo Ribeiro do PSDB João Vitor Xavier também do PSDB próxima página Leandro Genaro do PSDB Tito Torres do PSDB João Leite também do PSDB Duarte Bechir do PSDB e Gustavo Valadares também do PSDB próxima página Zé Maia do PSDB Antônio Jorge PPS doutor Wilson Batista PSD Luiz Fernando do PP e Gustavo Correia do Democratas vamos só ver aqui a última página dos que estariam na suplência hoje Luiz Humberto Carneiro do PSDB Eone Pinheiro do Democratas Eumiro Nascimento também Democratas Gil Pereira do PP Toninho Andrada do Democratas e a última que tem o Arnaldo Silva do Democratas aparecendo aí por enquanto na suplência da coligação a próxima coligação então vamos para a coligação aqui a sequência Unidos com o Povo PT, PR e PSB dois eleitos por enquanto vamos ver Beatriz Serqueira aparecendo aí na liderança depois Doutor Jean Freire também do PT Léo Portela do PR Virgílio Guimarães do PT e Ulisses Gomes também do PT Cristiane Silveira André Quintão Marília Campos todos do PT aparecendo como eleitos neste momento Gustavo Santana do PR e Macaé Evaristo do PT Próxima página Geisa Teixeira do PT e Leda Santiago do PR ficariam na suplência Roberto Andrade do PSB Leninha do PT Leleco Pimentel também do PT Marquinho Durval Betão e Magno todos do PT Um rápido comentário aí que parece que o PT vai mantendo mais ou menos o tamanho da sua bancada atual na Assembleia Legislativa apesar do mau desempenho do governador Fernando Pimentel Próxima página que nós temos aí são os deputados alavancados pelo Bolsonaro Exatamente aí do PSL o mesmo partido do Bolsonaro vamos ver aqui por enquanto está fazendo cinco cadeiras Bruno Engler Delegada Sheila Coronel Sandro Doutor Eli Grilo e Coronel Henrique seriam aí as cinco cadeiras por enquanto na situação de momento na suplência Cláudio Duarte Doutor Roberto Brito Professor Irineu Caio Belotti e instrutor Reinaldo também mais um aqui Celton Mesquita do PSL também a bancada militar vai crescer ao que tudo indica isso deve acontecer no país todo vamos lá próxima coligação vamos ver aqui a coligação para renovar Minas PTB e PMN por enquanto quatro cadeiras vamos ver aqui a formação Sargento Rodrigues e Arlen Santiago os dois do PTB Cabo Cunha do PMN Dio Zomelo do PTB por enquanto aí na suplência Braulio Brás do PTB Ulisses Guimarães do PTB Ronaldo Batista PMN Luísa do Hospital PTB Doutor Amaury PMN Marcos Fonseca do PTB ok vamos para a próxima vamos lá próxima coligação na verdade não é coligação a partir do Novo que está aí fazendo por enquanto quatro cadeiras não é isso Laura Serrano Bartô do Novo Guilherme da Cunha e Eduardo Dadinho e ficando aí por enquanto na suplência Patrícia Albergaria Adriano Pimenta Reginaldo Ferreira Cristina Garvil Sérgio Americano e Igor Burkowski a expectativa do Partido Novo era de três cadeiras a expectativa que eles declaravam publicamente como meta vamos ver a próxima aqui Partido Novo a gente já viu Partido Social Cristão o PSC por enquanto três nomes vamos ver na tela Nodaldino Júnior que já é deputado depois seguido Cláudio Burrinho e Gustavo Mitri na suplência por enquanto Marli Ribeiro Dr. Jorge Ali Raul Belém Dr. Zé Leandro Glaucio Brandão e Juliano Nogueira vamos para a próxima coligação já temos Minas à frente PRTB e Rede Ana Paula Siqueira aí liderando repórter Rafael do PRTB e Ney Chicarelli da Rede na suplência por enquanto Bruno Paiva Wanderson da Rádio também Éder da TNT Dr. Giovanni Laporte Rágos Oliveira e Vitor Porto outro resultado que surpreende porque a candidatura de Maresguia o governo pela rede não conseguiu obter desempenho significativo nas urnas ficou ali com percentuais mínimos de intenção de voto e a rede não tinha parlamentares na atual composição da Assembleia há se confirmar esses resultados lógico que ainda faltam muitas urnas para serem apuradas mas o partido passaria a ter representação em Minas vamos na sequência aqui porque já está quase dando sete horas só para a gente passar toda a lista a PHS está fazendo aí os deputados Zé Reis Oswaldo Lopes e Dr. Anderson aqui Marcos Marquito Jamir Kalili Fernando Pacheco Luciano Costa Coronel Elias e Inspetor William a próxima aqui é o Solidariedade tem Alberto Pinto Coelho e professor Wendel entrando por enquanto Zé Divino da Fetaeng delegado do Dr. Helder Luiz Carlos Miranda também Gleidson Rodrigues Iracid Matos e Marcelo Martins esses últimos em eventual suplência e o Patriota PTC e PMB a coligação Renovação Dorgal Andrada e Dr. Paulo os dois aparecendo na frente vamos ver se tem mais coligação aqui tem o próximo na verdade não é uma coligação é o próprio partido Elismar Prado atual deputado aparecendo aí como mais votado de momento vamos para a próxima aqui o Avante Fábio Avelar também atual deputado aparecendo aí como eventual eleito e na sequência Democracia Cristã Cleiton Oliveira seria aí a cadeira na Assembleia vamos ver aqui se tem mais o PC do B está fazendo aí o selinho do cintro o céu por enquanto eu vou avançar aqui mais rapidinho porque a gente está chegando dado da presidência a frente Minas Socialistas pessoal Andréa de Jesus por enquanto estaria entrando na Assembleia vamos para a próxima aqui coligação PRP PPL Zé Guilherme estaria entrando hoje na Assembleia e esta foi a última página por enquanto a gente tem uma primeira passada de dados mais acelerados mas daqui a pouco a gente rende mais vamos voltar nos números enfim a organização grande partidária na Assembleia bastante fragmentada nesse momento seria o desenho a fragmentação é maior do que nós temos hoje hoje nós já temos uma fragmentação significativa mas aparentemente sim mas aparentemente sim a gente viu ali várias coligações elegendo um dois é tanto partido que a gente não consegue fazer essa conta assim de pronto mas nós já temos 50% das urnas apuradas no Brasil daqui um minutinho nós vamos ter boca de urna vamos saber vamos ter aí uma sinalização Distrito Federal aqui Vivian cargo de governador já está resolvido o IBANES do MDB e Rodrigo Hollenberg vão fazer o segundo turno então temos aí essa situação já definida vamos ver só o Espírito Santo aqui a situação 96% das urnas apuradas Renato Casagrande já está eleito ele do PSB 55% dos votos vamos para o Sul aqui o Paraná Ratinho Júnior com 92% das urnas apuradas aparece aí liderando e deve vencer com 60% dos votos vencendo aí já em primeiro turno agora vamos aqui para o Norte Tocantins Mauro Carles do PHS aparece aí na frente 57% situação também já definida já está eleito o anterior também exatamente muitos resultados sendo definidos em primeiro turno nos estados você passou quantas telas foram foram cinco cinco estados já é o passeio aqui em Distrito Federal cinco estados já aqui é Distrito Federal Bahia Piauí quatro estados vários estados devem resolver a situação nós já temos concretamente quatro já finalizados com urnas apuradas havia uma projeção estava se fazendo uma projeção com base nos números que as pesquisas vem apontando de que 14 estados teriam primeiro terminariam as eleições pré-governador no primeiro turno de um palpite para o Bruno aqui no caso de Minas Gerais como se comportaria o eleitorado de centro-esquerda no segundo turno entre Anastasia e Romeu Zena pelo que eu consigo detectar na minha bolha no pânico que deu para detectar nas últimas horas Anastasia tem um monte de gente correndo para Anastasia é claríssimo detectar até onde isso vai do ponto de vista mais organizacional é outros 500 porque depende de movimentações políticas partidos não operam no pânico senta e conversa vê agenda vê pauta será que muitos é importante lembrar pensando nessa movimentação de segundo turno que Romeu Zema está se elegendo e o partido dele com o discurso da não aliança com aqueles que não tem as mesmas práticas e isso envolve inclusive não usar o fundo eleitoral nem o fundo partidário aquela parcela pequena que um partido como o deles que não tem representação no congresso tem mas que tem direito uma parcela pequena mas tem e eles não fazem isso essa é uma das condições para que haja aliança não usar então é difícil fazer uma aliança qualquer tipo de aliança formal nós tivemos há mais de 10 anos gente rica fechado para a política nós tivemos há mais de 10 anos aqui em Minas uma tentativa de aproximação PT PSDB que foi protagonizada na época por Fernando Pimentel e Aécio Neves quando Aécio era governador Fernando Pimentel prefeito chegaram a semear elegeram juntos Márcio Lacerda prefeito de Belo Horizonte e depois acabaram rompendo e voltaram para a velha polarização histórica agora de repente o cenário vai forçar conversas vai ter uma paquera se isso vai formalizar se não formal é possível que haja uma corrida mesmo que seja nos bastidores agora nós temos o resultado do Mato Grosso do Sul é isso? Vivian se a gente já tem aqui por enquanto boca de urna nada 7,5 não está na tela ainda mas na verdade já saiu daqui a pouco vai aparecer aqui para a gente e a boca de urna indica um segundo turno para presidente da república temos aí Jair Bolsonaro com 45% Fernando Haddad com 28% e Ciro com 12% primeiros dados então repete para nós por favor o Jair Bolsonaro com 45% na boca de urna Fernando Haddad tem 28% e o Ciro Gomes aparece com 12% com 14% desculpe corrigindo aqui 45%, 28% e 14% indicando o segundo turno indicando o segundo turno isso isso boca de urna a gente tem também esse resultado ele não conflita com os resultados que vinham aparecendo dos outros institutos tem uma variaçãozinha de números mas não há conflito 45% do Bolsonaro é acima do que estava apontando quer dizer tem uma maré Bolsonaro nessa noite apareceu aí para a gente na tela então também sai um pouco acima eu digo assim a diferença você tem uma diferença de números mas não é não existe um conflito o Ciro por exemplo que aparecia com 11 e 13 aparece aí com 14 Fernando Haddad que aparecia com 22 25 aparece com 28 Bolsonaro aparecia com se não me engano 30 e tantos 36 ontem 30 e tantos é o Bolsonaro aparecia com menos mas é mas isso aí considera votos trazendo para o nosso cenário de Minas Fernanda a se confirmar esse resultado e os resultados também apontados pela boca de urna estadual aqui Fernanda Haddad sem palanque em Minas Gerais e quem sabe temos que conversar com Antônio Anastasia também temos os dados oficiais de presidente os primeiros na tela já está mais emocionante 53% das zonas operadas Jair Bolsonaro com 49% Fernando Haddad do PT 26% Ciro Gomes do PDT 12% Geraldo Alckmin do PSDB 5% João Moedo do Partido Novo tem 3% Henrique Meirelles Cabo Dastriolho Álvaro Dias todos com 1% dos votos Marina Silva Guilherme Boulos também 1% Vera Lúcia do PSTU não pontuou neste momento Emael também não e também João Goulart Filho dados de Brancos e Nulos por enquanto 9% mais da metade dos votos apurados Jair Bolsonaro está uma desidratação generalizada com a turma do pelotão do segundo pelotão Exatamente Sim, se manteve mais ou menos estável em relação ao que vinha a linha dele aliás foi muito estável durante praticamente todas as disputas e aí o Jair Bolsonaro pontuando acima do que a boca de urna apontou agora tem que ver de onde são esses votos apurados até o momento A julgar por 2014 o voto do PT chega no final 2014 está exatamente assim tem uma diferença talvez nisso em relação a 2014 que no norte do país que também é um voto que chega depois Bolsonaro aparecia muito bem nas pesquisas lá Olha estão me dizendo aqui que São Paulo tem 30% das urnas apuradas é um indicativo e segundo as pesquisas Bolsonaro estava disparado com mais de 40% das intenções de voto em São Paulo e a Dade ficava ali na casa dos 14 15% e se tem 30% falando só em São Paulo que a gente não mostrou a idade de governador João Dória com 30% das urnas apuradas aparece liderando com 33% Paulo Skaff do MDB 22% Márcio França do PSB 21 Luiz Marinho do PT teve 11% até o momento Major Costa Silva do Democracia e Cristã 4% Rodrigo Tavares do PRTB tem 3% Rogério Shecker do Novo também 3% professor Elisete do PSOL 2% professor Cláudio do PMN e Toninho Ferreira do PSTU por enquanto não pontuando nessa apuração 25% de brancos e nulos lá em São Paulo neste momento mas só completando o raciocínio que ele estava fazendo com uma apuração tão baixa 30% significa que no caso de Bolsonaro e o volume de votos é grande pois pode beneficiar Bolsonaro mas é isso tem que ver com a proporção não saber dizer qual é a proporção que tem do Nordeste apurado a essa altura mas o Nordeste só tem que tomar São Paulo esses dados ainda não chegaram sobre o resultado de São Paulo ali de primeiro turno para o governo do estado João Doria também foi um candidato que apesar de ser do PSDB ter a candidatura de Geraldo Alckmin é um tucano de São Paulo presidencial ele alinhou muito a campanha dele nessa reta final ao discurso de Jair Bolsonaro claro desde o início o Doria era por conta própria o Alckmin botou o Doria contra o Serri na cabeça dos serristas na disputa para a prefeitura há dois anos e seis meses depois o Doria já estava trombando com o próprio Alckmin a autofagia interna no PSDB é um dado histórico também dessa vez a população paulista ou paulistana não na verdade paulista parece que perdoou o Doria será? paulistana parece que a avaliação estava ruim tem que ver como é que vai ser no segundo turno contra o Márcio França ou o Paulo Skaff como é que isso fica verdade bom por enquanto aqui a gente até vai abrir daqui a pouco os mapas para mostrar a divisão dos partidos mas o dado ainda está aparecendo como 0% então a gente ainda não tem a segurança de passá-los a divisão aqui para o telespectador você estava dizendo que o segundo turno pode mostrar existe na sua na sua visão alguma possibilidade de reverter essa vantagem do Doria alguma coisa que indique isso eu acho que sim basta ver enfim o empate entre Márcio França que é o vice do Alckmin e Paulo Skaff que é o presidente da Fiesp se eles estiverem juntos contra a Doria eu diria que eles são favoritos e ainda tem 11% de Luiz Marinho que está maior do que as pesquisas embora eu acho que ele vai chegar com menos do que isso estava dando 5% mas aí também vai ter eu acho que vai ter voto petista voto da esquerda descarregando seja no Paulo Skaff seja no Márcio França mais ainda no Márcio França contra o Doria então a situação do Doria no segundo turno não é nem um pouco confortável o alinhamento com o Bolsonaro eu acho que tende a favorecê-lo mas é isso as projeções de segundo turno das pesquisas davam sempre tanto Márcio França quanto Paulo Skaff vencendo o Doria por uma margem razoável de votos nas projeções de segundo turno é ele vai tentar colar no Bolsonaro acho que o jogo do Doria é Bolsonaro é ele já vem sinalizando isso há mais tempo agora ele vai fazer com força agora que ele não tem digamos agora que eu não tenho que fingir nada eu ia usar outra expressão mas já que você disse o que você imagina para o PSDB Nacional Bruno assim em relação principalmente a esse fiasco da candidatura de Geraldo Alckmin como que isso pode repercutir no futuro do PSDB é claro que é um revés importante mas também com o tempo a gente aprende a evitar decretar mortes políticas cansei de cantar a pedra agora o Maluf acabou acho que o Maluf só vai acabar quando morrer mesmo o PMDB a gente cantou o fim do PMDB inúmeras vezes nos anos 90 não é assim essas coisas tem sua resiliência o PSDB parece que pode muito bem sair da eleição como o partido com o maior número de governos de estado porque tinha uma coisa que eu vi na internet pouco antes de vir para cá era o único que estava com 5 liderando e dos outros 3 que estavam imprevisíveis pelo menos São Paulo ele está na parada então ele pode sair com 5 a 6 estados e ser o único que chegue nesse nível entendeu então não é para jogar fora e depois tem que ver o que acontece no governo Bolsonaro é São Paulo um deles é São Paulo então tem que ver um governo Bolsonaro também incógnita completa enfim isso pode perfeitamente tanto se eternizar num movimento autoritário de longo alcance quanto produzir um colapso de dois anos por muito menos o Collor dura dois anos vocês estão falando de São Paulo tem um cenário de surpresa também na eleição para senador em São Paulo vamos ver aqui na tela eleição para senador estado de São Paulo 30% das unas apuradas major Olímpio do PSL liderando a disputa com 27% Mara Gabrini do PSDB 19% Eduardo Suplicy que liderava todas as pesquisas até o momento em terceiro com 12 Trípoli do PSDB 9% Mal Reimage do PSDB 9% é o mesmo movimento do Senado aqui o Olímpio arrancou estava ali na terceira quarta colocação e arrancou nessa reta final e ao que tudo indica aí aparentemente pode ficar com uma vaga dentro desse crescimento do Bolsonaro agora os institutos de pesquisa talvez vão ter que pensar repensar a metodologia deles para apurar o resultado do Senado principalmente quando tem duas cadeiras eu acho que é isso se é uma cadeira mas é mais intuitivo sempre tem movimentação de última hora porque a eleição majoritária por outro lado ela é pouco visível não é governador não é presidente tem outras coisas na frente as pessoas pensam no final quando é dois ainda por cima você cria um problema metodológico de como é que você vai apurar de forma confiável essa manifestação de dois votos é complicado você pergunta quem você está pensando em votar ainda faltando alguns dias e todo mundo está independente de ser pré-Bolsonaro de estar nessa naquela rede acho que todo mundo teve a experiência de gente perguntando quem votar para o Senado conhecidos e amigos perguntando nas últimas 24 horas quem você está votando e como é que é é dois votos é um aqui em Minas vem vir muito essa estratégia de rede social de eleitores pregando um voto que levasse a derrota de Dilma Rousseff e isso foi perceptível também nos últimos dias que tipo de manifestação especificamente por exemplo combinar um voto Rodrigo Pacheco e Carlos Viana Rodrigo Pacheco e Diniz Pinheiro enfim escolher dois dos três para forçar uma derrota dela isso foi perceptível bastante perceptível principalmente em redes sociais nessa reta final não sei a sentido Dilma com 14 tem que ver também como é que isso está sendo medido porque pode ser que ela não tenha caído daqueles 20 e poucos que estava apresentando aqueles que contavam como 20 e poucos por cento nas pesquisas sejam os mesmos que estão contando como 14 agora sim nós vamos exatamente tem gente escolhendo dois, dois contra e aí sobe o resto e daí ela está embaixo Vivian tem estado que já terminou a apuração do Distrito Federal vamos ver aqui na tela vamos ver para governador primeiro Ibanez do MDB então 42% e Rodrigo Hollenberg do PSB 14% vamos aqui para a próxima página só para a gente passar a primeira apuração finalizada já segundo turno consolidado então Rogério Rosto do PSD ficou com 11 General Chagas do PRP com 7 Eliana Pedrosa do PROS também 7 Alberto Fraga Democratas 6 Fátima Souza do PSOL 4 Alexandre Guerra do Novo 4 também Júlio Miragaia do PT ficou com 4 e Guilhem do PSTU não alcançou 1% dos votos Brancos e Nulos ficaram em 11% antes de passar a palavra para vocês vamos ver como é que ficou a disputa então concluída para senador no Distrito Federal Leila do vôlei do PSB então está aí aparecendo como eleita com 18% e exalci do PSDB 15% seriam os dois serão os dois senadores do Distrito Federal a partir da próxima legislatura destacar aí a derrota de Cristóvão Buarque que vinha no Senado já desde 2003 ficou em terceiro com 12 dois mandatos tentava o terceiro mandato no Senado Federal e fica fora agora não consegue se reeleger Leila do Vôlei é uma novidade no cenário político do Distrito Federal ela foi secretária do GDF de Esportes nos últimos 4 anos ela é natural de Itaguatinga no Distrito Federal e tem projetos sociais lá enfim é uma novidade na política de lá a gente tem dados desculpa Viver você ia falar alguma coisa desse cenário não, não pode completar você tem dados novos de presidente de presidente da república vamos ver depois a gente volta para Minas Gerais 57% das urnas já apuradas Jair Bolsonaro continua aí com 49% vamos clicar aqui só para ver a quantidade absoluta de votos 29 milhões e meio de votos para Jair Bolsonaro Fernando Haddad com 26% representando 15 milhões 860 mil votos próxima tela Ciro Gomes do PDT 12% esse aqui a gente não tem Geraldo Alckmin do PSDB 5% João Amoedo do Partido Novo 3% Henrique Meirelles Cabo Daciolo e Álvaro Dias 1% cada um Marina Silva e Guilherme Boulos também tiveram 1% até o momento Vera Lúcia do PSTU Eimael e João Goulart Filho não atingiram ainda votação para presidente não atingiram 1% Brancos e Nulos 9% Cabo Daciolo com desempenho volta a tela vamos voltar aqui por favor Cabo Daciolo que fez tanto sucesso nos debates está aqui empatou com Meirelles ou nos debates ou ausente dos debates enfim nas redes sociais ele está empatado com Meirelles com Álvaro Dias à frente de Marina é a mesma coisa a pouco tempo a prestação de contas de campanha indicava que Henrique Meirelles já havia gastado mais de 40 milhões de reais e Cabo Daciolo 700 reais com cartolina segundo ele mesmo ele mesmo afirmou agora só para quem está nos acompanhando para esclarecer nós continuamos mostra a tela lá para nós de Minas Gerais outra vez nós continuamos com 49% das apurações por isso que a gente não está mais em cima dessa notícia Romeu Zema tem 44% nós já mostramos antes Anastasia 30% Fernando Pimentel do PT 21 Adal Clever Lopes do MDB tem 2% Jirlene Marques do PSOL também 2% João Batista Maris Guia da Rede 1% Claudinei do Lindo Avante Jordano Metalúrgico do PSTU não pontuaram não chegaram a 1% neste momento 24% aparecem como brancos e nulos em Minas Gerais mas nem metade dos votos apurados ainda então só para repetir estão paralisadas essas apurações no momento não chegam dados novos tanto do governador quanto dos deputados estaduais também nós estamos sem números novos eu queria agradecer muitíssimo Bruno pela presença pela ajuda pela companhia eu te agradeço pela conversa até uma próxima até uma próxima o Bruno vai embora sem a gente ter certeza do que vai acontecer na eleição presidencial é uma palavrinha sobre a eleição presidencial mesmo que enfim está 49 deve ter um monte de gente suspensa vai ganhar no primeiro turno não vai claro que com números desses não dá para descartar mas a boca de urna sinaliza realisticamente algo como 45 28 eu acho que no entanto mesmo que a boca de urna esteja certa e você tenha segundo turno e Bolsonaro a dar conforme previsto desde há um mês e tal com essa vantagem na faixa de 45 com a dar perto de 20 pontos atrás 28 e tal aí você passa a ter um novo favorito para o segundo turno você tem aí uma vantagem se você está a 5 pontos percentuais da maioria absoluta ou algo dessa ordem de grandeza você tem uma vantagem grande que é uma coisa diferente do que se você tivesse 10 pontos de frente se você tem 10 pontos de frente por aí você está num jogo aberto com algo perto de 20 pontos de frente acima já é um jogo que inclina-se na direção do Bolsonaro falo isso tranquilo que na verdade eu passei os últimos meses dizendo o contrário o normal era enfim subindo na velocidade que estava o Bolsonaro chegar perto no primeiro turno e virar favorito no segundo no Senado depois de uma semana para cá teve que segurar e com esse resultado mesmo que tenha segundo turno é preciso reconhecer o favoritismo enfim tudo mais mantido constante em uma projeção natural desse tipo de número você vira o favoritismo na direção do Bolsonaro embora o favoritismo seja isso às vezes dá certo às vezes não Heitor nós parece que temos uma atualização 65% da pesquisa para presidente aí já baixou já está já está eu esperaria que vai dar mais ou menos o que a boca de urna está prevendo mas aí eu diria tudo tem a ver de onde estão chegando primeiros votos que essa é uma informação que nós não temos muito clara talvez a gente não tenha hoje de onde está chegando o primeiro é claro uma diferença de 15 milhões de votos mais ou menos por enquanto entre os dois é uma diferença vamos ver como que eventuais governadores eleitos em primeiro turno vão se comportar nesse segundo turno se vão abraçar as candidaturas vão escolher deliberadamente um lado isso vai ser uma variável importante Bruno, obrigada de novo imagino eu que agradeço nós tivemos aqui a companhia do cientista político Bruno Reis que é vice-diretor da Fafiche da UFMG e nós vamos chamar o estúdio web Priscila Cunha que tem informações para nós Priscila Olá, Vivi estamos de volta aqui a Central Web dados da FGV mostram que o Twitter já mobilizou 2 milhões e 600 mil menções de meia-noite até as 6 da tarde de hoje vamos ver agora como é que está a movimentação aqui em Belo Horizonte Ana Ute nesse momento o Zema o Romeu Zema ele continua sendo um dos assuntos mais citados no Twitter em Belo Horizonte e um dado interessante que aparece agora a expressão a palavra Nordeste entre os temas mais citados imagino que deva ser em função dessa do resultado aí que a gente tem até o momento da disputa presidencial e Carlos Viana também é um dos assuntos mais citados no Twitter em Belo Horizonte lembrando que eu acho que até o momento ele figura como o deputado o candidato a deputado mais votado então movimentando e também a Áurea Carolina está aqui entre os assuntos mais citados ela também que está entre as candidatas a deputada federal mais votadas Bolsonaro continua a liderar sendo o candidato mais mencionado com 1 milhão e 900 mil menções Ciro tem 822 mil e Haddad de 221 mil sem surpresa o Bolsonaro foi o candidato mais citado nas redes sociais durante toda a campanha ele movimentou mais de 1 milhão de menções diárias tanto no Twitter quanto no Facebook Marcos Marinho a que se deve esse sucesso do Bolsonaro nas redes sociais é uma militância mais ativa então Priscila é importante a gente perceber que a citação pura e simples ela tem que passar por um outro filtro que é uma citação positiva ou negativa Bolsonaro ele consegue polarizar de fato todo o amor e todo o ódio das maiores parcelas da sociedade brasileira isso está posto já nas pesquisas de intenção e de rejeição que ele tem então a gente pode perceber que tanto a militância está alvoroçada e realmente está tentando gerar um movimento de vamos ganhar no primeiro turno quanto todo mundo que é contra também vai para as redes para se manifestar então é bom a gente ter cuidado com esse primeiro impacto de que ele é o mais citado porque se a gente não passar para um novo filtro citações negativas positivas e neutras a gente tem que acreditar que ele é o mais forte e às vezes ele pode estar sendo mais batido do que aplaudido com certeza existe uma dificuldade Marinho de o que é mais difícil considerando transformar esse capital social das redes em capital político nas urnas é mais difícil trabalhar um candidato que já tem um histórico já tem um capital social formado ou começar a construir esse capital do zero então a gente está num momento complexo para toda a classe política porque é um movimento de rejeição muito forte muito alargado e essa rejeição por mais que ela transpareça muito no discurso de rede social ela ainda é um pouco contraditória porque a gente vai poder perceber nos cargos legislativos principalmente um grande índice de reeleição então é um bocado complexo isso você achar que está todo mundo descrente dos políticos mas ainda assim reelege um monte deles quando você pensa em criar uma pessoa na política a gente tem que analisar isso de maneira de médio e longo prazo há um mito de que se cria candidato em época de eleição isso é mito você não tem como pegar uma pessoa que não tem nenhum background pôr uma roupinha nela de candidato e lançá-la candidato ela tem que ter algum referencial para a sociedade poder significá-la de alguma forma é óbvio que hoje quem não tem já a pecha do político tradicional está tendo mais vantagem para se destacar perante esse cenário de descrédito generalizado agora a pessoa que não tem nenhum nível de conhecimento e penetração no público também tem a dificuldade de se fazer conhecida porque uma coisa que é importante Priscila é que as pessoas só voltam naquilo que elas significam então eu preciso ter espaço para que a minha imagem seja consolidada perante o meu target o meu público-alvo para que eles possam ou votar em mim ou pelo menos pensar em mim em algum momento o que vai me dar uma musculatura para um próximo pleito essa eleição está bem claro Bolsonaro é um ativo muito poderoso em todo o cenário brasileiro independente do resultado João Amoedo que aí sim é um outsider que chegou agora também vai sair com capital político muito bom e em contraparte da Marina sai uma das mais derrotadas do pleito e aí o que isso vai reverberar nos próximos pleitos a gente vai ter que começar a estudar melhor como as configurações das assembleias vão se estabelecer porque elas vão influenciar no processo político daqui a dois anos que são as eleições municipais e aí uma coisa que vale a pena quem está nos acompanhando começar a perceber é um levante que está bem claro de pautas muito conservadoras e de candidatos muito ligados a essas pautas então o pessoal que é um pouco mais progressista o pessoal que tem um pouco mais de viés de esquerda se bem que as pautas progressistas não precisariam ser só de esquerdas precisam começar a entender a dinâmica do processo de comunicação política porque senão esse pessoal que entendeu como você mobiliza como você engaja grandes grupos sociais principalmente os religiosos estão em grande vantagem e aí vão começar a surgir cada vez mais candidatos advindos de igreja candidatos advindos de círculos militares que são pessoas que estão começando a ecoar como os diferentes os mais próximos da pauta conservadora que está dominando o debate político pois é há um aumento da pauta conservadora ou de repente as pessoas que já tem um viés mais conservador passaram a se sentir mais à vontade para externalizar essa pauta essa pergunta é excelente a gente tem esse mito de que o brasileiro é muito liberal que o brasileiro é muito arreceptivo muito alegre e a gente está vendo claramente nesse peito que não é nada disso eu tendo a acreditar que já era pautas que estavam ali escondidas embaixo de um pouco de vergonha e é interessante porque essa eleição não é uma polarização esquerda e direita como a gente estava acostumado a ver e no Brasil sim por conta da ditadura a gente tinha muita gente de direita que não se assumia de direita agora essa pauta não essa eleição não perdão é uma eleição onde é a pauta moral contra aquilo que você acha que não é moral contra a ideologia de gênero que inventaram esse termo e pegou é contra os direitos homossexuais é contra tudo aquilo que esse grupo acha que está errado então a gente está na pauta moral muito forte e esse grupo que a gente pode talvez entender como mais conservador e muito advindo das religiões principalmente as neopentecostais estão se expressando cada vez mais até porque nos tempos para cá estão ocupando grandes espaços no parlamento a bancada evangélica vem crescendo paulatinamente a cada pleito em todas as regiões e é óbvio quanto mais você se vê representado no ambiente político mais isso legitima a sua crença e ao legitimar a sua crença você tende o que? a cada vez que expandir mais a sua crença o que gera alguns problemas porque você vai diminuindo a pluralidade da sociedade quando a minha verdade é a única que de fato é considerada no contexto social eu vou passar aí sim a ignorar ou até oprimir os diferentes e as minorias coisa que veio muito à tona nas falas de muitos candidatos nesse pleito Priscila e Marcos é interessante essa conversa o que a gente está falando sobre agora porque a gente tem que lembrar do movimento Ele Não que foi um ponto forte durante as campanhas e que no entanto você vê que o impacto no resultado não foi significativo justamente por essa questão da pauta conservadora que encontra ressonância na sociedade Então quando você tem ali as mulheres se organizando falando contra o machismo e isso não encontra a mesma ressonância do que o discurso conservador realmente é algo que tem que ser avaliado Exatamente a minha pergunta você disse que menção não é tão importante que peso tem as hashtags Então a hashtag ela vai condensando temas a gente percebe hoje que o Twitter ele é um grande uma grande fonte de pautas que vão se apropriar ou vão se expandir no contexto social para além da web Quando você tem essas hashtags subindo e congregando inúmeras pessoas você começa a chamar a atenção das mídias tradicionais e isso passa a reverberar fora dessas bolhas do Twitter e do Facebook Então você levanta a pauta O grande importante no estado político já percebemos quais são as pautas que emergem durante o processo Porque realmente é essa pauta que vai dar o tom dos debates e das conversas de boteco de igreja de família Então a gente percebe que a hashtag está mostrando esse poder de condensar um tema e colocar esse tema à disposição da plateia para ser debatido Agora eu descobri um pouco da Ana pelo seguinte Ok que a gente não teve o resultado que se esperava do movimento ele não Porém talvez se ele não tivesse acontecido o cenário seria ainda mais favorável às pautas de Bolsonaro e ele teria mais vantagem ainda Então eu tenho um pouco de cuidado para lidar com isso Agora outro ponto que é vital falarmos também que o movimento que aconteceu ele teve pouca cobertura da mídia tradicional em relação à magnitude que ele teve de fato e ele foi muito cooptado e transformado negativamente em algumas fake news que circularam nos grupos de WhatsApp Pegaram-se imagens das mais grotescas e absurdas atribuindo ao movimento em alguns lugares e isso para o grupo que já é conservador vira obviamente uma mensagem do demônio e vai reverberar cada vez mais forte e vai legitimar essa repulsa que esse grupo conservador tem dessas pautas mais liberais Então é um bocado complexo a gente tentar analisar agora porque a gente está no meio do fenômeno mas a gente vai ter que se debruçar muito ainda sobre tudo que aconteceu em 2018 pelo menos o pessoal que acompanha que estuda a comunicação política e a ciência política eu tenho certeza disso A gente tem um estudo aqui sobre o movimento Ele Não a gente pode colocar na tela por favor diretor se você quiser a maioria dos perfis 41,92% é essa mancha rosa aqui foram publicações em apoio às manifestações do movimento Ele Não e também com críticas ao Bolsonaro depois nós tivemos esse grupo roxo que reúne tweets de apoio a Ciro Gomes e Marina Silva incluindo os perfis dos dois candidatos depois o grupo vermelho que é essa faixa aqui repercute o Ele Não representa 13,56% dos perfis e destaca a necessidade de combate ao discurso de ódio nesse meio do caminho aí ficaram os perfis do Fernando Haddad do Boulos da Vera Lúcia temos aqui o grupo azul que é essa faixa aqui que representa as publicações de apoio a Jair Bolsonaro e as manifestações do Ele Sim que também aconteceram principalmente no dia 30 de setembro dia seguinte a essas manifestações e o grupo laranja por fim que destaca o protagonismo de Bolsonaro e defende aí o antipetismo que inclui aí os perfis de Geraldo Alckmin e Henrique Meirelles esse foi a avaliação da rede durante o dia 29 de setembro de meia noite a 21 horas do dia 30 estudo feito pela FGV obrigada diretor Ana associado a isso veio também a onda antipetismo que pegou carona no movimento sim e essas hashtags elas vão tendo elas vão sendo adaptadas então no caso de Minas inclusive quando a gente vê esse resultado da Dilma não se elegendo ao Senado contrariando inclusive o que as pesquisas traziam houve um movimento do ela não nessa rede aí de quem já apoiava Bolsonaro então houve esse movimento houve o movimento do eles não se referindo ao PT então você vai reconfigurando dando novo significado aos discursos e sobre o que o Marcos disse a respeito que a gente também não pode olhar para a hashtag simplesmente sem fazer uma análise do que ela está querendo dizer nesses dados que você mostra hoje em que o Bolsonaro continua sendo o campeão de menções de hashtag é interessante notar que por exemplo hoje os picos de menções dele os picos de menções dele foi por volta de 14 horas com mais de 3 mil tweets por minuto mas não era necessariamente a favor eram tweets que falavam da fraude na urna eram tweets que falavam a questão do Ciro Gomes então a gente tem que olhar para o todo analisar o fenômeno do Bolsonaro nessa eleição é muito emblemático porque aconteceram fatos com ele que são grotescos o camarada tomou uma facada no meio da campanha e isso com certeza mexeu e muito com o contexto de eleitores que tinham propensão a votar nele teve uma pesquisa que eu tive acesso do pessoal da AP Exata de Brasília onde eles monitoraram o Twitter e perceberam a dinâmica dos religiosos se aproximando de algum outro candidato então eles pesquisaram Alckmin, Ciro Bolsonaro e acho que Haddad e ficou muito emblemático pelos temas pelas técnicas que eles avaliaram a aproximação do grupo religioso cristão em relação a Bolsonaro com palavras como Jesus Cristo ensinamento missão então você percebe que o fato dele ter passado por esse ataque e ter se recuperado e a militância então a partir desse momento ter comprado a campanha dele e organicamente levado isso adiante deu um peso que até então a gente não estava acostumado a ver nas eleições aqui e aí como você estava colocando Ana as hashtags todos os temas que vão para a web elas não tem dono mais vai para a web virou domínio público e as pessoas vão transformar e vão ressignificar aquilo de acordo com as suas as suas pertenças as suas significações ressignificações o que é diferente a gente estava acostumado também com a mídia tradicional a gente era acostumado a receber mastigar um pouquinho e talvez passar um pouquinho adiante agora não a dinâmica é outra quem comunica na web se apropria do conteúdo e faz o seu próprio conteúdo ou combatendo ou reeditando ou compartilhando e aí a gente vai ter que começar a lidar com isso os políticos vão ter que entender essa dinâmica e aprender a lidar com isso não só em época de eleição quem é ator político é ator político todo dia com ou sem eleição é óbvio que quem tem predisposição e interesse em disputar cargos tem que ter essa avaliação constante e trabalhar constantemente não dá pra fazer igual a Marina a pressa de 4 em 4 anos pois é nós temos muito o que falar principalmente da Marina mas agora a gente vai voltar para o estúdio principal o Vivian Menezes está chamando Vivian quem está com você aí agora tem novos cientistas políticos no estúdio tem sim Priscila obrigada é Carlos Ranufo professor do Departamento de Ciência Política da UFMG professor titular que vem sempre aqui conversar com a gente uma figura imprescindível nas nossas conversas aqui sobre política bem-vindo Ranufo obrigado pelo convite Ranufo nós temos alguns dados aqui que são novos nós vamos primeiro colocar esses dados na tela para a gente começar a conversar então fechou vamos lá com o Mato Grosso do Sul que parece que está praticamente decidido ou está decidido está totalizado mas o resultado é definitivo já é definitivo vamos ver aqui na tela vou mostrar para o telespectador aqui o dado de governador Mato Grosso do Sul 99% das urnas já apuradas Reinaldo Azambuja do PSDB 45% o juiz Odilon do PDT 32% então a situação aqui já de segundo turno não é isso? Um turno consolidado o governador Reinaldo Azambuja tenta a reeleição o juiz Odilon é um estreante na política vamos ver esse senado no Mato Grosso do Sul peraí vamos colocar na tela agora sim 99% das urnas apuradas Nelsinho Tradi do PTB ficaria com a primeira cadeira 18% e Soraya Tronik do PSL 16% nós temos esses dados mas temos também uma apuração mais avançada para a presidente é mais avançada do que a gente viu antes da gente entrar para o estúdio lá da web vamos ver que dado de presidente 72% das urnas já apuradas Jair Bolsonaro continua aí com 48% vamos ver o total de votos é 36 milhões e meio de votos Fernando Haddad do PT em segundo com 27% isso aí seriam 20 milhões e 400 mil votos Viva a gente tem também o dado da votação de presidente em São Paulo para a gente ter uma noção o que é um dado novo que a gente não apresentou ainda 65% das urnas apuradas vamos ver como que São Paulo está votando para presidente 88% apurado Jair Bolsonaro então São Paulo 53% dos votos Fernando Haddad 16% aí vamos ver o dado da página seguinte Ciro Gomes do PDT ficou com 11 Geraldo Alckmin do PSDB tem 10% neste momento isso em São Paulo do estado de São Paulo João Moedo do Novo 5% Henrique Meirelles do MDB um cabo da Ciolo do Patriota também um e Marina Silva da Rede 1% Guilherme Boulos Álvaro Dias também um e Eimael Vera Lúcia João Goulart Filho não pontuando neste momento não atingindo 1% Antes da gente conversar sobre esses números aí e nós podemos voltar eles para clarear a gente vai ver as telas dos deputados estaduais que tem agora sim um avanço nos resultados vamos ver o que que já temos aí na vamos colocar na tela então vamos ver na listas aqui por coligação a coligação Juntos por Minas PDT PSB PRB PV MDB e Podemos por enquanto 18 cadeiras vamos abrir vamos olhar a lista primeiro antes das coligações vamos ver aqui a lista de deputados os mais votados por enquanto Mauro Tramonte do PRB mantém a liderança exatamente a liderança 372 mil votos muito acima de Sargento Rodrigues do PTB em segundo com 91 mil Cássio Soares do PSD terceiro mais votado Bruno Engler do PSL o quarto e Noraldino Júnior do PSC o quinto mais votado próxima página Cleitinho do PPS Beatriz Serqueira do PT Leandro Genaro PSD Léo Portela do PR e delegado Eli Grillo do PSL os dez mais votados por enquanto Antônio Carlos Arantes do PSDB Mário Caixa do PV Virgílio Guimarães do PT Dalmo Ribeiro do PSDB Carlos Henrique do PRB próxima tela João Vítor Xavier PSDB Arlen Santiago PTB Doutor Jean Freire do PT Sábio Souza Cruz do MDB e delegada Sheila do PSL na sequência temos Fábio Avelar do Avante André Quintão do PT Tito Torres do PSDB Agostinho Patrus do PV e Cristiano Silveira do PT Próxima tela Ulisses Gomes do PT Rosângela Reis do Podemos Tadeuzinho MDB Marília Campos do PT e Charles Santos do PRB Na sequência Dr. 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 Eli Tarquini do PV Dr. Andrade Patriota Duarte Bechir do PSD João Leite PSDB Dr. Wilson Batista do PSD sequência aqui de candidatos a deputado estadual Gustavo Aladares PSDB Coronel Sandro do PSL Ulisses Guimarães do PTB Ione Pinheiro Democratas e a quadragésima mais votada Celise Laviola do MDB Próxima tela aqui Alencar da Siveira Júnior PDT Desculpe Zé Maia do PSDB Leilando Pimenta do Podemos Antônio Jorge do PPS e Gil Pereira do PP Avançando aqui Lismar Prado do PROS Leonidio Bolsas MDB Leninha do PT Tiago Cota do MDB e Ivair Nogueira MDB Bosco do Avante Dr. Paulo Patriota Zé Reis PHS Laura Serrano do Novo Glaicon Franco do PV completando os 55 mais votados neste momento Irã Barbosa do MDB e na sequência Marcos Oncologista do Podemos Cleiton Oliveira da Democracia Cristã Roberto Andrade do PSB Raul Belém do PSC Bartô do Novo Partido Novo depois Celinho do Cintrocel PC do B Oswaldo Lopes PHS Gustavo Santana do BR Marquinho Durval do PT sequência aqui de telas Leda Santiago do PR Professor Wendel Solidariedade Alberto Pinto Coelho também Solidariedade Guilherme da Cunha do Novo e Coronel Henrique PSL Aqui na condição de 71 o doutor Roberto Brito PSL Cláudio Burrinho do PSC repórter Rafael do PRTB Ana Paula Siqueira da Rede e Fernando Pacheco PHS Finalizando aqui os 77 mais votados Andréa de Jesus do PSOL Zé Guilherme do PRP depois vem 78 Braulio Brás do PTB 79 Arnaldo Silva Democratas e Luiz Humberto Carneiro do PSDB A gente vai vai ver as coligações aqui agora só para ver a quantidade de cadeiras que cada coligação está fazendo neste momento para vocês analisarem coligação Juntos por Minas que tem o PDT PSB PRB PV MDB e Podemos 18 cadeiras por enquanto a coligação Juntos para Reconstruir Minas PSDB PPS Democratas PP e PSD 15 cadeiras a coligação do PT Unidos com o povo que tem PT PR e PSB 13 eleitos por enquanto o Partido Social Liberal o Partido de Jair Bolsonaro por enquanto com 6 cadeiras Partido Social Cristão o PSC com 3 também Partido Humanista da Solidariedade com o PHS na verdade esses dois últimos com 3 cadeiras o PSC está fazendo 6 por enquanto próxima tela aqui o Partido Novo também 3 cadeiras para Renovar Minas tem o PTB e o PMN 3 cadeiras também e a coligação Renovação que tem Patriota PTC e PMB dois eleitos por enquanto sequência aqui o Partido Avante está fazendo duas cadeiras o Partido Solidariedade também duas e a coligação Minas à frente que tem o PRTB e a Rede também duas cadeiras próxima tela aqui as partidos que tem está fazendo um deputado que é o PROS a Democracia Cristã e o Partido Comunista do Brasil PCdoB por último a frente Minas Socialista que tem PSOL e PCB também com uma cadeira e a coligação PRP PPL também fazendo um deputado neste momento situação com 72% das urnas apuradas aqui em Minas É evidente pulverização maior parece dá a impressão que é maior do que nós já temos até agora É parece que sim mas eleição para deputado como você tem conta sobra tal e você tem que ver também porque você tem regra nova agora se você o deputado só pode se eleger para ele se eleger ele tem que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral então se você tiver uma legenda alta e um deputado subindo com votação baixa se ele não atingir 10% do quociente eleitoral ele não entra então isso aí a gente tem que ver com mais cuidado o dado é muito aproximado Queria só destacar o dado do que está sendo o mais votado Mauro Tramonte apresentador de TV da Rede Record 372 mil votos É extraordinário A maior votação da história da Assembleia Legislativa de Minas Gerais tinha sido obtida na última eleição pelo deputado estadual Paulo Guedes com 164 mil votos salvo engano A votação de Mauro Tramonte é mais do que o dobro dessa votação Agora nós temos também os números um percentual já avançado de urnas apuradas para o deputado federal nós podemos ver isso antes de ir para presidente e governador Vamos ver então para deputado federal vamos lá vamos clicar aqui na tela deputado federal por enquanto também a lista completa aqui não é ainda a divisão por coligações nem partidos deputado federal mais votado neste momento Marcelo Álvaro Antônio do PSL que é inclusive o coordenador da campanha de Jair Bolsonaro aqui em Minas seguido por André Janones do Avante Áurea Carolina do PSOL Reginaldo Lopes do PT e Eros Biondini do PROS na sequência temos Gilberto Abramo do PRB Cabo Júnior Amaral do PSL Paulo Guedes do PT Rogério Correia também do PT e Rodrigo de Castro do PSTB na sequência aqui Wellington Prado do PROS Padre João do PT Patruso Ananias também PT Emidinho Madeira PSB e Misael Varela do PSD 15 mais votados neste momento Stefano Aguiar do PSD Zé Silva do Solidariedade Aécio Neves o 18º mais votado neste momento Eduardo Barbosa também do PSDB e Ercílio Diniz do MDB na sequência Diego Andrade do PSD Marcelo Aro do PHS Lincoln Portela do PR Pinheirinho do PP e Odair Cunha do PT vamos lá para o fechando a lista dos 30 mais votados Lafayette Andrade do PRB Subtenente Gonzaga do PDT Fred Costa do Patriota Bilac Pinto Democratas e Domingo Sávio do PSDB avançando aqui um pouco mais Dr. Mário Eringer do PDT Dimas Fabiano do PP Thiago Mitraude do Novo Margarida Salomão do PT e Marcos Pestana PSDB vamos chegar até o final da bancada aqui Lucas Gonzalez do Novo Fábio Ramalho do MDB Newton Cardoso Júnior do MDB Aelton Freitas PR e Leonardo Monteiro do PT Wilson Wilson da Fetaeng PSB Franco Cartafina do PHS Euclides Peterson PSC Delegado Marcelo Freitas do PSL Leonardo Quintão MDB aqui até os 45 nesse momento vamos lá para a próxima Luiz Tibé do Avante Igor Timo do Podemos Alê Silva do PSL Léo Mota do PSL também e Charles Evangelista também PSL fechando aqui a bancada assim que seriam 53 cadeiras Dr. Bernardo Ramos do Novo Fernando Borja do Avante Zé Vitor do PMN aí temos aí os 53 mais votados nesse momento mas também não é composição por coligação esse dado aí a gente tem que chamar atenção que são 72% das zonas apuradas ainda não é conclusivo mas a gente vê um dado aí que chama atenção que é a votação de Aécio Neves ele aparece em décimo 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 oitavo né décimo oitavo lugar temos setenta e nove mil seiscentos votos menos de oitenta mil votos há algum tempo saiu foi publicado na mídia que havia uma expectativa de que ele fosse mais votado de que ele fosse mais votado que atingisse perto de quatrocentos mil votos e isso não se aparentemente irá se eleger garantir o mandato de deputado federal mas não será com uma votação destacada me chamou atenção também a votação da vereadora Aura Carolina de Belo Horizonte cento e vinte e nove mil votos até agora é uma votação bastante destacada e se consolidando como uma liderança emergente no cenário da esquerda em Minas Gerais ela que foi a vereadora mais votada em 2016 e bancada relativamente forte do PSL aí é o efeito Bolsonaro aqui a gente tem a composição na tela aqui por enquanto o que a gente tem da composição da bancada mineira que são 53 cadeiras o PT fazendo oito por enquanto PSL fazendo seis cadeiras PSDB com cinco MDB quatro o partido novo com três e outros partidos fora esses seis que a gente citou esses cinco partidos na verdade a gente citou fazendo as outras vinte e sete cadeiras partido novo cumprindo mais uma vez a meta que deles que eram era de fato de três deputados federais que eles tinham declarado e uma queda do MDB que havia eleito seis é isso se confirmado isso aí né porque na eleição passada o MDB havia eleito seis caiu para quatro e também o cenário de pulverização e a queda do PSDB também o PSDB encolheu bastante o PSDB caiu muito tinha uma bancada bem maior do que isso eu não sei exatamente o número mas certamente bem maior do que cinco deputados vamos voltar então para os números majoritários presidente para presidente depois governador vamos lá para os dados de presidente da república 79% das unidades já apuradas Jair Bolsonaro permanece aí com 48% Fernando Haddad tem 27% em números absolutos Jair Bolsonaro já avança os 40 milhões de votos Fernando Haddad 22 milhões e meio de votos próxima tela Ciro Gomes continua com 12% Ciro Gomes do PDT Geraldo Alckmin do PSDB com 5% e João Amoel do Partido Novo 3% na sequência a gente tem Henrique Meirelles Cabo Daciolo e Marina Silva todos eles com 1% dos votos Álvaro Dias Guilherme Boulos também 1% e aí os candidatos que não atingiram 1% ainda Vera Lúcia do PSTU em Maia em Maia da Democracia Cristã João Goulart filho do PPL votos brancos e nulos para presidente nesse momento 9% Dados do governador Marina desapareceu Marina desapareceu é interessante é impressionante isso porque parte dessa desse tsunami que está acontecendo no Brasil é função de do fato de que os partidos como um todo os grandes partidos foram atingidos por toda essa discussão sobre corrupção essa pauta durante 4 anos nos envolveu e a Marina nunca foi atingida por isso é ela então ela é é surpreendente até nesse sentido ela teve 20% nas últimas eleições não está envolvida em nada e saiu em segundo lugar nas pesquisas sem o presidente Lula no cenário de largado agora o que fala Marina ter 150 mil votos segundo estão me informando aqui a menos que Cabo Baciou sim sim eu acho que ela some no embate eu acho que eu acho que é a mesma coisa também um pouco o que vai acontecer com Alckmin são perfis muito vamos dizer assim muito a menos para uma disputa tão arreguida como essa o Ciro ainda sobrevive o Ciro é o perfil do candidato entende o discurso da Marina simplesmente é muito vamos dizer assim de madre superior os candidatos a madre superior de algum lugar do que de uma eleição onde tem Deus e o diabo correndo onde o pau está quebrando a mesma coisa do Alckmin ou o Birelles mas o Haddad foi carregado por um dos polos se o Haddad não fosse carregado pelo lulismo ele nem aparecia nessa eleição o Haddad foi carregado por um dos polos essa é uma eleição polarizada onde o Haddad foi carregado por um dos polos o Ciro é o único que consegue sobreviver a isso porque ele tem o perfil do Ciro é um perfil capaz de enfrentar uma disputa como essa porque senão você não consegue explicar o sumismo da Marina a Marina não devia estar sumindo isso que você falou ter menos votos que o cabo da senhora é um negócio inerricável ela perdeu todos os eleitores dela porque ela não se mostrou para o eleitor capaz de se posicionar num contexto como esse mas em um segundo turno levando em consideração a força dessas digamos personalidades em jogo num momento específico nessa conjuntura o que pensar de um segundo turno envolvendo esses dois personagens caso venha acontecer Bolsonaro e Haddad olha a gente tem que eu acho que é um confronto entre a democracia e o retrocesso autoritário no Brasil não tenho a menor dúvida disso não tem nenhuma expectativa em relação ao Bolsonaro que não seja essa um candidato que elogia torturador um candidato que fala tudo o que ele falou e que pensa o que ele pensa não tem como ser enquadrado a não ser num campo muito hostil à democracia então acho que essa é a divisão que vai se se isso se vai ficar claro para o eleitor ou não não sei mas e quanto a desempenho de campanha a capacidade de se mostrar e enfrentar esse momento de forte embate eu acho que uma outra característica do Bolsonaro até agora é que ele ganhou eleição sem precisar falar muito sem precisar falar muito o que que o Bolsonaro tem para governar o Brasil não sabemos porque tudo que foi dito ele nega ele nega o Mourão fala uma coisa ele nega o posto Ipiranga dele o Guedes fala uma coisa ele nega e ele não fala nada ele inclusive nega suas falas anteriores sobre comportamento então o que que ele vai não sabemos então o segundo turno embora o Bolsonaro saia como favorito ele vai ter um desafio ele vai ter que falar ele vai ter cinco minutos na televisão ele vai ter que ir a debate ele vai ter que dizer como é que ele pretende governar o Brasil eu sinceramente não faço a menor ideia e acho que também ele não faz a menor ideia de como é que ele pretende governar o Brasil o potencial eleitoral dele foi subestimado pela ciência política sem dúvida só vão ter presidente em Minas parece que confirma o que está acontecendo em nível nacional isso não é novidade Minas Gerais tem esse papel vamos mostrar primeiro o dado nacional aí a gente compara inclusive com Minas Gerais 86% das zonas apuradas no Brasil Jair Bolsonaro então 48% Fernando Haddad do PT 27% agora vamos direto aqui para a votação em Minas Gerais para ver o dos dois e a gente vê que o percentual é praticamente o mesmo 49% para Bolsonaro e 27% para Fernando Haddad votação em Minas Gerais impressionante como Minas sempre reproduz o resultado do Brasil historicamente desde a redemortização nós somos um microcorno no Brasil você fez uma pergunta eu interrompi a pergunta era se a ciência política subestimou o potencial Jair Bolsonaro não só a ciência política os candidatos como um todo os partidos como um todo a esquerda particularmente como um todo acho que ninguém esperava isso de fato essa campanha vai nos ensinar muita coisa a maneira de fazer campanha o fato de você não ter tempo de televisão não ter coligação e simplesmente quase ganhar a eleição no primeiro turno e derrotar um Alckmin o que foi feito com o Alckmin o Alckmin ter 5% em São Paulo o PSDB governa São Paulo desde 1990 maior tempo de televisão maior tempo de televisão uma coligação gigantesca o PSDB governa São Paulo desde 1990 ele foi reduzido a nada em São Paulo então não é só o cientista político acho que os partidos também foram pegos completamente de surpresa e acho que essa eleição marca uma nova etapa para tudo para tudo para a maneira como nós vamos analisar a política e marca uma nova etapa de como é que o sistema político vai começar vai funcionar mas o eleitor foi subestimado não, não, não não é isso foi subestimado na sua insatisfação ah sim isso sabia-se agora mas os arranjos subestimaram os arranjos eleitorais subestimaram alianças partilárias subestimou-se o grau de insatisfação existente a insatisfação existente essa insatisfação popular contra o sistema político ela por si só ela pode ficar latente por muito tempo quando é que ela quando é que ela deixa de ser latente e aparece quando surge alguém que capitaliza que chama essa insatisfação para si foi o que o Bolsonaro fez então você tinha uma insatisfação latente que não é de agora que foi aumentando esses últimos quatro anos só se fala de corrupção 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 e passa-se e há um processo de criminalização da política o resultado o resultado final desse processo é muito ruim para a política isso envolve a mídia o Ministério Público Federal envolve a mídia o Ministério Público Federal envolve todo mundo acho que todo mundo erra nesse processo eram também os partidos que se corromperam claro mas você tem então uma insatisfação latente que faltava quem? alguém que canalizasse o PSDB imaginava canalizar isso o Aécio na campanha de 2014 o que o Aécio fez na campanha logo após a campanha de 2014 foi chamar o antipetismo para ele dizer que não aceitava a derrota dizer que tinha sido derrotado por uma geração criminosa só que o Aécio depois se é desmascarado é como se ele tivesse preparado o cavalo arriado e o Bolsonaro veio e sentou então o Bolsonaro vai e aí a partir daí ele navega e aí ele passa a ser o catalisador disso aí o que nós não imaginávamos é claro até onde ele chegaria ninguém imaginava ninguém nenhum instituto de pesquisa os institutos de pesquisa também erraram a penetração dele em setores populares mesmo nas periferias como explicar o contexto da crise econômica da insegurança mas no setor a penetração inclusive mais recente foi a questão da violência mas nos setores populares pelo menos a disputa foi errei o que mais me impressiona é nas classes de ensino superior e maior renda onde ele navega significa o que confirma o diagnóstico que a elite brasileira sempre foi muito reacionária mesmo a elite brasileira a história da elite brasileira é um desastre ela é preconceituosa ela não gosta de pobre mesmo ela é reacionária e ela ela confirma a facilidade com que ela adere a um líder obscurantista é simplesmente impressionante não estamos falando de pessoas que não tem ensino estamos falando de pessoas que tem universidade e que ouve o cara elogiar um torturador e vai votar no cara é assim é o obscurantista o mercado os empresários brasileiros são obscurantistas eles se alguém o economista do Paulo do Bolsonaro acena para o mercado eles votam em qualquer um mas em contraponto a isso há um sentimento antipetista claro que faz o contrapão faz o contrapão o PT está pagando pelos seus erros assim como o PSTB também está pagando pelos seus erros então todo mundo todo mundo errou até onde não podia mais nesse processo o PT errou muito mas o PSTB também o Richard foi preso o Mercônia Peri o esse o que está no segundo turno lá do do Mato Grosso do Sul o Zambuja foi alvo de busca e apreensão há poucos dias antes da eleição então os grandes partidos cometeram erros catastróficos o PT sem dúvida nenhuma o PT o PT hoje metade do país odeia o PT o que me leva além da ciência política quando eu falo assim a esquerda subestimou a esquerda subestimou o quadro a esquerda tinha que ter se ela quisesse enfrentar o que vem pela frente ela tinha que ter feito uma frente pois é essa estratégia do ex-presidente Lula que aparentemente vai levar Fernando Haddad ao segundo turno mas numa situação bastante difícil que está se desenhando ela é o resultado final da eleição obviamente que vai dizer se foi certa ou foi errada do ponto de vista pragmático mas na avaliação até o momento qual é possível fazer? eu digo isso eu acho que a esquerda subestimou o que vinha pela frente a maré subestimou tanto que o Haddad ao não fazer uma não, o Haddad chega a falar em uma nova constituinte você não propõe uma nova constituinte quando vê uma maré conservadora para cima de você quer dizer não perceber o que está acontecendo PT e PSOL no Rio de Janeiro pega os resultados do Rio de Janeiro uma coligação PT e PSOL um entendimento dos dois partidos talvez levasse o candidato PSOL para o segundo turno e escolhesse um só candidato ao Senado priorizasse também para o segundo turno então você tem composições que poderiam ter sido feitas pela esquerda agora isso é avaliar mal o processo agora essa é uma uma realidade nossa aqui uma dificuldade nossa das esquerdas se alinharem formarem frentes ou isso é um fenômeno que ultrapassa o Brasil é uma dificuldade porque essa história de que a esquerda é desunida é histórica para nós isso não é uma novidade olha depende o Chile tem uma coligação de centro-esquerda que governou o país durante anos o Uruguai e a esquerda toda se uniu e fez uma frente ampla que governa o Uruguai há anos e o governo a Montevideo há 30 anos não é assim não é assim a questão o problema é que você tem de um lado o PT o PT o crédito que você tem que levar em conta é que o PT quando inicia-se o processo de interrupção do mandato da Dilma aí inicia-se a radicalização do cenário político brasileiro não foi o PT que iniciou a radicalização o PT é vítima da radicalização só que aí o PT passa a se defender articula o discurso do golpe se defende ele vai lutar pela sua sobrevivência e isso bloqueia completamente toda a tentativa de dentro de fora do PT de ampliar e de fazer uma frente em menor escala o pessoal o pessoal insiste em concorrer sozinho em todo lugar não ganha nunca independente do que só um minutinho e a gente continua esse papo é porque nós temos números novos de Minas Gerais vamos ver vamos lá vamos aqui na tela então para a eleição vamos aqui primeiro para governador Vivian 89% das urnas já apuradas Romeu Zema na dianteira com 44% Antônio Anastasia 29% vamos ver se a gente tem votos absolutos 3 milhões e meio de votos para Zema 2 milhões e 407 mil para Antônio Anastasia na sequência temos Fernando Pimentel com 22% Adal Cleber Lopes do MDB com 3% Dirlene Marques do pessoal 1% João Batista Maris Guia com 1% também os demais candidatos não atingiram 1% Brancos e Nulos 20% agora a gente tem dados também para Senador em Minas Gerais com os mesmos 89% apurados Rodrigo Pacheco Democratas com 21% Carlos Viana do PHS com 20% os dois estão aí vamos ver aqui em votos absolutos 3 milhões 138 mil a 3 milhões e 67 mil eles estão aí numa disputa voto a voto para ver quem fica em primeiro lugar e Diniz Pinheiro do Solidariedade vem com 18% Dilma Rousseff com 15% Rodrigo Paiva do Partido Novo tem 8% Vívia para governador a gente tem aqui também na tela um dado que a gente ainda não usou é a primeira vez que a gente vai colocar aqui que é o mapa do estado e vamos ver como que está a divisão de votos de partidos por região vamos abrir aqui eu vou abrir um de cada vez para a gente ver o Norte de Minas por exemplo o PT com a maior votação 50% por enquanto Jequitinhonha Mucuri também o PT 53% Rio Doce o PSDB está vencendo com 37% de votos Zona da Mata o PT também por enquanto está liderando com 34% e aqui vamos ver as demais regiões região central Partido Novo está vencendo com 41% de votos Centro-Oeste Partido Novo também 59% de votos Sul de Minas Partido Novo também 47% de votos Alto Paranaíba Novo 61% dos votos Triângulo Mineiro Partido Novo 61% dos votos também e no Noroeste temos o Partido Novo também vencendo com 43% dos votos abrindo todas as regiões a gente vê o colorido do mapa do estado situação não sei se vocês estão vendo aí o PSDB ele está liderando só o Rio Doce o PT Norte de Minas Jequitinhonha e Mucuri também Zona da Mata o restante do estado essa faixa central para o Oeste toda ela foi o Partido Novo que está dominando neste momento certamente o PT pontuando muito pouco nesses estados onde o Novo está vencendo porque Anastasia está à frente do PT nós temos uns dados aqui das bancadas até agora com o percentual que nós temos de urnas apuradas em Minas que são 89% no caso das bancadas aqui na Assembleia os PT teria até agora 10 deputados estaria fazendo 10 deputados o MDB 8 o PSDB 7 já mudou para 6 já está com 93% das urnas você que canta o apocal imagina você que já tinha o dado é que te passaram mas aqui a gente 8 PSDB 6 vamos para a próxima PSL 6 também PV 4 PSD também 4 PSC PRB e PTB cada um 3 cadeiras PHS e Novo também com 3 vagas aqui na Assembleia o Patriota com 2 eleitos por enquanto também com 2 o PDT o PPS e Solidariedade 2 vagas por enquanto na Assembleia PSB e Podemos também o Avante apresentam aí por enquanto 2 deputados eleitos e agora vamos aos partidos que tem um está fazendo uma cadeira aqui na Assembleia o PP o Democratas o PROS o PC do B a Democracia Cristã e o PR tem mais aqui PRP PRTB e PSOL também com 1 deputado cada um e a Rede também fazendo 1 deputado neste momento na Assembleia 93% das urnas já apuradas pulverização absoluta é pulverização chega a 27 partidos representados e seria 5 a mais do que hoje hoje são 22 27 em 77 daqui a pouco é um deputado por partido o sistema partidário brasileiro o sistema está acabando mas o que é o que quer dizer nós não sabemos o que vai acontecer no segundo turno mas a onda do Zema torna ele um adversário difícil de ser batido pelo Anastasia o que o Anastasia pode argumentar é que o Zema não tem experiência o Zema já adotou a candidatura de Bolsonaro claro o Zema é Bolsonaro o Anastasia não vai poder capitalizar isso e o discurso do Anastasia pode ser o discurso da falta de experiência mas o Zema justamente fala que ele é novo a experiência dele é do outro ramo é do ramo empresarial então é uma tarefa dificílima para o Anastasia ele não estava preparado para enfrentar o Zema aliás ninguém estava ele estava preparado para enfrentar o Pimentel e acho que ele venceria o Pimentel no segundo turno vencer o Zema no segundo turno vai ser muito difícil o que nos leva ao problema a bancada do Novo tem 3 deputados e eu não vejo no perfil do Zema no Novo no tudo que ele disse que ele vai pretender fazer uma coligação para governar aqui o que é um grande problema afinal de contas a democracia o processo decisório depende de uma interação entre executivo e legislativo mas em que medida ele acaba ele não acabaria sendo levado a isso até pela imposição se se leva se para governar é necessário ter base se se levar começa a se desmoralizar por aí porque você faz um discurso que é o discurso do Novo o discurso contra os partidos e de repente bom, veja bem eu tenho que compor uma base o meu partido começa com 3 deputados significa que eu vou ter que aceitar uma série de outros partidos e eu vou ser minoritário na coligação não é uma situação fácil não é uma situação fácil e com essa dispersão toda então significa entrar quer dizer o que vai ter de novo aí se você faz uma colisão nada é o velho presidencialismo de colisão no Brasil onde você vai ter que fazer porque o sistema é o mesmo o sistema é o mesmo e o problema é o seguinte você ah, mas aí que nós vamos ver e o problema do Zema de novo insisto temos que respeitar resultados mas não se dirige o Estado como se dirige a sua concessionária a centro-esquerda em Minas são coisas diferentes a centro-esquerda em Minas deve caminhar com anastasia você acredita que seja isso mesmo não sei eu acho eu acho que seria até prudente pensar nisso mas não sei eu acho que pode haver aqui eu estou especulando pensando alto porque essa coisa está acontecendo agora e eu não sou liderança certamente eles também não contavam com isso ninguém contava com isso mas você pode veja bem você tem uma anastasia sem âncora nacional precisando de um apoio aqui para vencer o Zema tudo bem eu te dou o apoio aqui se você apoia o Haddad são decisões difíceis para os dois lados nós podemos estar diante de uma reconfiguração quer dizer eu insisto você tem o novo ainda não estou me referindo ao novo mas a novidade no Brasil na minha opinião é obscurantista então você pode ter hoje uma reconfiguração de um campo democrático no Brasil para enfrentar isso aí essa reconfiguração que foi rompido lá em 89 essa reconfiguração passaria por exemplo por um apoio do PSDB ao Haddad e um apoio do PT ao PSDB onde ele estiver em apuros contra esse novo obscurantismo que vem por aí na sua avaliação independente do desfecho da sucessão presidencial o Brasil passa a ter daqui pra frente uma extrema direita consolidada Bolsonaro Bolsonaro não foi chamado nesses termos na imprensa nacional na grande imprensa nacional mas na imprensa estrangeira já é tratado como extrema direita há bastante tempo o Bolsonaro é extrema direita a direita no Brasil é democratas é o PP o Bolsonaro é extrema direita não tem a menor dúvida há muito tempo não há a direita brasileira ela sempre se se autodenominou centro e ficava sob o guarda-chuva do PSDB agora nós temos uma extrema direita e uma extrema direita é que tem base se essa base vai durar ou não não sei eu espero daqui a um ano fazer uma avaliação sobre isso qual vai ser o resultado dos governos que estão entrando aí e o que nós vamos ter pela frente qual que a direção do jornal Folha de São Paulo proibiu seus editores e repórteres de usar a expressão extrema direita em relação a Jair Bolsonaro esse é o problema da Folha de São Paulo é assim que o Bolsonaro é extrema direita em qualquer lugar do mundo é alguém que elogia o torturador alguém que diz que vai metralhar os adversários alguém que fala que vai estrupar uma pessoa isso aí não há não há a menor dúvida ele tem ele parece muito com o que surge na Europa com o extrema direita europeia a diferença é que aqui nós não temos imigração mas vamos perguntar a opinião dele sobre os venezuelanos que estão entrando no Brasil é a pior possível é muito parecido é a extrema direita mesmo Minas Gerais tem percentuais atualizados tem percentuais atualizados Minas Gerais tem outros estados também que já estão com a situação já definida vamos ver aqui primeiro os resultados então fazer uma rodadinha vamos fazer uma rodada pelos estados exatamente governador então Minas Gerais 93% apurado Romeu Zema segue na dianteira com 43% Antônia Anastasia do PSDB tem 29% seguido aí por Fernando Pimentel com 23% Adal Clever Lopes 3% Dirlene Marques do PSOL 1% próxima tela João Batista Maris Guia 1% os demais candidatos Claudinei Doolim Jordano Metalúrgico não atingiram ainda 1% de votos situação matematicamente consolidada para ter uma mudança Pimentel teria que ganhar todos os votos restantes então já podemos falar em situação consolidada e também dificilmente também não sai primeiro turno não sai primeiro turno porque Zema teria que ardar todos os votos também vamos ver vamos ver senador agora também Minas Gerais 93% também Rodrigo Pacheco Democratas 21% Carlos Viana PHS segue então essa distância pequena entre os dois em votos absolutos aqui 3 milhões e 300 a 3 milhões e 272 mil votos condição de senado aqui na próxima tela a gente vê Diniz Pinheiro Dilma Rousseff Rodrigo Paiva a gente tem mais estados agora tem estados definidos vamos ver aqui o Ceará 81% das urnas apuradas senador desculpa aqui senador vamos para governador isso vamos lá governador do Ceará isso a situação definida então 81% das urnas Camilo então do PT 78% de votos que é a reeleição ele já pontuava era o governador que disputava a reeleição que mais pontuava que tinha maior dianteira nas pesquisas e é um quadro bem específico porque lá ele é apoiado também inclusive cria política dos irmãos Gomes Cid e Ciro além de ter a força do PT no Nordeste e é apoiado pelo MDB que fez o acordo com o Eunício vamos ver senador aqui no Ceará por enquanto aqui 93 não é Minas aqui em Minas abriu Minas primeiro aqui senador do Ceará 81% Cid Gomes do PDT ficando aí com a primeira vaga 41% e Eduardo Girão do PROS 18% isso significa que o Eunício ah sim está logo ali olha é mas é uma o segundo colocado está com quanto? o segundo colocado tem 18% o Eunício está com 11% a derrota de Eunício se ocorrer uma derrota seria surpreendente o atual presidente do Senado Federal vamos ver do MDB isso pode dizer alguma coisa o MDB vai sofrer uma derrota acho feia nessa eleição vamos ver aqui para governador também o cenário de Goiás 97% das urnas apuradas situação já definitiva fechado Ronaldo Caiado eleito aí governador 60% de votos senador em Goiás disputa aí entre Vanderland do PP 31% Jorge Cajuru do PRP 28% bem próximo aí os dois nessa disputa aí das duas vagas Jorge Cajuru vai virar senador marcou no período o governador do estado por 16 anos tenta uma vaga ao Senado é interessante ver onde isso você tem aí vamos para o terceiro aqui o Vildo Moraes do Democrata impressionante a derrota de Marconi Perilo ele só não foi preso segundo porque ele estava já no período de 15 dias das eleições ele está as acusações sobre ele são seríssimas mas a situação mas a situação era apertada ali o Cajuru não tinha essa vantagem sobre outros não o período e o Lúcia Vânia pontuavam a frente agora ele aparece os dois primeiros aparecem isolados em relação ao as pesquisas para o Senado de uma forma geral que a gente está acompanhando estavam muito errados esse cenário de duas vagas para o Senado ele tem graves distorções em nenhum lugar a não ser no caso por exemplo Humberto Pernambuco Bahia acho que as pesquisas acertaram mas erros grosseiros nas pesquisas por causa disso duas vagas a pesquisa não capta temos mais resultados a gente tem dados aqui vamos passar aqui em governador Santa Catarina só uma observação Roraima tem 0% de urnas apuradas é um estado com uma população pequena mas não nem começou olha a situação aqui em Santa Catarina praticamente um empate 99% apurado Gelson Merizio do PSD 31% comandante Moisés PSL partido de Bolsonaro 30% eles aí vão para um segundo turno Gelson Merizio é o atual governador tentando a eleição e o comandante Moisés que nem aparecia em pesquisa nenhuma certamente tinha um Romeu Zema que vai no vial de alta vai no bolsonarismo vamos ver senador senador Santa Catarina que a gente estava vendo é 99% Esperidião Amin do PP 19% Jorginho Mello do PR 18% praticamente um empate os dois ficando quase mas também temos aí Lucas Esmeraldino do PSL com 18% então está bem emocionante Raimundo Colombo que foi o governador Raimundo Colombo do PSD 15% Paulo Bauer do PSDB 12% queria pedir uma avaliação do Ranufo sobre a situação da ex-presidente Dilma Rousseff a centro-esquerda havia uma expectativa muito grande de que ela fosse reabilitada politicamente após o impeachment sofrido há dois anos e a candidatura a gente está caminhando para o final da apuração aparentemente ela realmente fica fora é uma derrota significativa a que isso se deve quais são os fatores que pesam para essa derrota a falta de conexão dela propriamente com a política de Minas Gerais a conexão histórica com a política de Minas Gerais pode ter pesado eu acho que é um antipetismo mesmo o desempenho do PT no Estado é fraco embora ele se até que nas eleições proporcionais não se sai tão mal o PT mas nas eleições majoritárias o desempenho é fraco as pesquisas estavam nos enganando enganando a todos dizendo que a Dilma estava eleita todo mundo dizia que a Dilma estava eleita mas as pesquisas erraram o tempo todo essa questão do não enraizamento do Dilma na verdade Dilma apostou que ela seria eleita pelo petismo pelo lulismo ela acaba não sendo eleita pelo antipetismo novamente há uma subestimação do desgaste do PT é claro não no Nordeste no Nordeste você vê que o PT leva alguns estados no primeiro turno o governo dela nos seis anos que durou também não teve grandes realizações em Minas Gerais não teve Dilma não agora ela imaginava se eleger pela força do lulismo e por um desempenho melhor do Pimentel também temos dados esses comentários o Ranuf estava falando do Nordeste temos dados aqui do Nordeste também vamos ver aqui para governador de Alagoas a situação definida 76% de urnas apuradas Renan Filho do MDB ganhando com muita vantagem em 78% então eleita em primeiro turno vamos só ver senador aqui também em Alagoas 76% apurados Rodrigo Cunha do PSDB 33% e o Renan Calheiros do MDB 25% e o terceiro aí vamos para a próxima página Maurício Quintela do PR 20% Benedito de Lira do PP 15% Flávio Moreno do PSL 5% Renan Filho não é eleito ali com o apoio do PT agora será que esses governadores que estão sendo eleitos pelo MDB na projeção de segundo turno que ocorrem entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad com um favoritismo pelo menos de saída muito claro para Jair Bolsonaro será que eles vão se manter fiéis ao PT? não dá para dizer eu acho que eles talvez não façam campanha talvez não se envolvam onde não há segundo turno a tendência é não haver grande envolvimento onde há segundo turno e Jair Bolsonaro já deu declaração de que ele quer alianças do MDB não é tão fácil essas alianças não é tão fácil não é tão fácil apoiar o Bolsonaro o extinto de sobreviver mas o extinto de sobrevivência eu pergunto porque o extinto de sobrevivência de governador que precisa do governo federal também pode pesar nessa hora mas isso se resolve depois entende? se resolve institucionalmente o governador eleito o presidente eleito é claro que o governador eleito não vai fazer oposição ao presidente eleito isso se resolve depois isso é o jogo político depois agora eu acho que não dificilmente o Renan Filho vai sair apoiando o Bolsonaro até porque o Bolsonaro ele não quer apoio dos partidos que ele enxovalhou o tempo todo mas se empenhará decisivamente para derrotá-lo? não, acho que não mas agora ele não está mais em campo ele não está em campo então fica até mais confortável para ele se azimir temos mais dados aqui do Nordeste vamos ver aqui para governador em Pernambuco 90% das urnas apuradas Paulo Câmara do PSB 50% chegando a eleição próxima da eleição primeiro turno Armando Monteiro do PTB 36% não deu ainda Dani Portela pessoal 5% Júlio Lócio Rede 5% Maurício Randes do Prostem só passando ainda em Pernambuco vamos para a disputa isso aí vai ficar para depois da vírgula de senador em Pernambuco 90% também apurados Humberto Costa do PT liderando aí com 25% Jarbas Vasconcelos do MDB 21% Mendonça Filho do Democratas 20% Bruno Araújo do PSDB 14% Silvio Costa do Avante 10% dois ex-ministros do governo também ficando pelo caminho aí na disputa a disputa entre o Mendonça Filho e o Jarbas a gente comentou mais cedo aqui Ranufo a partir dos resultados de Pernambuco que o acordo nacional PT e PSB que envolveu Pernambuco e Minas Gerais só deu certo em Pernambuco e Minas foi um fiasco e Minas foi um fiasco Pernambuco né é para governador ou senador? é para nós estávamos vendo para senador senador Pernambuco né vamos ver são os dois senadores do Jarbas os dois senadores apoiados né os dois senadores apoiados por Paulo Câmara estão ficando com as vagas é mas o Mendonça ainda está com 20% como você tem 10% de urna apurada a segunda vaga está indefinida a TV Câmara lá em Brasília já no Twitter já coloca a situação definida de segundo turno aqui em Minas Gerais né essa disputa Romeu Zema e Antônio Anastasia já é definitivo então para o segundo turno a gente tem também um dado expressivo aqui vamos ver para deputado estadual só a votação de Mauro Tramonte para vocês verem quase 500 mil votos já é como a gente comentou aqui também mais cedo só reprisando o número antes de Mauro Tramonte o deputado estadual mais votado na história da Assembleia tinha sido Paulo Guedes do PT em 2014 com 164 mil votos ou seja é isso aí eu volto aquela observação que eu fiz porque com essa votação ele elegeria uma bancada ele puxaria uma bancada mas pela nova legislação ele só pode puxar aqueles que tiverem mais que 10% do quociente eleitoral então o quociente eleitoral deve estar por volta de mas vendo os números gerais dessa coligação aparentemente a votação dele compensou o mau desempenho da candidatura majoritária desses partidos então a boa votação dele ajudou a garantir bastante cadeiras para essa coligação são 19% nesse momento da coligação que o Mauro Ramonte participa é isso e era uma coligação que a candidatura majoritária não pontuou na verdade é a última vez que isso vai acontecer porque pela legislação não tem mais isso não tem mais isso então pode ter um milhão de votos que não vai poder distribuir essa as sobras dentro de uma coligação proporcional agora apesar dessa clara manifestação de antipetismo que a gente está vendo hoje aqui por exemplo para Minas Gerais deputado estadual por partido o PT está fazendo mais cadeiras com 10 e para deputado federal vamos ver aqui por partido também o PT fazendo mais cadeiras formou boas chapas proporcionais o que tudo indica chapas proporcionais robustas com o candidato mas eu acho que tem uma outra coisa eu acho que pode nós podemos estar adiante de uma descolamento entre os resultados no Brasil inteiro e na Câmara um descolamento entre as eleições majoritárias e as eleições proporcionais com as eleições majoritárias essa onda conservadora é muito mais fácil você transferir voto de um Bolsonaro para um candidato de senador agora para espraiar isso para deputados é mais difícil então é bem possível que haja um descolamento a Câmara dos Deputados Assembleia ainda reflete o antigo sistema partidário mas o resultado da eleição majoritária senador já reflete algo que está mudando isso diz que nós vamos ter mais problemas pela frente se você acha que a crise está brava pode esperar que vem mais mas do ponto de vista de conservadorismo nós já temos uma Câmara bastante conservadora só não tem alinhamento com esse novo motor sim mas veja só você pega aqui a Assembleia quais são os maiores partidos são os partidos tradicionais quais vão ser os maiores partidos na Câmara dos Deputados provavelmente os tradicionais então o resultado do Legislativo talvez ainda reflita ainda seja algum reflexo do antigo sistema partidário já o resultado para os majoritários não isso é mais um complicador porque é o problema das coligações e da governabilidade se você tem um descolamento provocado nessas eleições por executivo governador e presidente com a eleição legislativa o problema e o nosso presidencialismo é um presidencialismo de coalizão o nosso presidencialismo é de coalizão não porque a gente gosta de fazer coalizão porque é preciso fazer coalizão e se há um descolamento desses dois nós podemos entrar chegar em acordos e ficar mais complicado ou seja a paralisia pode passar a ser uma constante no Brasil paralisia decisória você não conseguir tomar decisões porque não tem não consegue constituir base um dado mais geral que a gente tem observado pelos resultados que tem divulgado também é que esse crescimento do PSL pode levá-lo já até os resultados parlamentares num patamar bem próximo do PSDB surge uma força na esteira de Jair Bolsonaro é não dá pra imaginar quantos deputados sobre isso nós vamos voltar a conversar porque nós temos que explorar um pouco mais o PSL o que ele pode vir a significar no espectro político partidário e ideológico mas vamos ver o resultado parece que a disputa presidencial está matematicamente resolvida é o segundo turno então matematicamente decidido o presidente da república vamos ver aqui 93% das unas apuradas Jair Bolsonaro 47% Fernando Haddad 28% em votos absolutos são 46 milhões e 470 mil para Bolsonaro 27 milhões e 640 mil para Haddad a boca de unas do Ibope acertou ela deu 45% para o Bolsonaro o Bolsonaro está caindo lentamente ele começou com 49% chegando a 46% os votos no Nordeste que devem estar entrando é mas o Ibope acertou na boca de urna a boca de urna geralmente era menos não era mas as pesquisas as pesquisas o Senado foi um grande destaque digamos que também Rio de Janeiro para governador Rio de Janeiro Minas Gerais a distância é muito grande agora voltando o que a gente estava falando sobre o papel do PSL há meses atrás numa palestra que nós assistimos todos nós aqui assistimos que você fez você falava sobre a perspectiva de enraizamento da extrema direita no país e naquele momento que era outra conjuntura você considerava que era necessário para esse enraizamento que houvesse estruturas partidárias que dessem sustentação a esse tipo de pensamento como é que você enxerga hoje essa perspectiva que é uma novidade para nós sim, sim eu acho que a Câmara certamente vai continuar com o perfil de centro-direita com essa novidade de partidos mais vamos chamar assim mais a direita ainda agora é muito difícil ainda analisar você falar numa bancada do PSL nós não temos uma ideia do tamanho e depois é o seguinte são pessoas neófitas vão chegar ali pela primeira vez não tem nenhuma experiência parlamentar não sei se há não sabemos se há qualquer grau de coesão maior entre esses quer dizer vai ser um partido que nunca foi testado por exemplo para você ter uma ideia o Major Olímpio senador eleito por São Paulo é contra a reforma da Previdência radicalmente contra radicalmente contra sempre defendeu é contra ele é contra a reforma da Previdência então o que que é essa bancada nós não fazemos a menor ideia só sabemos que ela vai ser de tamanho médio de pessoas completamente inexperientes então dificilmente ela consegue assumir um protagonismo na dificilmente aliás por exemplo um presidente da Câmara ou qualquer coisa do gênero a tendência é que a Câmara continue ali tendo talvez um Rodrigo Maia que já declarou o apoio ao Bolsonaro já pensando na presidência da Câmara a Câmara vai continuar girando em torno da centro-direita essa centro-direita a questão ali é se ela vai então o PSL não dá para dizer ainda o que eu estava falando antes é o seguinte a dúvida é se de fato o Bolsonaro você estava se referindo a palestra de fato o Bolsonaro ele é a expressão de uma de um de um de um sentimento latente no Brasil se ele vai se dispor a organizar esse sentimento partidariamente ou não isso é outra coisa não vejo isso no perfil dele não vejo isso no perfil dele de lá para cá é você não acredita que ele construiu alguma coisa nesse sentido não ele olha esse tipo de liderança é um tipo de liderança o que que o Bolsonaro o Bolsonaro bom além de extremo-direito ele é um populista de direita a característica dos populistas é que eles atropelam partidos instituições e tal eles são muito aversos a partidos a qualquer a qualquer instituição que queira discutir com ele que possa controlar os seus passos por isso eles eles passam por cima de partidos e por isso só constrói só constrói aquilo que seja sua imagem e semelhança como nós não sabemos que bancada é essa do PSL que vem não dá para dizer nada acho que é o PSL o novo o novo também é um paralelo parecido mesma coisa não tem um histórico de comportamento agora vamos ter que jogar o jogo da política se Zema foi eleito governador de Minas como que vai construir maioria aqui na casa vai ter que conversar com os partidos tradicionais não tem 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 o Alexandre Calil ele chegou a prefeitura de Belo Horizonte numa situação mais ou menos semelhante ele tinha uma aliança não é só por isso porque na Câmara Municipal os partidos não tem papel mais quase nenhum tamanho a fragmentação no Congresso tem na Assembleia menos um pouco menos 27 partidos agora para 77 cadeiras essa fragmentação é até boa para o Zema se ele vencer em que medida é porque ele não tem partidos fortes para enfrentar não tem partidos fortes para enfrentar fragmentado você pode se você tiver uma boa negociação você pode barganhar individualmente montar uma bancada de independente e negociar com ela o varejo essa pode ser a estratégia você tem uma bancada de independentes aí deputados que necessitam recursos para as suas bases tornam-se todos independentes porque o Zema também não vai querer dizer que ele tem que ele fez a coisa você tem uma bancada de independentes e essa negociação se dá no varejo para que os deputados possam atender as suas bases então desde que eu atenda a minha base o governador eu não atrapalho o governador isso pode acontecer e a perspectiva de aliança aqui dentro com base pensando nas maiores bancadas que estão se formando que são MDB e PT que tem uma aliança histórica e PSDB também e que na verdade os três em tese estariam na oposição ao governo são 25 deputados são 25 deputados nós estamos falando de essa pulverização colaboraria com a interessaria ao governo são 25 deputados ali a partir daí você começa a ter um processo mais pulverizado sobram 77 sobram 52 deputados você negociar com o o governo histórico do MDB em Minas é de oposição mas nacionalmente é sempre de tender para o governo é sempre de tender para o governo mas eu insisto a coligação a constituição de uma coligação depende do chefe do executivo não são os partidos que determinam se vai haver coligação ou não os partidos podem até se oferecer no chefe do executivo tem que aceitar ou não fazer a coligação então você o Fernando Collor ele governou teve impeachment ele tentou governar o Brasil governou durante dois anos com uma minoriazinha ele tinha 25% dos votos na Câmara ele peitou isso esse é muito mais esse é o perfil do Bolsonaro e o perfil do Zema fazer no máximo um agrupamento pequeno ali se é que vai fazer e peitar peitar a Assembleia e tentar governar assim só uma correção que fizeram aqui para mim que eu vou repetir eu disse há mais tempo que a casa tinha 22 partidos representados nós já tivemos hoje nós temos 19 então nós estamos saltando de 19 para 27 é um aumento considerável da fragmentação partidária na casa é e aqui a gente tem os três principais os três partidos mais históricos o PT o MDB e o PSDB na Assembleia e logo após esses três partidos quem aparece é o PSL com seis cadeiras por enquanto o MDB terminaria essa legislatura atual com 13 cadeiras está perdendo cinco cadeiras caindo para oito deputados a gente tem um gráfico aqui de evolução do comparativo aqui da Assembleia em outubro de 2014 abril de 2018 que foi a janela partidária e agora outubro de 2018 chegou a 14 ali pelo gráfico o MDB porque do Valangelo saiu para o Tribunal de Contas do Estado e entrou Tony Carlos do MDB só para explicar para o telespectador então começando pelo PT ele vinha em outubro de 2014 com dez cadeiras na janela partidária deste ano em abril caiu para oito e agora está retornando a dez cadeiras pelo resultado de momento o MDB estava saindo ali com dez foi a quatorze e agora está chegando aqui eu vou precisar só apagar aqui para ver o dado correto são exatamente dez quatorze e agora oito o PSDB vamos ver a situação PSDB é o azul aqui sai de nove desce para oito e agora sete e o PV que vinha com quatro cadeiras na eleição de 2014 foi a seis na janela partidária e está retornando aos quatro aqui pelo gráfico de comparação a queda mais acentuada é do MDB sim esses são os partidos que hoje tem maiores bancadas hoje no momento mas essa queda do MDB a queda do MDB o MDB na realidade foi o partido mais errático nesse processo todo porque ele tinha manteve uma aliança com o Pimentel durante um tempo depois aquele processo do impeachment que acabou nunca se entendendo muito bem aquilo ali depois vem e vai para o Lacerda uma candidatura judicializada uma candidatura judicializada na verdade pode ter sido salvo pela votação do Mário Tramonte mas isso aí é um pouco é fruto de um movimento teve disputa interna intervenção o MDB que é um partido muito pragmático ele se posicionou mal no processo o que é uma surpresa também nós vamos chamar o Estúdio Web a Central Web e daqui a pouquinho a gente volta para cá para a gente continuar essa conversa porque ainda temos dados algumas algumas informações que ainda tem que ser consolidadas vamos lá então com Priscila Cunha Vivi Menezes aqui na web as pessoas estão muito preocupadas com os primeiros resultados que começaram a sair no Twitter em todo o país a hashtag mais falada é a hashtag fica Temer coloca uma tela por favor diretor as mensagens fica Temer a gente estava só zoando fica Temer nunca te critiquei sempre achei super gente boa eu apagando meus tweets falando mal do Temer aliás fica Temer essa hashtag fica Temer é a coisa mais impressionante que já aconteceu na história do Twitter a gente aqui está acompanhando também pessoas falando sobre o Senado uma preocupação muito grande com a bancada com bancadas mais conservadoras Ana como é que está aí os trending topics em Belo Horizonte em Belo Horizonte além do fica Temer essa questão do Senado e uma trend que aparece em Belo Horizonte e que também é do Brasil é o Nordeste então mais uma vez esse debate do papel do Nordeste nas eleições nacionais volta a acontecer como aconteceu em 2014 e dividindo realmente as opiniões então tem alguns eleitores que falam poxa Nordeste você de novo atrapalhando e alguns outros eleitores dizendo que o Nordeste é o paraíso para eles é isso aí e continua a repercussão desses primeiros resultados que agora já são quase definitivos chama atenção que ainda não temos nenhuma mobilização da da militância de Bolsonaro né Marinho eu acho que está aquele momento ainda de tensão eles tinham uma expectativa bastante clara de vitória no primeiro turno que não está se confirmando até agora mas eu tenho certeza que isso até o fim da noite a partir de amanhã já deve voltar com força total também eles devem estar se organizando por mais que seja uma militância muito orgânica e aqui tudo indica sem grandes generais no processo mas eles estão tentando ver o que vai acontecer de fato para então começar a redirecionar os seus ataques e os seus aplausos em relação ao Bolsonaro até se põe na fala de Bolsonaro também para ver como é que eles vão se adaptar a essa nova campanha porque é bom te lembrar que o segundo turno é uma nova eleição é uma nova campanha então o que veio até aqui veio até aqui daqui para diante é um novo cenário são novas perspectivas com certeza essa nova configuração do congresso vai estar aí pontuando em várias novas articulações também isso vai influenciar o processo porque agora quem já venceu a sua campanha quem garantiu o seu mandato dependendo do jogo de poder que vai se configurar para 2019 vai também se apoiar nessas possibilidades de vitória do presidente do futuro presidente ou dos governadores do seu estado para conseguir mais participação no novo núcleo de poder que vai se formar então eu imagino que a partir de amanhã tudo começa de novo quem é contra quem é a favor vai recarregar a bateria e vai tentar tocar para diante como está bem claro ou uma esperança ou uma tristeza profunda porque a gente chegar no ponto de ver subir hashtag fica temer após a constatação do pior percentual de aprovação da história de um político brasileiro é no mínimo engraçado no mínimo divertido e mais um ponto de perceber o brasileiro mesmo quando ele está com medo quando ele está decepcionado ainda faz piada de si mesmo mas a gente percebeu que nos últimos dias uma hashtag cresceu bastante no twitter que foi o vira vira ciro não se confirmou que tudo indica não vai dar para ciro gomes ir para o segundo turno o que que faltou pelo candidato marinho para ele converter essa toda essa mobilização da web em voto Priscila é complicado a gente entender agora o que que falta para a conversão da mobilização web para o voto porque tem muitas variáveis no processo a gente tem que considerar que ciro ele foi desidratado no início da campanha então ele partiu para o pleito fazendo realmente uma luta hercúlea contra uma configuração posta que era de Bolsonaro e aquela dinâmica de Lula Haddad que ficava tumultuando o cenário centro-esquerda então pensando no que ciro tinha enquanto estrutura na desidratação que ele sofreu com a saída do apoio do PSB na verdade não foi nem saída porque não se juntaram ele teve um bom resultado na reta final a gente pode perceber que houve uma adesão maior só que essa adesão maior teve muito também da ideia do voto útil do voto que poderia mudar o cenário e quem sabe que a conversão não é 100% o primeiro turno ele tem um voto um pouco ideológico então mesmo que eu quisesse votar no candidato que eu sei que ia perder por acreditar nas propostas dele vou continuar votando agora segundo turno é adesão ou rejeição por isso que o cenário muda completamente eu penso que não dá para considerar Ciro um derrotado nesse peito ele conseguiu um espaço maior e ele mesmo com as dificuldades que teve conseguiu obter uma votação até expressiva ele está em terceiro lugar se comparar o resultado de Ciro com Alckmin e principalmente Marina Silva que teve menos voto que o Daciolo até agora Ciro teve uma conquista que pode reverberar para ele positivamente nas próximas eleições só um minuto Priscila o candidato Fernando Haddad ele acabou de postar nas suas redes sociais foi o primeiro candidato a fazer uma manifestação oficial tem seis minutos que ele postou ele agradece os votos que recebeu e convoca a militância para o segundo turno embora apenas com sete minutos de postagem o post dele já tem mil e trezentos comentários dois mil e cento e cinquenta e um compartilhamentos está aqui na tela pode colocar diretor por favor postagem feita agora por Fernando Haddad daqui a pouco a gente volta com mais informações fazendo justamente essa avaliação de quem saiu ganhando quem saiu perdendo quem conseguiu converter mais capital social em capital político nessas eleições eu vou devolver agora para a Vivian Menezes no estúdio porque as pessoas estão esperando aqui os resultados consolidados Vivian aqui é o que a gente viu pela web e é que os primeiros resultados que saíram não agradaram Obrigada Priscila Cunha nós vamos aqui para uma rodada dos governadores eleitos ou não quem vai para o segundo turno os dois primeiros lugares de todos os resultados Então vamos passar aqui começar a passar esse panorama dos estados vamos começar aqui no sudeste Espírito Santo governador eleito com 100% das urnas apuradas Renato Casagrande do PSB 55% dos votos eleito eleito bem diferente bem diferente do que as pesquisas estavam mostrando Wilson Witzel do PSC 41% Eduardo Paes do Democratas com 19% a direita contra a extrema direita dá para mostrar o terceiro lugar ou é vamos mostrar o terceiro lugar então Tarcísio Mota do PSOL 11% passando Romário também do Podemos com 9% São Paulo governador 98% apurado João Dória liderando com 32% Márcio França do PSB 21% Márcio França que ocupa aí o lugar que era do SCAF vamos ver aqui quanto está o SCAF 21% voto a voto mas se ele está na frente é porque está na frente nos números aqui é arredonda mas nos votos então ele está à frente vamos aqui para o Paraná aí 100% apurado Ratinho Júnior 60% vai ser o novo governador do Paraná Rio Grande do Sul 99% apurado aí uma situação mais próxima Eduardo Leixo do PSDB 36% José Ivo Sartori do MDB 31% os dois farão então o segundo turno sem surpresa esse cenário Santa Catarina agora 100% apurado Gelson Merizio do PSD 31% Comandante Moisés do PSL 30% aí bem equilibrada a disputa entre os dois vamos fazer um segundo turno aí Centro-Oeste Distrito Federal e Bâneis do MDB 42% e Rodrigo Rollenberg do PSB 14% vão disputar o segundo turno não é isso? Uhum Centro-Oeste Goiás 99% apurados Ronaldo Caiado 60% novo governador governador eleito né do Goiás Lato Grosso do Sul 99% de urnas apuradas Reinaldo Azambuja do PSDB e Juiz Odilon do PDT vão fazer aí o segundo turno 45 a 32 na votação de primeiro turno vamos pro Mato Grosso 98% de urnas apuradas Mauro Mendes do Democratas com 59% eleito aí o novo governador para o ano que vem vamos pro Nordeste agora Alagoas Renan Filho com 92% de urnas apuradas eleito aí com 77% dos votos Bahia 79% apurados Rui Costa do PT 76% muita vantagem aí pro segundo colocado no Ceará 93% apurados o Camilo também se elege com 79% no Maranhão com 83% das urnas apuradas temos a situação em Flávio Dino ainda não é matemático aqui pelo nosso sistema mas tá aí com tudo pra ganhar no primeiro turno 59% contra 29% de Rosiana Sarney do MDB único governador do PCdoB no país mostrando sua força contra a família Sarney vamos agora Paraíba 94% apurados João do PSB 58% também situação de primeiro turno definida em Pernambuco 96% apurados Paulo Câmara do PSB com 50% Armando Monteiro do PTB 36% aí vai ser nos últimos momentos o pessoal lá deve estar tenso voto a voto aqui Piauí agora 93% apurados Wellington Dias do PT 55% caminhando para primeiro turno doutor Pessoa do Solidariedade 21% aqui já deve ser definido também e o Grande do Norte 94% apurados Fátima Bezerra do PT tem 46% Carlos Eduardo do PDT 33% aí por enquanto cenário de segundo turno é um raro segundo turno entre centro e esquerda esse aqui já está garantido já está fechado o segundo turno nesse estado Rio Grande do Norte Sergipe 97% de urnas apuradas Belivaldo do PSD 41% de votos Valadares Filho do PSB 21% agora a gente vai para a região do Norte tirando Sergipe o Nordeste é totalmente vermelho mas até em Sergipe Belivaldo é apoiado pelo PT é apoiado pelo PT é apoiado pelo PT ou essa eu não sabia então é o Nordeste é vermelho de cabo a rabo tá bom a gente vai ver depois o mapa do país a coloração das regiões ele é apoiado pelo PT é? é é o atual governador é apoiado pelo PT mesmo que não seja o partido que que comanda a corrença ah é verdade aí talvez não não se explicite exatamente e também acho que é só nacional vamos aqui para o Norte o Acre com 49% apurados Gladysson Cameli do PP 53% muito atrasado Marcos Alexandre do PT 37% aqui pode ser Acre era um dos estados em que Jair Bolsonaro estava mais disparado na votação no Brasil isso contraria muito pesquisa esse esse dado aí Marcos Alexandre era um não o Gladysson estava na frente é já o Gladysson estava na frente mas Marcos Alexandre não era o primeiro são 20 anos né era isso mesmo era isso era isso na verdade o PT está no poder há 20 anos no Acre e houve uma onda muito forte para o Jair Bolsonaro no estado e isso está se refletindo na disputa estadual na primeira pesquisa que foi feita acho que salvo engano o Ibope lá no Acre deu 37 a 37 aí teve essa esse crescimento aí do Camelho o que o pessoal chama de fadiga de material depois de 20 anos de PT o pessoal deve estar querendo mudar PT e Marina que eram aliados lá no estado Amazonas 96% de urnas apuradas Wilson Lima do PSC liderando aí com uma vantagem pequena na verdade isso aqui já está definido a situação de segundo turno 34% para o Wilson Lima do PSC 32% para Amazonino Mendes do PDT que foi eleito na eleição extemporânea agora recentemente vamos aqui para o dado do Amapá já fechado 100% das urnas apuradas Valdês Góes do PDT 48% Davi Alcolumbre do Democratas 34% os dois então fazendo aí o segundo turno foi o caso que a candidatura de Capiberiba acabou sendo inviabilizada judicialmente ela nem aparece aqui no nosso sistema no Pará 96% de urnas apuradas Hélder Barbari do MDB 48% Márcio Miranda do Democratas 30% situação de segundo turno aqui já está definida também a projeção era primeiro turno por Hélder isso aí é uma surpresa vamos para aqui agora Rondônia 97% apurado Expedito Júnior do PSDB liderando com 32% Coronel Marcos do PSL 24% ainda não há definição aqui sobre a disputa ainda matematicamente e Roraima 81% de urnas já apuradas Antônio Denarium do PSL 42% Anchieta do PSDB 38% lá também situação demorou um pouco mais para entrar dado de Roraima e a situação aqui ainda está equilibrada ainda está indefinida aqui quem vai chegar na frente nessa disputa e por último temos o dado de Tocantins situação definida 57% para Mauro Carlesse do PHS eleito então o governador para a partir do ano que vem lá em Tocantins aí tem uma rodada para os candidatos ao governo do estado alguns já eleitos outros ainda terminando a apuração mas já está bastante adiantado já tem algum mapa de partidos o que dá para notar o que dá para notar aí é que por exemplo me parece que o PSDB não leva nenhuma no primeiro turno e está sendo ameaçado em três estados que era favorito Minas, Rondônia e Roraima sendo ameaçado justamente ou pelo novo ou pelo PSL segundo turno no Rio Grande do Sul Roraima como está o resultado só porque lá o PSDB liderava governador Roraima liderava não lidera mais não lidera mais é a inversão onde que o PSDB está? é é é é passa a página aí para a gente ah não o PSDB é o segundo é o segundo ele foi o primeiro o tempo todo para não ficar numa situação correndo risco bastante difícil o PSDB vai ter que tentar se segurar em Minas Gerais e em São Paulo são as disputas chaves o partido manter protagonismo eu acho que o PSDB é talvez o grande derrotado nessa eleição porque a votação do Alckmin é um desastre é o partido completamente vai se esfacelando o Fernando Henrique já se movimenta para fazer alguma coisa pensando até em outro partido não é certo que vença sequer em São Paulo não é certo que vença em Minas Gerais talvez esteja melhor no Rio Grande do Sul e está perdendo os dois do Nordeste e no Mato Grosso do Sul o Azambuja teve mandato de busca e apreensão talvez perca no segundo Roraima chegou a liderar já houve uma inversão o PSDB pode sair dessa eleição reduzido a pó com o Dora procurando rumo e apoiando o Bolsonaro só um dado aqui Geraldo Alckmin com 95% 95,57% de urnas apuradas Alckmin não atingia 5 milhões de votos é o PSDB é sem dúvida o que é muito paradoxal você tem todo um processo onde há dois anos atrás se você pegar 2016 apoiaram o impeachment foi o maior erro histórico do PSDB foi um grande erro histórico foi um grande erro histórico porque não só isso foi porque ao apoiar o impeachment teve três efeitos não esperados primeiro evitou que a Dilma passasse por um calvário de um governo muito difícil imagina o que seria a Dilma até agora no governo abreviou o calvário da Dilma segundo julgou o PT para a oposição que é uma coisa que o PT sabe fazer o PT teve tempo para se rearticular terceiro teve que assumir o governo Temer então tudo isso é um desastre aí depois entra entre o Aécio e todas as denúncias que o PSDB sofre então eu acho que se você pegar 2016 o PSDB é o partido que sai vitorioso das eleições municipais e o PT o grande derrotado então é uma inversão completa não que o PT sai vitorioso dessa eleição não sai mas super vive e a extrema direita engoliu todo mundo a extrema direita mas engoliu principalmente o PSDB aí que está o governo roubou totalmente o eleitor não é definitivo não é nada disso mas nessa eleição é isso o PSDB perdeu o chão ele foi buscar aquele pensamento mais à direita que estava como base eleitoral mas o PSDB perdeu o chão eleitoral você pega o Alckmin você pega agora essa Rondônia Roraima e Minas Gerais os caras essa novidade investindo justamente desbancando o PSDB o PSDB o PSDB arrisca sair dessa eleição sem nenhum estado no limite pode sair sem nenhum governador ou pode se segurar com protagonismo nacional caso reverta situações em Minas e São Paulo sem nenhum estado bancada caindo na Câmara e no Senado o PSDB não tem a menor dúvida o PSDB é o grande derrotado dessa eleição o que não é bom entende o PSDB sempre foi um partido muito importante para o Brasil e o e mesmo que só salve o Dória em São Paulo o Dória ele é um cristão novo nada a ver com o PSDB aqui só um dado sobre também falando de PSDB Senado em São Paulo a situação também já está quase definida que a Mara Gabrile do PSDB parece que vai ficar com essa segunda vaga com 19% Major Olímpico do PSL com bastante vantagem 26% o terceiro colocado dá para o terceiro 13% já é uma situação consolidada o interessante do Major Olímpico é que ele é um deputado é um senador contra a reforma da Previdência esse vai ser um detalhe interessante para a gente ter uma ideia do que eu estava falando a gente não sabe o que é o PSL o que vem por aí e Mara Gabrile é uma deputada federal tucana que tem um trabalho muito voltado para as pessoas com necessidades especiais ela que é uma portadora de necessidades especiais daqui a pouco nós temos o primeiro colocado na disputa que vai para o segundo turno aqui para o governo do estado Romeu Zema do novo então agora nós temos condição de chamá-lo ele vai dar uma coletiva agora vamos lá vamos chamar a externa então essa é uma movimentação as pessoas muito provavelmente dado uma vitória dessa não esperada pelo menos pela enfim pela maioria que assistia o jogo eleitoral certamente deve haver uma é sem precedentes inclusive dentro do partido novo totalmente sem precedentes totalmente descolado o partido novo não não chegou a ser competitivo em nenhum outro estado então é um fenômeno específico de Minas Gerais nós estamos vendo ali então o Romeu Zema recebendo deve ser o local deve ser o partido não é? é isso mesmo produção está no na sede do partido ele vai dar agora uma coletiva pelo número de microfones que a gente vê empilhado à frente dá para imaginar o quanto ele está sendo assediado nesse momento quando ele alcança no finalzinho aí da apuração 93% já apurados é isso mesmo 93% ou 98% que apurou de Minas Gerais e ele está em 43% com 43% dos votos ele está no centro comercial no Luxemburgo então a Romeu Zema é um empresário que vem da região do Triângulo Mineiro ele é de Araxá ele comandou durante muitos anos durante décadas esse império que é o império familiar e que se espalha especialmente pelo interior de Minas Gerais mais de 400 cidades ele ainda é homem jovem tem menos de 50 anos e o partido ele integra o partido novo como aquele grupo que foi formado de novos candidatos que são pessoas que nunca disputaram eleições que não tem nenhuma tradição de disputa política de mandato eles tem como pressuposto o partido tem como pressuposto uma economia liberal ele agora começa a falar da entrevista vamos ver o que a gente consegue ouvir do primeiro colocado nessas eleições de improviso mas hoje acho que devido a relevância eu vou lê-lo para que nenhuma palavra fique má colocada escrevi agora aceitei o desafio de me candidatar a governador de Minas porque estava cansado dos mesmos políticos cometendo os mesmos erros para voltar a cada eleição com a promessa de que tinham a solução para os problemas que eles mesmos haviam criado o novo demonstrou que é possível uma outra forma de política sem dinheiro público sem tempo de TV e sem conchavos e o resultado está aí hoje minha votação nesse domingo é a prova de que as pessoas estão cansadas dos políticos de sempre e estão prontas para o novo em Minas elegemos deputados e tivemos votação expressiva para o Senado no Brasil com João Amoedo demos a oportunidade a cada cidadão de conhecer o novo e também as suas propostas saímos dessa eleição com toda certeza muito maiores o primeiro turno foi a oportunidade do mineiro se ver livre da administração que prejudicou o Estado nos últimos quatro anos o segundo turno servirá para mostrarmos que Minas romperá definitivamente com a velha política sobre o segundo turno das eleições presidenciais as pessoas já demonstraram que estão cansadas dos mesmos políticos e das mesmas promessas o PT não será capaz de resolver os desafios da crise que eles mesmos causaram os próximos dias serão de muito diálogo para construir uma solução responsável para o Brasil e para Minas Gerais então nós vimos aí o pronunciamento do candidato que levou o primeiro lugar que foi para o segundo turno Romeu Zema que é do Partido Novo essa entrada e essa coletiva que ele deu e continua dando agora ele foi para um outro lugar não estava planejado ele foi para o centro comercial no Luxemburgo porque tinha espaço porque eles o partido a campanha foi surpreendida com o resultado eles não esperavam um resultado tão grande e agora tem festa logo depois da coletiva vamos ver vamos ouvir mais um pouco do Zé é a mesma pergunta nós vamos aguardar uma posição do diretório nacional vamos estar abertos ao diálogo e aquilo que for bom para Minas e para o Brasil nós iremos fazer o meu índice de aprovação dos eleitores o índice de voto ele cresceu muito após o debate da Globo que vale lembrar foi a primeira oportunidade que eu tive de estar com os concorrentes em pé de igualdade e onde pela primeira vez eu tive tempo de mostrar as ideias e os valores do partido novo que é o carrapato maior do que a vaca então foi a primeira oportunidade nós enviamos crescendo depois do debate da Globo a nossa ascensão foi bem acentuada mas por que candidato foi por causa do apoio ao Bolsonaro que o senhor falou lá porque por que o senhor cresceu depois do debate porque antes eu tinha seis segundos por dia e os concorrentes tinham seis minutos e quatro minutos respectivamente no debate da Globo eu tive tempo igual ao dos meus concorrentes foi surpresa o senhor da sua dor nós esperávamos um bom resultado mas eu te diria que fomos além do que esperávamos o que mostra a insatisfação do mineiro e agora candidato quais são os quatro planos aí já tem o que já tinha a gente vai se fazer o que vai ser sim nós vamos continuar trabalhando eu gosto muito de dizer que de todas as campanhas eu com toda certeza fui o que mais visitei cidades o que mais rodei quilômetros o que mais fiz reuniões o que mais participei de eventos eu acredito em trabalho e o resultado está aí o nosso trabalho que não teve um centavo de dinheiro público superou o poder econômico dos mesmos políticos de sempre que gastaram milhões aí na sua campanha isso vai ser conversado vamos ter um diálogo a partir de amanhã e vai ser definido já a sua candidatura te coloca em uma posição hoje de principal nome do partido novo o senhor falou com o João Amoedo já sobre isso conversaram o que ele te disse a respeito da tua então o que eu recebi dele aí foi os parabéns por estarmos fazendo um bom trabalho em Minas e eu deixei ele muito ciente que nós vamos trabalharmos para mantermos intactos os ideais e os valores do partido novo que são o nosso grande diferencial não vamos partir para as práticas antigas dos conchavos etc que sempre caracterizaram a velha política aí estou vou assumir o governo de Minas após aí o segundo turno sem uma promessa de cargo isso é importantíssimo então isso em Minas nunca aconteceu e vale lembrar também que você é o primeiro governador de Minas a assumir esse cargo sem nunca ter sido político o que demonstra que a política está mudando muito e os políticos não acordaram então nós estamos muito confiantes por essa votação que nós tivemos hoje o mineiro quer mudança os números estão o que eu quero fazer imediatamente é simplificar a legislação do ICMS de Minas que é a mais complexa do Brasil disparado eu tenho lojas em Minas e em outros estados o estado de Minas é o estado mais complexo aonde você está sujeito a cometer mais erros aonde você tem de contratar mais pessoas para poder apurar isso espanta empresários isso dificulta para o empreendedor a minha promessa é simplificar eu quero que Minas tenha o ICMS mais simples mas dá para simplificar e continuar arrecadando o mesmo com toda certeza é só parar de ter burocracia a burocracia serve só para inchar o estado e complicar a vida de quem investe em relação ao secretariado o senhor quer técnico o senhor que está entrando na política agora como é que o senhor pensa no secretariado o secretariado vai ser 100% técnico eu não vou ter um deputado no meu secretário como é prática aqui da velha política vão ser escolhidos da mesma maneira que se escolhe diretores numa empresa vão passar por um crivo profissional eu quero que de preferência o presidente da SEMIC seja um diretor atual da SEMIC que esteja lá 15 anos da Copasa a mesma coisa coisa que nunca foi feita é um compromisso é um compromisso meu só se não tiver ninguém lá à altura de assumir esse cargo que nós vamos selecionar no mercado nem vai ser da área política porque o que destrói o desempenho dessas empresas é colocar a gente lá mal preparada mal qualificada que fica lá dentro só perturbando os bons profissionais que são muitos a nossa prioridade é equacionar a questão fiscal do estado o valor atual de SEMIC e Copasa é um cisco perto do rombo de Minas Gerais nós queremos é que essas empresas sejam muito bem geridas por quem já está lá e no médio e longo prazo nós vamos analisar isso eu sou favorável a privatização desde que o monopólio estatal não seja trocado por um monopólio privado e que quem ganhe com isso seja o consumidor peraí que ela ainda não fez então eu vejo que a derrota do PT aqui em Minas é um reflexo da má gestão que eles fizeram tiveram aí três anos já quase quatro anos para corrigir vários problemas o que eles fizeram foi acentuar esses problemas eu quero dialogar muito com a Assembleia quero estar presente e conhecer cada um dos 77 deputados estaduais mas não vou fazer o que os mesmos políticos de sempre sempre fizeram que é o conchal é o balcão de negócios isso eu vou me negar terminantemente a fazer ainda não tenho aqui o resultado em mãos da apuração mas vamos já ter uma bancada lá do novo que da mesma maneira que o Matheus Simões tem causado aí constrangimento na Câmara Municipal nós vamos começar a causar constrangimento na Assembleia do Estado também o senhor ainda é presidente do conselho candidato? o senhor ainda é presidente do conselho de administração? não eu estou totalmente afastado da empresa por sinal já tem mais de 90 dias que eu nem coloco o pé lá nos últimos 90 dias eu dormi na minha casa três noites uma delas de antes de ontem para ontem a minha vida tem sido igual a de um cigano de vez em quando alguém vai lá na minha casa pega roupa e me manda na hora que está acabando tem sido dessa forma candidato o senhor falou durante o começo de outubro que não faria aliança com os partidos porque nenhum deles seria o perfil do novo o partido várias vezes só para ficar mais claro a gente a questão das alianças quais partidos o senhor tem simpatia para o seu lugar para o que o senhor já conhece mas partidos com quais o senhor não teve muito de conversa só para reforçar a questão do Bolsonaro também para ficar mais claro qual é o funcionamento pessoal do senhor o senhor defendeu ele no debate depois o senhor vota para lá primeiro vamos deixar bem claro no debate o que eu queria dizer e talvez as palavras não saíram da forma mais adequada era que quem estava votando para presidente no Amoedo e no Bolsonaro estava votando comigo vários e vários candidatos a deputado estadual e federal que apoiam o Bolsonaro me apoiaram voluntariamente tem santinhos aí de inúmeros candidatos que fizeram isso então o que eu quis dizer naquele momento era isso quem vota e apoia o João Amoedo e vota e apoia o Bolsonaro também estaria me apoiando e as palavras infelizmente naquele momento não deram esse entendimento com relação a posição com relação ao Bolsonaro o que eu disse eu vou estar aguardando amanhã uma definição do diretório nacional talvez eles até venham aqui ou eu vá até eles para nós definirmos como iremos tratar não tem nada que eu possa adiantar nesse momento porque eu sou um soldado do partido eu gosto muito de salientar que no novo eu não decido nada no novo o Matheus que hoje é vereador aqui em Belo Horizonte também não decide nada nós temos um diretório que não é feito de políticos é o único partido que tem essa estrutura de governança totalmente apartada de forma que nós temos de prestar conta de tudo que nós fazemos então eu não votaria e nunca apoiaria o PT eu estou falando que eu não apoiaria não apoio o PT não apoio o PT isso se o PT nos procurar alguma coisa infelizmente não compartilhamos dos ideais candidato então para falar agora todo mundo quer saber sobre a questão do jornalismo colocar salário em dia como é que está isso aí agora o senhor já sabe mais ou menos como é que está com os estados já tem alguma coisa aí o senhor pode falar disso só antes do Romil responder dizer que nós vamos ficar mais quatro minutos só porque nós vamos falar os filiados também gente então tá a questão de Minas hoje é o seguinte a situação do estado é semelhante a uma pessoa que ganha mil reais por mês e deve trinta mil se ela falar que vai estar pagando as dívidas colocando tudo em dia em dez meses só se ela ganhar na loteria ou conseguir trabalhar vinte e quatro horas por dia e arrumar mais dois empregos então a situação de Minas é semelhante a essa o que eu tenho dito é que eu vou fazer um corte de despesa como nunca se fez as vinte e uma secretarias serão apenas nove vou cortar oitenta por cento dos cargos de indicação política Minas vai ter zero de cabide de emprego então isso vai gerar uma economia expressiva mas que não é suficiente para resolver o problema do funcionalismo simultaneamente a isso vamos simplificar a vida de quem trabalha e quer trabalhar Minas é o estado mais complicado na parte tributária sanitária e ambiental eu vejo produtor de queijo artesanal só conseguir vender para São Paulo para Minas ele não consegue vender vi isso antes de ontem patrocínio e terceiro vamos renegociar com o governo federal a dívida de Minas que o atual governador poderia ter renegociado e só não o fez porque então nós vimos aí a coletiva que o primeiro colocado da disputa para o governo de Minas Romeu Zema do partido novo acaba de dar nós estamos aqui no estúdio com o Carlos Ranufo professor Carlos Ranufo cientista político da Universidade Federal de Minas Gerais e está colocada uma figura nova um personagem novo na política de Minas com uma forte tendência ele sai na frente nessa disputa de segundo turno uma forte tendência de levar o governo do estado ele fala ele dá respostas inclusive já na na condição futura de governador qual que é a sua impressão e ele faz ele faz uma fala que me chamou a atenção ele fala em causar constrangimento na Assembleia aqui na Assembleia de Minas ele acho que não há nenhuma surpresa ele se equivoca ele foge do óbvio a candidatura dele explodiu depois do debate não foi pelo que ele falou no debate nenhum debate no mundo promove uma arrancada como essa o que aconteceu foi que os eleitores do Bolsonaro migraram para ele nem foi a campanha dele que coordenou isso simplesmente os eleitores do Bolsonaro descobriram então a onda ele simplesmente ganhou eleitores de uma hora para a outra não há certamente há pouco mérito do trabalho do Zema nesse negócio segundo aspecto essa 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 declaração dele que acho extremamente infeliz vai causar constrangimentos à Assembleia é a democracia é um processo onde o executivo tem que respeitar a Assembleia e não dizer que vai causar constrangimento à Assembleia como se a Assembleia fosse um problema para a democracia como se o poder legislativo fosse um problema para a democracia agora talvez ele pense em fechar a Assembleia como ele acha que outra coisa que se destaca na declaração é que ele vai nomear secretários como se procurasse gerentes do mercado insisto esse tipo de candidato acha que dirige um Estado como se dirige a sua empresa por bem que empresa não tem um conselho consultivo ou seja uma Assembleia que possa dizer a ele não pode então isso vai constranger muito o governador se ele for governador quando a Assembleia quiser dizer assim não isso não pode quem são vocês para dizer que isso não pode eu constranjo vocês é uma declaração infeliz e acho que dá bem caracteriza bem o perfil do governador que nós vamos ter eu acredito que nem o partido novo como um todo estava preparado para um desempenho desse eles não estavam preparados para ter uma perspectiva real de poder de um Estado que é um Estado poderoso como Minas Gerais e eles se tornam uma perspectiva tem a partir de agora uma perspectiva real de poder vão disputar um segundo turno largando na frente e não estavam preparados para isso o partido agora vai ter o desafio de para além da pauta da antipolítica tradicional que eles já vinham carregando e apostando nisso para o Legislativo e também para o Executivo mas eu acho que eles não imaginavam que exatamente o liberalismo do Partido Novo que eles propõem talvez e as visões de políticas públicas que eles têm talvez eles não estavam preparados para tocá-las efetivamente como perspectiva real de poder e agora vão ter que começar a pensar nisso e eu acho que eles não têm a menor ideia do que vão encontrar pela frente a proposta de simplificar o ICMS ele não tem a menor ideia de como fazer isso ele não sabe nem que impacto isso vai ter na arrecadação não é isso é achar que você está numa empresa e que você determina as coisas e tal e o PSDB o PSDB que até agora até que saísse esse resultado real estava colocado com Anastasia na liderança da disputa numa situação de favorito e até em certa medida confortável e aí como é que o PSDB na sua visão vai encarar essa disputa qual o caminho o PSDB pode tomar olha eu acho que é uma disputa difícil pelo fato de que o Zema está surfando na onda está surfando na onda e certamente é difícil você atacar quem está surfando na onda e é um candidato que não tem sem rejeição sem rejeição não tem ponto frágil o máximo que o Anastasia vai poder dizer é que ele não tem experiência o que é verdade não tem experiência nenhuma mas ele contra-ataca dizendo que justamente ele não tem experiência da velha política eu sou a nova política então essa palavrinha mágica de que eu sou a nova política como se alguém inventasse política da noite pro dia é a palavrinha mágica do Zema e é difícil não é fácil derrotar essa palavrinha mágica até porque o PSDB foi derrotado o governador Anastasia o PSDB foi derrotado há quatro anos no primeiro turno em Minas Gerais quer dizer uma derrota há quatro anos no primeiro turno em Minas Gerais é algo que diz o seguinte vocês estavam governando mal e o Zema vai explorar isso certamente ele vai se o Pimentel não soube administrar certamente ele vai dizer que recebeu aí ele vai dar vai dar razão ao Pimentel vai dizer sem dizer isso evidentemente o PSDB deixou uma herança ruim e eu acho que a situação do Zema é relativamente confortável nesse embate eu acho que o Anastasia vai ter muita dificuldade de virar esse jogo eu coloquei que só para a gente encerrar o raciocínio que eu preciso chamar a Central Web eu coloquei que surpreendeu o próprio Partido Novo certamente nessa condição de ter uma perspectiva real de poder já agora em Minas Gerais e certamente o PSDB também está completamente surpreendido com o desfecho desse primeiro turno eles não planejavam enfrentar o Partido Novo eu acho que isso não passou pela cabeça do PSDB isso vai forçar um reajuste um rearranjo das estratégias de campanha de Anastasia que é delicado como se posicionar agora diante do segundo turno presidencial que está vindo aí já que é questão de tempo pelas declarações de que Zema passe a declarar apoio a Jair Bolsonaro pelo menos é o que dá a entender das declarações dele ele deixa claro que estará contra o PT então fica difícil para o PSDB esse rearranjo também do discurso já pediu voto para o Bolsonaro publicamente no debate bom nós estamos entregando de novo nesse momento a bola lá para o Estúdio Web para a Central Web e eu queria agradecer muitíssimo Ranufo pela participação sempre ótima nos ajuda a pensar a entender o que está acontecendo com o jogo andando porque nesse momento é mais difícil ainda para a gente compreender muito importante a sua participação obrigada Ranufo então pessoal do Estúdio Web Priscila Cunha que está na ponta da linha estou aqui Vivian estamos aqui na Central Web acompanhando os posicionamentos dos candidatos após os resultados por enquanto Ciro Gomes foi o único que se posicionou ele trocou apenas a foto de perfil com uma imagem que ele agradece ao Brasil pelos votos que recebeu já está sendo bastante comentada por enquanto nenhum outro posicionamento Pimentel divulgou uma nota oficial em que também agradece os 2 milhões de votos que teve mas ainda não há nada nas redes sociais sobre isso bombando neste minuto aqui nas redes está uma hashtag que é no Twitter é Pray for Brazil ela é uma hashtag movimentada basicamente pela população LGBT dizendo que estão com medo após os resultados do primeiro turno nós temos também uma outra imagem que está bem sendo bastante repercutida desse público LGBT que demonstra todo o medo com esse desenrolar do primeiro turno por enquanto é isso aqui nas redes a gente comentava anteriormente quem ganhou e quem perdeu diante desse capital social nas redes melhor Marinho quem conseguiu mobilizar mais usando as redes sociais a militância e quem falhou nesse propósito o que parece ter ficado bastante claro é que Bolsonaro e Amoedo por um espectro mais à direita conseguiram ter uma reverberação muito forte nas redes sociais e há que se considerar e aí eu estou excluindo botes perfis fake estou considerando mesmo gente que se envolveu na campanha e como eu falei anteriormente aquela campanha que está nas redes sociais mas também está na rua então eles conseguiam fazer esse trânsito entre uma reverberação da mensagem pela web e também essa cooptação para mensagem offline então foi uma geração de material que foi bem trabalhado em todos os espectros Ciro no último momento conseguiu aí dar um arranque mobilizando muita gente mas também a gente tem que considerar que teve aquele movimento de voto útil migrando para Ciro nesse último momento que deu para ele essa reverberação na reta final e a data com a militância do PT que a gente sempre espera que seja mesmo bastante ativa agora é interessante a gente perceber o caso de Marina e Alckmin Alckmin não conseguiu engajar Meirelles já esperava que não engajasse mesmo a militância do PMDB não é tão boa de trabalho assim mas Alckmin que tinha grande estrutura não conseguiu mobilizar não conseguiu engajar e Marina que veio numa proposta de um partido chamado Rede que a gente esperava que tivesse uma dinâmica de interconexões muito mais bem estabelecidas ramificadas capilarizadas demonstrou que não conseguiu a Marina ficou com menos voto que Cabo Daciolo então de fato a gente pode perceber que essa lógica do processo político onde você não mantém a constância da sua mensagem circulando e o seu contato com a sua base ativo vai te fazendo debilitar em nível de imagem um erro comum na classe política é imaginar que voto é igual poupança você tem ela num determinado período aí você põe no banco e guarda para o próximo período e não funciona assim você deteriora no dia seguinte da eleição se você não mantém esse processo de construção e consolidação de imagem junto com o seu público específico você com certeza vai ter sempre dificuldade novamente resgatar todo aquele sentimento porque o que movimenta e o que faz diferença em cada campanha é o contexto e esse contexto foi desfavorável para boa parte dos políticos que tinham mais bagagem na carreira vamos dizer assim faltou Ana criar fatos Marina Meirelles Alckmin gerar notícia Priscila uma coisa que me chama bastante atenção até olhando aqui agora um pouco para os trends do Google sobre as expressões de busca e como o Bolsonaro é pesquisado ele aparece a expressão Bolsonaro ela tem sempre ela está ali nos trends como a mais pesquisada agora quando a gente vai olhar aqui as pesquisas em ascensão então você tem deputado estadual Bolsonaro você tem senador Bolsonaro e número Bolsonaro então é bom a gente lembrar também que ele tem filhos na política que usam o nome e que isso também é até ele usou o nome dele exatamente é um clã Bolsonaro que se aproveita essa bolha para poder reverberar e ganhar visibilidade exato e todos muito ativos sim e por exemplo um que está em aumento agora uma busca aqui no Google que está em ascensão é Bolsonaro no Ratinho entrevista Bolsonaro no Barratinho as perguntas que fizeram ao Google sobre Bolsonaro é como está o Bolsonaro quais os projetos de Bolsonaro qual o partido de Bolsonaro 2018 então aí você vê até que a pessoa não tem essa identificação com o partido como que você personifica realmente o que é fascismo e o que é comunismo e é interessante porque na própria campanha do Bolsonaro em vários momentos em vários locais reverbera o grito o Brasil é meu partido então essa lógica que é até interessante a gente perceber você dissocia uma figura política que tem sete mandatos do cenário político e mais você tira dele a pecha do partido político que também é muito rejeitado pela sociedade então é que você traz o slogan o Brasil é meu partido e começa a usar gritos de guerra que tem um apelo conservador um apelo moral muito forte você cria de fato um totem que é corporificado na presença na figura do candidato mas que é cooptado por uma militância por um grupo social que vai reverberar aquilo a despeito do próprio candidato eu acho que esse fenômeno é um que merece muito estudo daqui por diante sim e aqui gente acabou de chegar a informação aqui nesse momento ele está fazendo uma transmissão ao vivo no facebook ele entrou a dois minutos já tem 14.405 compartilhamentos e 69 mil reações Priscila se você conseguir colocar aí vou tentar puxar mas de todo jeito é muito interessante você ver que ele já foi até onde eu sei ele não falou com a imprensa ainda e ele já inicia com uma live no facebook o que é uma característica também né o não falar com a imprensa ou isolar a imprensa ou manter essa perspectiva de que a imprensa é contra a campanha dele porque você vai criando um nível de descrédito nos veículos oficiais que vai tentar legitimar só a sua a sua vertente de conteúdo o que é um perigo né vou falar a verdade é um perigo para a democracia sim vamos tentar vamos tentar ouvir o Bolsonaro está ao vivo no facebook livre da coação que sempre existe por parte do PT como ela sempre existiu por parte do PT por ocasião de eleições fazem mas a vida terrorismo em cima desses que pertencem a uma das regiões de gente mais ou menos de nosso Brasil o nordestino é tanto brasileiro como o outro qualquer tenho certeza que por ocasião do segundo turno ampliaremos essa vantagem e seremos sim vitorosos afinal de contas restam-nos apenas dois caminhos o da prosperidade o da liberdade o da família o de estar ao lado de Deus o lado daqueles que tem religião e os que não tem religião também mas são responsáveis e por outro lado sobra-nos o caminho da Venezuela não queremos isso para o nosso Brasil o outro candidato a gente sabe quem o cerca e com quem ele se aconselha e onde não queremos a volta desse tipo de gente para ocupar o Palácio do Planalto o Brasil teve uma experiência de 13 anos o que é de pior na política como herança tivemos aqui um país que viu seus valores familiares desgastados mergulhar no país na mais profunda crise ética moral e econômica nunca visto o nosso país realmente está à beira do caos não podemos dar mais um passo à esquerda o nosso passo agora é para o centro direita temos uma boa aproximação com a maioria dos deputados federais em Brasília como vimos fazendo coordenando juntamente com o deputado Onyx Norezoni isso se consubstanciou ao longo das últimas semanas mais de 300 parlamentares das mais variadas bancadas hipotecaram solidariedade a nós que grande parte deles são pessoas honestas trabalhadoras e querem também ficar livre daquele velho julgo da velha política do toma lá da cá temos como resgatar sim o nosso parlamento trabalhando para o futuro do nosso povo e do nosso país nenhum país no mundo tem o que nós temos riquezas minerais biodiversidade água potável regiões turísticas temos tudo tudo para sermos uma grande nação para isso temos que unir o nosso povo unir os cacos que nos fez o governo da esquerda no passado botando de um lado negros e brancos 300 mil pessoas acompanhando a live aqui do Bolsonaro ele critica o PT ele fala da família por enquanto não falou de fraude na urna ele não falou mas eu estou acompanhando aqui os comentários de quem está acompanhando a live dele e o pessoal está cobrando um posicionamento dele sobre o que eles chamam de fraude nas urnas tem também comentários pedindo para que ele não converse não se coligue com partido nenhum e os demais comentários de apoio por exemplo tem agora tem que falar Bolsonaro você é o meu o nosso presidente avante capitão muita referência com essas palavras com esses termos que são usados para chamá-lo como capitão mito e aí os comentários estão aqui frenéticos mesmo é interessante que teve um ponto da fala dele que chama atenção que ele fala que mais de 300 parlamentares o estão apoiando ele frisa muitos deles são honestos ou seja não são todos ele já tem ele próprio começa a falar mal da classe política o está apoiando então é um posicionamento interessante do Bolsonaro porque ele está sempre tentando se descolar da figura que é a figura dele um político de carreira de 7 mandatos e acaba que isso vai passando e as pessoas vão comprando da mesma forma como ele constrói essa imagem e como eu falei desde o início a campanha dele é bastante exitosa por quê? porque ela se pauta muito em elementos em significantes que são disseminados para a militância e são comprados de uma maneira muito barata sem muita reflexão e são significantes construídos para serem usados mesmo no embate em relação aos outros concorrentes então são gritos de guerra são palavras de ordem é um bocado militarista mesmo toda a linguagem da campanha do Bolsonaro que está muito bem alinhada com a perspectiva dele de ordem antes do progresso de você o Brasil acima de tudo Deus acima de tudo Brasil acima de tudo então assim essa perspectiva militarista que ele está pregando e que por pesquisa deixou claro que o brasileiro tem uma afeição considerável funciona bem e aí precisa a gente pode analisar junto em relação aos outros concorrentes talvez não conseguiram tanta visibilidade reverberação nas mídias que a campanha dele é muito fácil é de uma cognição muito tranquila e há três variáveis que são fundamentais da comunicação política ela tem que ser cognitiva tem que ser entendida com facilidade tem que ser afetiva tem que atrair e gerar afeição por parte da audiência e tem que ser cognitiva, afetiva e a última palavra esqueci gente não é possível e tem que gerar ação ela tem que desencadear numa ação tem que mobilizar é comportamental perdão cognitiva, afetiva e comportamental ela tem que gerar ação e essa comunicação do Bolsonaro diferente dos concorrentes dele é muito clara é muito simples é de muito fácil você aceitar aquilo ali se ela está de acordo com os seus parâmetros e você consegue reverberar e com relação ao Fernando Haddad vamos tentar colocar aqui diretor Fernando Haddad também falando neste momento queria que você avaliasse o discurso a gente está tentando aqui abrir a imagem de Fernando Haddad por enquanto ele já falou no Facebook falou que iniciou a campanha que começa a campanha amanhã para sermos vitoriosos no segundo turno queremos unir o Brasil é uma eleição diferente de todas que participamos e aí ele completa essa eleição coloca muita coisa em jogo nós vamos enfrentar esse debate queremos enfrentar com muito respeito com uma única arma o argumento vamos defender o Brasil e seu povo sobretudo o povo mais pobre sempre estive ao lado da liberdade e da democracia não vou abrir mão dos meus valores o segundo turno nos abre uma oportunidade de ouro de vencer essa eleição olho no olho no debate já conversei com três de nossos concorrentes Mariana Marina desculpa Ciro e Boulos já nos ligaram tenho muito respeito e consideração por todos vamos manter as pontes do diálogo aberto em torno de um projeto de país que avaliação que você faz desse posicionamento de Fernando Haddad no Twitter então Haddad ele não tem uma figura muito popular vamos dizer assim o Haddad até a gente tem pessoas que brincam que ele é o petista mais tucano que eles conhecem porque ele não tem aquela característica de povão que os líderes do PT costumam apresentar para a sociedade ele é um professor da USP então ele tem uma linguagem diferente e talvez nesse momento ele vai precisar equalizar melhor as falas dele porque quando a gente está numa disputa plebiscitária como é agora onde você tem de um lado um discurso muito bem construído muito bem consolidado que não está pautado em proposta mas em questões morais não dá para você achar que você vai conseguir converter esse pessoal trazendo algo muito racional você vai ter que atuar também em grande medida no emocional e aí é onde eu imagino que esse próximo turno vai ser bastante difícil de a gente passar por ele uma intensificação das fake news uma intensificação dos discursos de ódio uma intensificação do racha que a gente está vendo claramente colocado na sociedade e não tem como ser muito diferente disso porque não é isso que as pessoas querem ouvir nesse momento eu estava ouvindo um dos convidados falar talvez um candidato mais tranquilo mais sereno fosse o melhor talvez fosse mas não é esse perfil que parece que a maior parte da população quer hoje o Haddad já dá indícios do que vão ser as alianças de segundo turno diz que Marina Ciro e Boulos já telefonaram está aí o tweet na tela eu queria saber Marinho com relação ao Ciro Gomes essa movimentação que houve principalmente nesses últimos dias ela vai continuar o Ciro vai conseguir passá-la para o Haddad no segundo turno as questões de transferência sempre são mais complexas eu não sei de fato se ele vai ter essa conversão de Ciro para Haddad agora é fato também como a gente apontou aqui em outros momentos que muita gente que foi para o Ciro nesse último momento tinha interesse de votar em o Haddad mas quando vi a pesquisa de segundo turno dando que o Ciro venceria o Bolsonaro no segundo turno e o Haddad talvez não migraram para esse voto chamado útil pode ser que haja novamente um carreamento para o Fernando Haddad e também a fala do Ciro agora vai tentar ser uma fala de mais conversação nacional ele está muito claro que ele não tem como apoiar Bolsonaro então nessa perspectiva até de se manter respirando no processo político visto que para muitos deles uma vitória de Bolsonaro pode pôr em xeque até o próprio sistema democrático devido a algumas falas do candidato e principalmente do seu vice o general Mourão que uma vez citou um tal de autogolpe isso vai condensar um certo centro-esquerda e nesse centro-esquerda Ciro Gomes é um player bastante importante que sai desse pleito fortalecido e aí vamos ver como é que eles vão saber articular agora essas falas dessas múltiplas falas que vão ter que se coadutar para de fato consolidar um voto de oposição a Bolsonaro diferente do que a gente estava acostumado antes que era um voto ou pelo menos que a direita e Bolsonaro tenta fazer o voto anti-PT Haddad vai fazer o voto anti-Bolsonaro e aí que a coisa vai poder pegar fogo a meu ver nos próximos dias a gente tem uma eleição nova diferente mais nervosa mais tensa e mais curta a gente tem o Twitter surpreendendo nosso prefeito prefeito de Belo Horizonte acaba de fazer uma postagem tensa Paulo Lamar que está demitido obrigado por tudo Paulo anunciarei na quarta-feira um novo secretário municipal de governo demitido e obrigado são os dois termos que o prefeito demitido pelo Twitter um Twitter um Twitter de agora 21 e 32 é uma escola trampista de políticos então antigamente ele contratava jogadores do Atlético pelo Twitter agora ele já demite pelo Twitter o vice-prefeito pelo Twitter e tem gente que não usa Twitter sem entender difícil né vamos devolver agora a transmissão para a Viva no estúdio principal ainda tem muita análise para ser feita nós vamos ficar por aqui a gente continua a monitorar a internet a web tudo que está sendo falado e o Marinho leva tudo isso para você amanhã é o nosso convidado especial no estúdio por volta das 10 horas né Marinho vai descansar agora amanhã a gente está de volta para poder fazer uma análise com mais calma sobre tudo o que aconteceu o descansar não sei se vou conseguir porque a cabeça não para agora tem muita coisa para poder dar um olhar dar uma lida e analisar para que amanhã a gente possa contribuir um pouco mais com o que aconteceu nesse primeiro turno e o que pode acontecer no seu outro Exatamente as expectativas para o segundo turno agradeço demais a sua presença aqui na central web agradeço também a Ana Carolina Uti que foi minha parceira aqui Carol que deu um show na TV está contratado para ver de forma nenhuma nossa gerente de mídia de dígitos sociais dando um show aqui Vivian Menezes é com você bom trabalho para todos boa noite espectador da TV Assembleia foi um prazer estar aqui com vocês Priscila obrigada parabéns pelo trabalho da equipe aí e está no estúdio conosco mais um convidado desta noite um último convidado desta noite o cientista político Malco Camargos do Instituto Ver que vai nos ajudar a compreender os resultados das urnas bem-vindo Malco Obrigado Vivian prazer estar aqui com você e com o Marco Antes de mais nada vamos passar a lista dos deputados estaduais que nós já temos praticamente 100% das urnas apuradas 99,46% de acordo com o que me passaram aqui isso mesmo Vamos mostrar por coligação? Vamos por coligação acho que aí a gente dá uma dupla informação a dos deputados e as coligações onde eles estão inseridos Exatamente Então aqui já vamos colocar na tela os eleitos por coligação quer dizer na verdade não posso nem falar eleitos mas já está praticamente definido isso aqui 99% de urnas apuradas a coligação Juntos por Minas PDT, PSB, PRB, PV, MDB e podemos por enquanto tudo indica vai fazer 19 cadeiras aqui na Assembleia vamos ver então a formação Mauro Tramonte aí um fenômeno de votações e 515 mil votos primeiro lugar o deputado estadual mais votado Carlos Henrique do PRB vem na sequência Mário Henrique Caixa do PV Sávio Souza Cruz do MDB reeleito aí Tadeuzinho MDB quinto mais votado todos os quatro reeleitos além de Tramonte Vamos para a próxima página aqui Agostinho Patrus é o sexto Rosângela Reis a sétima aqui nessa coligação Charles Santos do PRB João Magalhães do MDB doutora Lita Arquínio do PV na sequência Glaicon Franco do PV Neilano Pimenta do Podemos Thiago Cota do MDB Celise Laviola do MDB Alencar da Silveira Júnior do PDT aqui todos reeleitos né Marro? Todos reeleitos Próxima tela Leonidio Bolsas do MDB Douglas Mello do MDB Carlos Pimenta PDT Isauro Calais do MDB Também eleitos esses quatro últimos e agora suplentes Suplentes aqui na vigésima colocação aqui dessa coligação Inácio Franco do PV que é deputado Ivair Nogueira do MDB Nozinho PDT Irã Barbosa MDB Enes Cândido MDB doutora Ariadna PRB Quatro atuais deputados ficando na suplência Vamos agora a coligação Juntos para Reconstruir Minas PSDB PPSD PPPSD Vou só abrir essa outra tela aqui pra gente ver quantas cadeiras então 14 eleitos aqui por enquanto nessa coligação Vamos a eles É o Cleitinho do PPS Cássio Soares do PSD Leandro Genaro PSD Tito Torres PSDB João Vitor Xavier também PSDB Próxima página Antônio Carlos Arantes PSDB Dalmo Ribeiro Silva também PSDB Doutor Wilson Batista do PSD Gustavo Valadares do PSDB Duarte Bechir PSD Tela seguinte aqui João Leite do PSDB Entrando aí Ione Pinheiro do Democratas Gil Pereira do PP e Luiz Humberto Carneiro do PSDB Esses 14 então estariam entrando nessa coligação Vejamos agora os suplentes Arnaldo Silva do Democratas Antônio Jorge do PPS Zé Maia do PSDB Luiz Fernando do PP Bonifácio Mourão do PSDB e Toninho Andrada do Democratas Vários deputados veteranos aqui na Assembleia que estão ficando pelo caminho A sequência aqui é a próxima coligação é a coligação do Unidos com o Povo PT PR e PSB e os que estariam entrando agora Beatriz Serqueira do PT Léo Portela do PR Virgílio Guimarães do PT Doutor Jean Freire também do PT e Cristiano Silveira outro petista aqui nessa coligação próxima página mais um petista André Quintão também Amarília Campos do PT Ulisses Gomes e Leninha ambos do PT Roberto Andrade do PSB aqui temos mais três que estariam entrando agora Marquinho Durval do PT Gustavo Santana PR e Betão do PT nós vamos suspender deixa a tela aí onde está depois nós continuamos porque o segundo colocado na disputa para o governo do estado o senador Antônio Anastasia já está lá na ponta da linha vai dar uma coletiva vai começar a dar uma coletiva neste momento também pra cá que você é pequena sempre fica como eu mais prejudicada você já viu tudo que eu queria governador Antônio Anastasia tudo que eu queria governador Antônio Anastasia tudo que eu queria governador Antônio Anastasia e caiu pronto pra começar todo mundo já está posicionado aí ó espera um tá vendo caiu o seu bem boa noite eu queria primeiro fazer aqui um grande agradecimento espera um acalmar o meu time bem boa noite eu queria fazer primeiro um grande agradecimento aos mineiros pela grande votação que me deram nesse primeiro turno dois milhões quase oitocentos mil votos uma votação muito expressiva especialmente nesse momento de poucos votos pelo Brasil afora eu acho que cumprimos bem o nosso papel nesse primeiro turno um grande objetivo alcançado que foi a retirada do PT do desgoverno Pimentel de Minas Gerais bem como a derrota de sua candidata ao Senado Dilma Rousseff eu acho que os mineiros deram uma resposta à altura quer aquilo que durante tanto da campanha eu apontei que eram falhas equívocos e erros do atual governo que infelizmente levaram Minas Gerais a um estado crítico que hoje nós temos os mineiros perceberam já tinham conhecimento da realidade e nas urnas demonstraram de fato esse repúdio e eu quero fazer esse registro e ao mesmo tempo agradecer também a votação dos nossos candidatos ao Senado está aqui um eleito que é o senador Rodrigo Pacheco primeiro colocado e ele é testemunha que desde o início da campanha eu disse a ele que ele seria o primeiro colocado ele duvidava um pouco mas felizmente a minha certa profecia se confirmou quero cumprimentar muito também o segundo senador eleito igualmente nosso aliado o senador Carlos Viana que não integrou a nossa comunicação fez campanha conosco praticamente durante todo o tempo e é também um grande nome para o Senado de Minas Gerais quero também agradecer a participação do deputado Diniz que não se elegeu mas teve igualmente uma votação muito expressiva em Minas Gerais quero cumprimentar de modo especial todos os nossos deputados que foram eleitos os nomes já estão por serem confirmados e eu fico portanto muito satisfeito com esse ponto agora encerrado o primeiro turno nós vamos ao segundo turno durante toda a campanha vocês me perguntavam muito vocês da imprensa se nós teríamos um ou dois turnos e durante todo o período eu dizia nós nos preparamos para ter uma campanha de dois turnos e agora vamos apresentar de maneira muito clara mais uma vez as nossas propostas e me parece que só com dois candidatos e tendo mais debates mais tempo de televisão mais apresentações depois são todos os dias e mais inserções nós vamos num cenário novo um cenário político agora sem o PT um cenário portanto diferente do primeiro turno nós vamos ter a oportunidade de comparar especialmente o perfil a biografia de cada candidato nós vamos ver o que cada candidato tem por experiência por preparo por conhecimento técnico cada qual o que já fez por Minas Gerais ao longo da sua trajetória e mais uma vez os mineiros com total autonomia e soberania decidirão o destino de nosso estado daqui a três semanas eu fico totalmente entusiasmado animado com essa campanha ainda curta de três semanas mas muito feliz porque tenho certeza que a nossa proposta mais uma vez vai permitir ser levada a todos os mineiros e nós vamos se Deus quiser e eu tenho certeza que o será no dia 28 de outubro venceremos as eleições de Minas no segundo turno para mais uma vez governarmos o estado de Minas Gerais muito obrigado a todos então vai falar agora ser o senador eleito mais votado pela coligação Eu quero agradecer a presença de todos vocês agradecer a intensa que mais intensamente está aqui presente todos os nossos companheiros os nossos aliados as pessoas de Minas Gerais que hoje dão um não maiúsculo ao desgoverno do Partido dos Trabalhadores derrotando o governo atual derrotando a candidata do Partido dos Trabalhadores e vamos agora para o segundo turno no apoio irrestrito rodando todo o estado de Minas Gerais ao nosso professor Antônio Anastasia para o governo do estado estou muito contente com o resultado quero agradecer todos aqueles que me permitiram ser senador da república eleito em primeiro lugar especialmente o povo de Minas Gerais esse povo sofrido que vive a crise mais aguda e mais sem precedentes fruto de falta de planejamento de falta de prestígio político junto ao governo federal quero agradecer muito muito mesmo aos agentes políticos que hoje sofrem em Minas Gerais que são os prefeitos e prefeitas municipais do nosso estado estão sem receber as suas cotas constitucionais de repasse que deveriam ser feitos pelo estado levando a crise para os municípios agradecer os servidores públicos do estado de Minas Gerais que também disseram um não a esse desgoverno que parcela os salários deles e agradecer ao povo de Minas que repito muito sofrido por essa crise atual haverá de superar essa crise com muito trabalho e tendo uma representação altiva decente e de muito trabalho técnico junto ao Senado Federal junto ao Congresso Nacional quero cumprimentar aqueles que disputaram comigo essa vaga no Senado especialmente aquele que também venceu o jornalista Carlos Viana desejando a ele muito boa sorte no mandato e que possamos todos nós unidos buscarmos as soluções dos problemas de Minas esquecendo cores partidárias esquecendo partidos políticos e buscando as soluções para o povo de Minas Gerais no Senado Federal é essa a minha pretensão essa é a minha vontade esse é o meu agradecimento público a todo mundo que me permitiu para o Senado você assistiu a coletiva do senador do eleito do DEM que faz parte da coligação de Antônio Anastasia que ficou em segundo lugar na disputa e vai para o segundo turno para o governo de Minas nós estávamos aqui falando sobre as surpresas que nós tivemos o resultado do Senado é um deles nós tínhamos aí os números das pesquisas apontavam um cenário bastante diferente Dilma Rousseff numa liderança folgada em relação aos outros concorrentes o crescimento desses candidatos que fazem parte dessa chapa mas não configurava aí uma vitória de Rodrigo Pacheco e do jornalista Carlos Viana sem dúvida agora antes da gente falar do Senado eu queria falar um pouco sobre essa entrevista dada agora por Anastasia e por Rodrigo Pacheco e fazer uma analogia com o que aconteceu na eleição de Belo Horizonte com Calil e com João Leite Marco quando se passou para o segundo turno foi feita uma foto que foi muito usada por Calil que era uma foto que tinha até o próprio Rodrigo Pacheco João Leite Aécio Anastasia Antônio Andrade Antônio Andrade Quindão um grupo de políticos apoiando o João Leite para enfrentar o não político e o resultado nós conhecemos foi o que sustentou a campanha do Calil o cheque de político não político e acabou favorecendo a entrevista Anastasia agora é voltada aos políticos ele agradece aos políticos fala do PT fala do Rodrigo Pacheco fala dos prefeitos então um discurso todo voltado à classe política agradece os senadores etc ou seja eu acho que ele tem que perceber que para enfrentar esse fenômeno da não política ele vai ter que valorizar o que ele fez no primeiro turno que é falar que Anastasia é Anastasia se o Anastasia for um grupo político as chances dele são muito pequenas para enfrentar alguém tipo Romeu Zema a grande surpresa dessa eleição aqui em Minas sem dúvida e talvez dos maiores surpresos no Brasil esse crescimento de última hora do Partido Novo sem paralelo nenhum com nenhum outro desempenho do Partido Novo em lugar nenhum do Brasil o Zema tem algumas características que o marcam então primeiro do ponto de vista de perfil de gestão encanta o eleitor mineiro quando coloca como alguém que gere um grande grupo de empresas com um grande volume de funcionários uma outra vantagem que ele tem que seu nome é uma marca é uma propaganda o grupo Zema seja pelos concessionários seja pelo eletro Zema seja pelos postos de gasolina está muito presente na vida dos mineiros e depois a novidade e a oportunidade ele teve uma grande oportunidade durante todo o primeiro turno a soma de todos os escolhidos nas pesquisas de opinião nunca ultrapassaram 60% ou seja a Anastasia tinha 30 a Pimentel tinha 20 o Zema chegou a 10 no melhor do desempenho tinha 40% dos mineiros insatisfeitos com as duas opções dadas e a hora que Zema apareceu um pouco mais no cenário os votos migraram para ele naturalmente ou seja Zema não foi o escolhido pelos mineiros Zema foi o escolhido porque os mineiros não queriam nem Anastasia nem Pimentel então o desafio agora para aquele que vai enfrentá-lo é se mostrar como escolhido caso contrário pela negação a eleição já caminha numa direção que o coloca como favorito nesse cenário por isso é importante que o PSDB perceba isso para conseguir enfrentá-lo de maneira efetiva nas urnas caso é claro que esse é o objetivo do partido agora falando de Dilma essa é uma outra surpresa não foi só em Minas as pesquisas do Senado elas tem uma fragilidade porque o eleitor presta atenção você é um especialista em pesquisas pode esclarecer isso para a gente o eleitor quando oferece a lista para ele de opções e o voto estimulado no Senado faz isso ele referece o disco a ele ele tende se ele não está refletindo sobre aquele processo é tipo de cristalização de opinião ou seja ele olha a lista na hora e escolhe o nome e aquele nome mais conhecido tinha mais chance nas pesquisas qualitativas que a gente fazia pelo Estado era muito interessante porque a Dilma não aparecia com a força que tinha na pesquisa quantitativa o que mostrava exatamente essa agora ainda havia a possibilidade do eleitor não refletir até o final e fazer uma escolha um pouco aleatória por conhecimento das urnas acho que isso que a gente achou que iria acontecer e não foi isso que aconteceu aí o eleitor fez uma escolha de um lado mais político com o Rodrigo Pacheco e de outro lado com o Ricol no jornalista Carlos Viana e aí o outro fenômeno dessa eleição aqueles ligados à igreja aqueles ligados a meios de comunicação e aqueles ligados às corporações militares tiveram um desempenho bem maior do que outros grupos de interesse ou seja a bancada no legislativo estadual federal no profissionado vai caminhando com uma nova conformação mais focada no perfil ligado à igreja a militares e a imprensa e que importância tiveram as redes sociais para esses personagens aí tem dois personagens que eu acho que também para a gente jogar um pouco para frente olhando o que pode acontecer Romeu Zema chega ao segundo turno sem praticamente nenhum tempo de TV aqui no estado de Minas Gerais da mesma maneira Bolsonaro chega no segundo turno na eleição presidencial sem também nenhum tempo de TV e não só chega no segundo turno lideram a intenção de voto tanto no país quanto em Minas e aí coloca uma vantagem que eles já saem na frente de seus opositores a rede social construída no primeiro turno certamente será um diferencial também no segundo turno e agora eles igualam o tempo de TV que tinha Anastasia e que tem Haddad agora no segundo turno ou seja eles saem mais fortes da agora para frente e como que o desempenho pífio do PT nas disputas majoritárias em Minas pode influenciar na sucessão presidencial esse é um outro fato grave o PT a candidatura do Haddad aqui em Minas certamente ficará sem nenhum palanque para defendê-lo e essa era a grande aposta do Pimentel o Pimentel apostava muito que Haddad indo para o segundo turno e ele enfrentando Anastasia ele teria uma tese do alinhamento de Minas com o governo federal Minas entrando no mapa estratégico de prioridades do governo federal e com isso poderia ser mais fácil de alavancar as economias do Estado para que saia da situação caótica que se encontra e agora isso não será mais possível para Haddad ter uma bandeira aqui então Haddad perde um apoio que teria em Minas e aquele candidato que dependia dessa situação para poder estar no segundo turno também não estar lá ou seja a situação fica pior Lembrando que mais uma vez nesse primeiro turno o resultado das eleições presidenciais no Brasil bateu com o de Minas Gerais bem próximo ali como sempre acontece desde a rede da democratização mais uma vez nós temos aí um dado antes de voltar para a lista dos deputados estaduais nós temos um dado de São Paulo que vale a pena mencionar a disputa em São Paulo é a única que segue indefinida Dória continua liderando já tem os números aí vamos lá para São Paulo aqui governador João Dória com 98,3% das urnas apuradas João Dória liderando aí com 32% Márcio França do PSB tem 21% vamos clicar aqui nos votos o Dória tem 6.318.000 Márcio França aparece com 4.272.000 só que aqui a indefinição é porque na terceira colocação aqui Paulo Skaff do MDB aparece com 21% é a diferença né Vivian 70 mil votos menos de 70 mil exatamente São Paulo isso é menos que traço por um acaso Paulo Skaff não passar para o segundo turno não é só uma derrota do MDB é uma derrota da indústria paulista é bom lembrar que Paulo Skaff como presidente da Fiesp colocou a instituição em prol do seu trabalho da sua candidatura como governador com a suposição que ele é muito mais útil à indústria na principal cadeira do estado de São Paulo sendo governador do que na principal entidade de representantes dos empresários os empresários compraram essa ideia não se opuseram a isso e podem então perder então todo um tempo de construção da Fiesp na busca de maior representatividade e ficar sem o governador do estado que foi a aposta feita e não é a primeira vez que ele se candidata ao governo do estado mas nunca marco com tanta ênfase no uso da entidade para a construção de um ideário da indústria paulista comandando o governo paulista foi muito claro a estratégia da Fiesp e defendida por ele em várias reuniões com o seu grupo que era necessário que isso acontecesse convenceu e pode não lograr sucesso na sua estratégia muito bem então vamos agora a lista dos deputados estaduais nós estávamos no meio dela eu queria só pedir para voltar por favor na segunda coligação que é a coligação vamos ver aqui as coligações então essa coligação Juntos para Reconstruir Minas só para a gente fazer um comentário sobre o campeão de votos dessa coligação que vai ser uma novidade na Assembleia Cleitinho do PPS que ilustra bem o poder das redes sociais nessa eleição ele é um vereador de Divinópolis que se elegeu em 2016 com gasto de mil reais na campanha e que se notabilizou nesses dois últimos anos por fazer vídeos curtos diretos com falas que desconstroem a política tradicional e chega a esse desempenho de 115 mil votos sendo o deputado estadual mais votado dessa coligação a gente no momento em que entrou a coletiva do Antônio Anastasia a gente falava da coligação que tem aqui o PT, PR e PSB unidos com o povo vamos voltar para o início dela então Beatriz Serqueira então está aqui como mais votada nessa coligação do PT Léo Portela do PR Virgílio Guimarães do PT Dr. Jean Freire e Cristiano Silveira também do PT estão entrando aí na verdade reelegendo agora André Quintão Marília Campos Ulisses Gomes e Leninha todos do PT Roberto Andrade do PSB na sequência a gente tem Marquinho Durval do PT Gustavo Santana do PR e Betão do PT na suplência ficando Bernardo Mucida do PSB Leda Santiago do PR e aqui Macaé Evaristo do PT Leléco Pimentel Maria do Carmo Lara e Geisa Teixeira todas aqui todos do PT só uma observação apesar de ter tanta mulher aí como na suplência já estão se elegendo com 99,6% das zonas apuradas 11 mulheres na Assembleia de Minas isso é um número extraordinário neste momento existem apenas 6 mulheres uma bancada de mulheres de apenas número bem reduzido nós já tivemos no passado mais mulheres elas passam a ser mais ou menos 15% da casa é um número considerável em relação às médias históricas uma movimentação houve uma movimentação na tentativa numa busca de se eleger mulheres de trazer mulheres para o parlamento tem uma sinalização são dois dos movimentos primeiro o movimento do eleitor nem eu vi muito isso assim eu sou mulher voto em mulher um movimento forte de outro lado o constrangimento institucional feito pela justiça eleitoral ao garantir que 30% da receita dos partidos seja um gasto com as candidaturas femininas essa novidade de fato potencializa o que mostra que o quanto que o dinheiro de fato é importante na construção de campanhas e que elas possam ser vitoriosas não é determinante mas é um elemento fundamental para que você tenha ainda nessa coligação uma coisa que chama atenção é um exemplo que mostra como o sistema político no Brasil tem suas complexidades o segundo colocado em votos dessa coligação o deputado Léo Portela que é do PR ele faz campanha abertamente por Jair Bolsonaro para a presidência da república e se candidatou dentro dessa chapa que tem o PT e está sendo eleito nessa chapa vamos lá mostrar mais coligações aqui eu vou voltar para essa tela inicial só para a gente mostrar aqui o número de cadeiras que essas coligações estão conquistando na verdade aqui agora um partido não é coligação o PSL partido do do presidenciável Jair Bolsonaro com seis cadeiras na assembleia Bruno Engler delegada Sheila do delegado Eli Grilo Coronel Sandro Coronel Henrique próxima página professor Irineu na suplência doutor Roberto Brito Cláudio Duarte instrutor Reinaldo Caio Belotti Celto Mesquita e Zé Eduardo isso o partido do PSL fazer então seis cadeiras aqui na assembleia e quatro delas com perfil militar vamos lá para a próxima é que é o PSC também não é uma coligação é o partido que concorreu sozinho Noraldino Júnior atual deputado em primeiro Raul Belém depois Gustavo Mitri e na suplência Cabo Zanola doutor Jorge Ali próxima página Marli Ribeiro Cláudio Burrinho doutor Roberto Bob e Glaucia Brandão Raul Belém uma das novidades é de Araguari próxima tela aqui o PHS ele está com três cadeiras né o Zé Reis Oswaldo Lopes e Fernando Pacheco na suplência Luciano Costa doutor Anderson Marcos Marquito Décio Decinho Jamir Calili e doutor Adriano Miranda na sequência aqui a gente tem o novo né com também três cadeiras Laura Serrano Bartô do Novo Guilherme da Cunha para a suplência aí Adriano Pimenta Eduardo Dadinho Patrícia Albergaria Alcides Ribeiro Reginaldo Ferreira e Sérgio Americano Bartô do Novo se notabilizou durante a campanha por um vídeo nas redes sociais em que confrontava Alexandre Calil prefeito de Belo Horizonte vamos aqui na sequência agora a coligação para renovar Minas PTB e PMN os eleitos aí por enquanto Sargento Rodrigues Arlen Santiago e Braulio Brás e na suplência por enquanto ficando aí Ulisses Guimarães Dilson Melo próximo página aqui Cabo Cunha Ronaldo Batista Luísa do Hospital e João Gilberto Dilson Melo que exerce seu sétimo mandato na Assembleia e vai ficando fora pode ficar fora na próxima página aqui temos a coligação renovação com Patriota PTC e PMB duas cadeiras neste momento Dorgal Andrada do Patriota e doutor Paulo também do Patriota ficando aí com a suplência por enquanto Gustavo Brasileiro também do mesmo partido Célio Moreira do PTC Lídia Jordão do Patriota próxima página aqui Vanderlei o Delei Beto Alegria dos dois do PTC e Denilson da Ajuque também Patriota Dorgal Andrada é um dos herdeiros políticos da tradicional família Andrada da política mineira é neto do deputado federal Bonifácio Andrada se elegeu vereador em Belo Horizonte nas últimas eleições e agora já consegue uma vaga na Assembleia Legislativa Vamos à sequência aqui dos possíveis eleitos aí para a Assembleia Legislativa o partido Avante com duas cadeiras neste momento Fábio Avelar e o deputado Bosco Os dois estão sendo reeleitos dois reeleitos na sequência aqui para a suplência por enquanto delegado Rafael Paulo Queiroz Edmar Branco na próxima página Vânia Mumic Tenente Fábio e Denise Torquato esses do Avante Próxima tela temos o Solidariedade por enquanto aí duas cadeiras professor Wendel e Alberto Pinto Coelho aí conquistando esses assentos e na suplência por enquanto ficando Gleidson Rodrigues delegado Dr. Helder Zé Divino da Fetaeng Luiz Carlos Miranda Ademir Lucas e Dr. Dauto Na sequência aqui a gente vê a coligação Minas à frente que tem PRTB e a Rede essa coligação por enquanto está conquistando dois assentos aqui na Assembleia o repórter Rafael Martins do PRTB e Ana Paula Siqueira da Rede na suplência que por enquanto está ficando Ney Chicarelli Dr. Giovanni Laporte Dr. Paulo Teles do PRTB aqui depois Pastor Divino do PRTB Ragus Oliveira também PRTB e outra do PRTB Michel Irton Ana Paula da Rede seria a única representante do partido aqui na Assembleia e chega com uma pauta bastante voltada para as causas feministas Sem dúvida a herdeira política do Paulo Lamarck ela é a principal herdeira política do Dr. Alves Prefeito que abriu mão Paulo Lamarck que acabou de ser demitido pelo Prefeito Uma mensagem inusitada de Calil como secretário de Cultura Governo Secretário de Governo Secretário de Governo enfim Calil no estilo Calil O que não dá para saber se a demissão significa um rompimento com o vice porque é tão raro você ver o demício um secretário não é nenhuma demissão a isso mas é uma demissão você é apenas um rearranjo a partir das eleições de formação do seu grupo político se tratando de Calil hoje a gente tem que acompanhar o contexto agora ver qual é o teor dessa fala vamos aqui para a próxima tela o PROS o Partido Republicano da Ordem Social por enquanto conquistando aí uma vaga que é a do atual deputado Ismar Prado a sequência aqui apareceram Cláudio Mundo Novo Cosme Nascimento Fabrício Magre e Padre Valdemilson é isso? isso aí e aqui na próxima tela também do PROS Zezinho Mendonça e Marlene Rodrigues avançando aqui a gente tem o PC do B que está conquistando uma vaga do Celinho do Sintrocel também em reeleição seguido por doutor Ricardo Faria doutor Pimenta que é o Geraldo Pimenta esses dois Ricardo Faria e Geraldo Pimenta são atuais deputados Ricardo Faria efetivo e estão ficando de fora Luizinho Rocha também aqui na sequência Gilson Reis que é vereador professora Elza Melo e Zito Vieira vamos aqui avançar aparece agora a Democracia Cristã com uma cadeira que é de Cleiton Oliveira seguido aí pela deputada Arlete Magalhães Davi Costa doutor Rinaldo Valério Zé Pedro e também aqui Ailton Cunha e Eduardo Augusto vamos avançar coligação PRP-PPL está conquistando também uma vaga Zé Guilherme é o nome seguido por Wesley Autoscola vereadora de Belo Horizonte César Gordin William Alvorada Sibeli Rodovalho Zé Guilherme é pai do deputado federal Marcelo Aro do PHS próxima página aqui ficariam na suplência também Luiz Filho e Wilson Melo Júnior dessa coligação avançando então para a próxima frente Minas Socialista que tem PSOL e PCB conquistando uma cadeira seria de Andréia de Jesus do PSOL Daniel Cristiano do PCB vem depois Dário também do PSOL Isa Lourença pessoal e Rafa Tchachá também do PSOL seguido por Poli do Amaral do PSOL também e Júlia Santos também pessoal então essa aí a configuração dessa nova assembleia isso aí é praticamente quase definitivo porque a gente ainda tem um pouquinho de votos a serem apurados mas não deve fugir muito do que a gente já falou Andréia de Jesus é uma advogada popular de Ribeirão das Neves e chega também com a pauta das bandeiras feministas da assembleia o Beto Pinto Coelho aparece na Solidariedade na Suplência não ele aparece acho que dentro viu Vime deixa eu confirmar aqui Solidariedade vamos ver se a gente consegue achar aqui na tela acho que a gente já passou aqui ó apareceu é a segunda vaga é a segunda vaga tem 28 mil votos então está com quase 6 mil votos 5 mil e poucos votos à frente outro detalhe sobre a Andréia de Jesus ela é a primeira mulher do seu núcleo familiar a ter curso superior e defende também pautas voltadas para as mulheres negras para a violência o combate à violência que vitima jovens negros e pobres da periferia do país só uma correção eu falei em 11 deputadas na verdade são 10 agora muito interessante a elasticidade de deputado que teve 500 mil votos que era o recorde de Patrúzio Ananias se eu não me engano em 2006 foi quando foi candidato à Câmara dos Deputados e nunca na história um candidato que fosse imaginável que teve 500 mil votos comentamos aqui que comentamos aqui já mais cedo que até então a maior votação da história para deputado estadual em Minas Gerais tinha sido do deputado Paulo Guedes na última eleição com 160 mil votos a gente vê aqui a diferença gritante entre o primeiro e o segundo colocado de 515 mil para 123 mil que é uma belíssima votação o Sargento Rodrigues uma excelente votação Sargento Rodrigues foi um dos nomes mais eloquentes na oposição ao governo Pimentel nesses anos todos aqui além de ter um trabalho já consolidado de representação da Polícia Militar de Minas Gerais ele é a várias eleições o deputado votado no maior número de municípios do estado isso deve ter se repetido vamos ver a lista dos deputados federais a gente vê por coligação vamos mostrar podemos fazer com a mesma forma vamos fazer pela coligação então porque ela mostra que com mais clareza para o telespectador a formação dessas bancadas desses grupos políticos quem disputou com exatamente a lista às vezes ela mostra pela relação de votos absolutos nem sempre aquele candidato mais votado ele por causa do sistema proporcional mas vamos lá a coligação reconstrução já bom a gente teve 99,7% das zonas apuradas até o momento coligação reconstrução já que tem PSDB PSDB Solidariedade PPS Democratas IPP fazendo 12 cadeiras na bancada de Minas mais votado Rodrigo de Castro Tucano o Misael Varela do PSDB Stefano Aguiar também PSDB Zé Silva do Solidariedade e o Aécio Neves o Aécio foi o quinto mais votado nessa coligação entrando portanto vamos para a próxima página Eduardo Barbosa do PSDB Diego Andrade do PSDB Pinheirinho do PP Bilac Pinto Democratas Domingo Sávio PSDB avançando aqui um pouco mais a gente tem as duas últimas vagas dessa coligação Paulo Abiaque do PSDB e Dimas Fabiano do PP na suplência hoje estaria Marcos Pestana do PSDB Fabiano Tolentino Carlos Mosconi Carlos Mosconi PSDB Ana Paula do PP Renato Andrade também do PP Álvaro Itatiai Álvaro Damião né o democrata Malco o que é avaliado o desempenho de Aécio Neves que consegue garantir a continuidade de sua carreira política mas sem uma votação consagradora que projetava acho que a sua fala já o coloca exatamente isso era fundamental para ele se ele quisesse recuperar parte da sua imagem era de fato ter uma votação consagradora no Estado o que não aconteceu uma campanha relativamente escondida com muito pouca visibilidade com deslocamentos com muito pouca mobilização de massa com medo das pessoas e o resultado está aí uma votação muito aquém do que era esperado inclusive algumas projeções que o colocava como sendo o deputado mais votado de Minas bastante equivocada no seu resultado final temos o dado aqui viu Malco foi o 19º deputado federal mais votado de Minas com 106.412 votos foi eleito com uma votação que é a votação mais ou menos padrão de candidatos a deputado federal eleitos por partidos grandes em Minas Gerais avançando aqui então próxima coligação coligação juntos com o povo PT, PR, PSB Democracia Cristã e PCdoB 12 cadeiras igualando aí a coligação dos tucanos mais votado dela Reginaldo Lopes depois vem Paulo Guedes e Rogério Correia Padre João e Patruz Ananias todos esses do PT próxima tela Lincoln Portela do PR Emidinho Madeira do PSB Margarida Salomão e Odair Cunha os dois do PT Wilson da Fetaeng do PSB e os dois últimos aqui dessa coligação Leonardo Monteiro do PT e Júlio Delgado do PSB ficando aí com a suplência a Elton Freitas Walter Tosta Tenente Lúcio todos do PR Adelmo Leão do PT o Adson Ribeiro do PCdoB e Gilmar Machado do PT o que é importante aí é assim o Adson Ribeiro o PCdoB que sempre teve uma cadeira na esfera federal e uma estadual agora só mantém a sua cadeira na esfera estadual diminui na verdade chegou a ter três cadeiras nessa casa agora com a votação do Caixa agora tem apenas um deputado estadual o PCdoB em Minas Gerais destacar aí o sucesso de três deputados estaduais atuais que se lançaram candidatos a deputado federal e conseguem se eleger Paulo Guedes e Rogério Correia pelo PT e Emidinho Madeira pelo PSB o Rogério Correia inclusive com uma vitória que ele não teve da primeira vez que ele fez essa tentativa o Rogério Correia foi o terceiro da coligação com 130.962 votos vamos aqui avançando o primeiro secretário da Assembleia vamos lá coligação Minas para todos tem PDT e PSB PV PRB e MDB fazendo aí como deputados federais Gilberto Abramo do PRB Ercílio Diniz do MDB Lafayette Andrada do PRB subtenente Gonzaga do PDT e doutor Mário Eringer também do PDT aqui são oito cadeiras dessa coligação Newton Cardoso Júnior também entrando do MDB Fábio Ramalho e Mauro Lopes também do MDB entrando aí nessa coligação dentro dessas oito vagas na sequência aqui como suplentes Leonardo Quintão do MDB Pedro Leitão do PV Ademir Camilo MDB Antônio Andrade Saraiva Felipe também ambos do MDB e Arnaldo Gontijo do PRB ao que tudo indica o que aconteceu em Minas também aconteceu no Brasil o partido que mais perde cadeiras no legislativo é exatamente o MDB partido atual presidente Michel Temer e certamente esse alinhamento com o governo federal e o que aconteceu em 2016 para cá contribui muito para a dificuldade de reeleição dos deputados deste partido em que medida isso pode ter sido também ter tido a colaboração do fato de que não houve uma aliança entre PT e MDB como a bancada inteira federal do MDB gostaria que tivesse quer dizer o PT teria puxado esses que já tem mandato e mais do que isso né Vivian também o desempenho pífio do candidato do MDB como a terceira via nesse processo né a campanha da Dauclever Lopes com todo o tempo de televisão né ela só é similar a campanha do Meirelles também com todo o tempo de televisão e o desempenho sofrível do ponto de vista de votos nas urnas né então mostra a necessidade do partido se enquanto ele foi coadjuvante ele se deu muito bem quando ele tentou ser protagonista o resultado foi bastante aquém da força do partido nessa lista aí do MDB destacar aqui nomes tradicionais do partido como Leonardo Quintão e Saraiva Felipe deixam de se reúgir para deputado federal o desempenho também bastante fraco do vice-governador Antônio Andrade apenas 39 mil votos ele que esteve rompido com Fernando Pimentel e digamos que vão morrer abraçados com o resultado que se desenhou uma novidade entre os eleitos do MDB é o empresário Ercílio Coelho Diniz é um dono da maior rede de supermercados do leste de Minas Gerais que entra para a política e consegue já ser eleito com 119 mil votos e é a maior novidade dessa lista um perfil semelhante ao de Zema entra entra num partido tradicional mas com perfil semelhante ao de Zema sim inclusive nos discursos de tentar olhar a política com a lógica mais empresarial de resultados enfim vamos aqui para de novo abrir a tela de coligações da coligação aqui vamos para o deputado federal só atualizando aqui vamos lá próxima tela bom deixa eu só ver se está certinho está certinho aqui oito eleitos vamos lá o PSL que é o partido de Jair Bolsonaro fazendo as seis cadeiras na Câmara dos Deputados Marcelo Álvaro Antônio que inclusive foi o coordenador de campanha de Bolsonaro aqui em Minas primeiro mais votado depois Cabo Júnior Amaral delegado Marcelo Freitas Charles Evangelista e Léo Mota aparecendo aí como eventuais assim eleitos e também o Alê Silva do PSL e como suplentes ficariam Enéas Reis Dr. Itamar Romeu Borges Marcinho Racuna e também professor Lindomar e aqui deve ser imagino que general Mário Araújo não é isso? a condição de braço direito de Jair Bolsonaro em Minas de Marcelo Álvaro Antônio fez dele o deputado federal mais votado do estado nessa eleição com 229 mil votos avançando próxima página o avante com três cadeiras André Janones Luiz Tibé e Grace Elias seguidos aí por uma virtual suplência aí Fernando Borges Juninho Juninho Los Hermanos né Arnaldo Queiroz Roberto Carlos Michele Bretas e Fernando Rola vamos lá para a próxima tela é o PROS com duas vagas na Câmara dos Deputados era o Biondini aparecendo com uma delas e o Ellington Prado também do PROS aí reeleitos reeleitos né os dois seguidos aí por uma virtual suplência Dr. Newton Fabiano Caseca Gustavo Pires Wagner Júnior Neubert de Itaipé e Patrícia Magalhães avançando aqui pela bancada mineira na Câmara temos a coligação unidos por Minas com PSC PTB e PMN apresentando aí duas vagas Euclides Petersen do PSC e Zé Vitor do PMN seguidos aí pelo deputado estadual Felipe Atier Cláudio Prates Pastor Neuquíades esses dois primeiros do PTB e o seguinte do PSC ficariam aí numa suplência Ademir Santos do PSC Jorge Hilton do PSC também e Pastor Fábio Lima todos aí ficando com eventuais suplências nessa coligação Deputado Felipe Atier que também foi um nome de destaque da oposição ao governo Fernando Pimentel aqui na Assembleia mas ao contrário de outros deputados estaduais que conseguiram se eleger deputado federal ele vai ficar pelo caminho aí na suplência Vamos para a próxima aqui a coligação compromisso por Minas PHS e PRP apresentando aí como possíveis eleitos Marcelo Aro e Franco Cartafina os dois do PHS a sequência mostra Rodrigo Matos Lucas Garcia e doutor Marco Antônio todos eles do PHS também Elvis Cortes do PHS Léo Moreira e Hélio Davan todos eles do PHS Marcelo Aro teve uma polêmica durante a campanha que ele foi afastado através de uma disputa judicial da presidência nacional do PHS mas controla o partido em Minas conseguiu eleger o pai para a Assembleia de Minas e consegue se reeleger também deputado federal e é um deputado que aposta muito na vinculação com o prefeito de Belo Horizonte Alexandre Calil e tem como desafeto Vitória Medioli do atual prefeito Betim e proprietário do grupo Tempo Vamos para a próxima coligação é a coligação de nome Renovação com Patriota PTC e PMB com dois eleitos por enquanto Fred Costa do Patriota e Doutor Frederico também do mesmo partido seguidos aí por Duílio de Castro Sargento Elton os dois do Patriota e Juliano Lopes do PTC Mais um deputado estadual aí que consegue se eleger deputado federal Fred Costa Exatamente o primeiro aqui mais votado da coligação na próxima página e também ficariam suplentes Flávia Rita do PMB Roger Dantas e subtenente Barbosa os dois do Patriota Avançando aqui agora o partido novo o partido de Romeu Zema duas cadeiras por enquanto Tiago Mitraude e Lucas Gonzalez seguidos aí por Doutor Bernardo Ramos Vitor Cesarini Daniel Tinoco Doutor Carlos Eduardo Delegado Elber e Leandra Machado Aqui já caminhando para o final aqui da bancada a frente Minas Socialista PSOL e PCB uma deputada federal eleita atual vereadora de Belo Horizonte Áurea Carolina com a votação de 162.679 votos a sequência aí todos do PSOL Adriana Araújo Jorge Tânia Maria Consolação Leandrinha Duarte e também professor Valdir e Sandra Quilombola todos aí do PSOL Mauro Malco como explicar esse desempenho de Áurea Carolina que vai se tornando se consolidando como uma liderança emergente da esquerda em Minas Gerais pelo PSOL é muito interessante porque a Áurea ela surpreende a gente a cada apuração de votos não se esperava que ela tivesse tanto voto quanto teve para a vereadora e agora também esperava-se uma votação expressiva mas não do tamanho que teve a Áurea né e eu acho que o desafio dela é sustentar durante o exercício do mandato a mesma aderência que ela consegue durante a campanha eu acho que isso não aconteceu enquanto vereadora ela perdeu muito espaço e visibilidade quando assumiu a sua cadeira na Câmara de Vereadores e agora tem o desafio de tentar manter essa proximidade esse mandancial de votos estando em Brasília e não em Belo Horizonte agora sem dúvida de passagem um desafio ainda muito maior entre 513 deputados e com muito mais responsabilidade pelo mandancial de votos que ela teve ela recebeu durante a campanha apoio de celebridades né Wagner Moura gravou depoimentos pedindo votos então o desafio agora é no exercício do mandato então tentar manter a proximidade com o mandancial de votos para que se confirme de fato com uma nova liderança da esquerda do Estado e a Carolina que vai ter um grande desafio lá porque nós sabemos que esse congresso que está sendo eleito especialmente a Câmara dos Deputados tende a ser um congresso pouco afeito às questões de direitos humanos então aqueles que são eleitos com essa com essas bandeiras e a defesa das minorias e dos direitos delas vai ter um trabalho árduo não só o congresso mas também na possibilidade de Jair Bolsonaro ser eleito presidente da república essa situação ainda é mais agravante o que mostra mais a necessidade de um enfrentamento no congresso em relação a pautas que possam ser verticalizadas do executivo para o legislativo por isso um perfil igual a Áurea Carolina no momento que vai se tornando o congresso mais conservador é um contraponto fundamental para que os freios e contrapesos da democracia possam funcionar e não dê tanta liberdade ao futuro eleito com o presidente da república vamos aqui encaminhando então para a sequência das coligações agora na verdade o Podemos está fazendo uma cadeira aí na Câmara dos Deputados